A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, a aprovar, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, as ênfases para as reuniões do 1º ciclo, 2023, da prestação de contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco, e a debater com o governo do Estado a necessidade de uma política de valorização dos servidores docentes e do quadro administrativo da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos. E, se algum colega quiser votar em destacado o requerimento, por favor, solicite o destaque, que votamos em separado. O que não for destacado, a gente vota junto. Primeiro? Então, já está destacado o primeiro, a gente vota os demais juntos e depois vota em separado o primeiro, o requerimento já destacado. Requerimento 1073, de 2023, em turno único de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação o período de providências para que sejam ampliadas as medidas de proteção e segurança adotadas nas escolas da rede estadual de ensino, com desenvolvimento de ações de capacitação e de treinamento de estudantes e de profissionais da educação e da comunidade escolar para adoção de condutas e procedimentos em casos de ocorrência de emergências e atos violentos. Requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos, de número 1367, de 2023, que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de José de Jesus Brusinga Filho, ocorrida em 8 de abril de 2023. Requerimento de autoria do deputado Eduardo Azevedo, requerimento de número 1411, de 2023, é que é que seja encaminhada ao prefeito de Capitólio pedido de informações sobre os motivos do encerramento das atividades da escola municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na zona rural desse município, sobre o planejamento feito em relação aos alunos que estudavam na referida escola. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém, de número 1511, de 2023, que seja formulado o voto de congratulações com a escola estadual Raul Soares de Araguari pela comemoração dos seus 114 anos de existência. Requerimento 1527, de 2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que seja formulado o voto de congratulações com a direção da escola estadual, professora Nair de Oliveira Santana, pelo trabalho comprometido com a educação pública de qualidade e acessível a todos, que possibilitou o funcionamento da escola, professor Hélio Gomes, dentro da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC, Unidade Feminina de Belo Horizonte. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Votação em separado do requerimento 966, de 2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado manifestação de repúdio à Secretaria de Estado da Educação por se utilizar de sites governamentais criados para oferta de ensino durante a pandemia, para coletar dados pessoais de estudantes e enviá-los para empresas especializadas em publicidades por meio de tecnologias de rastreamento. conforme apurado em investigações da HRW, organização não governamental que defende os direitos humanos em mais de 90 países. Para encaminhar... Para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados presentes aqui. E bom dia, equipe UENG. Prazer em recebê-los aqui hoje na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em especial, pedi para fazer a votação destacada desse requerimento, porque eu acredito que seja uma acusação muito grave, e acusações graves nós primeiros precisamos apurar para depois aprovar aqui qualquer manifestação, seja ela de repúdio ou, se houver inocência, de congratulações. Então, quando eu encontro situação assim, eu faço representação ao Ministério Público pessoal, para que o Ministério Público apure. Se encontrou, aí nós vamos fazer aqui a nossa manifestação de repúdio. Então, por essa razão, é que eu encaminho o voto não para esse requerimento, porque eu acho prematuro acusar sem ter provas e sem que haja efetivamente uma investigação num caso tão sério como esse. Então, encaminha a votação ou não, presidente? Obrigada, deputado. O requerimento está em votação. As deputadas e o deputado que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado com o voto contrário do deputado Coronel Sandro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão, 1947, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que seja formulado o voto de congratulações com o Colégio Santo Agostinho, do Gutierrez, em Belo Horizonte, pela comemoração de seus cinco anos de fundação. Requerimento de comissão, 2067, de 2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, que seja realizada a audiência pública para debater a conscientização e prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão, 2080, de 2023, que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis, é um requerimento de autoria da deputada Luhana, que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis, pedido de informações nos termos abaixo delineados, considerando especialmente que a importância da educação municipal para o Estado é significativa, uma vez que a qualidade da educação oferecida nos municípios tem um impacto direto no desenvolvimento social, econômico e cultural de toda a região. Deste modo, solicita-se que seja encaminhado o relatório contemplando-se as seguintes informações. Qual o número de cargos vagos de professor em atuação dos anos finais do ensino fundamental do município de Divinópolis, discriminar o motivo da vacância, se o professor aposentou, se está de férias, etc. Qual o número de contratados para o cargo de professor em atuação nos anos finais do ensino fundamental no município de Divinópolis, discriminar o número de escolas municipais com professor contratado, as disciplinas que os contratados estão lecionando, cargo horário, origem de vaga, substituição, aposentadoria do professor, etc. Qual a previsão de nomeação dos professores concursados e que estão em lista de classificação do concurso vigente, que é o concurso 01 de 2017? Quatro. Considerando que as nomeações de professores da rede municipal de ensino de 2022 e 2023 se deram especificamente para os anos iniciais, não tendo sido realizada nenhuma nomeação para os anos finais do ensino fundamental 2, questiona-se qual o motivo da não nomeação de nenhum professor para os anos finais da educação municipal em 2022 e em 2023. Requerimento de comissão 2115, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhado pedido de providências para que, em primazia, o princípio constitucional da eficiência estampado no artigo 37 da Constituição Federal, seja realizada a análise dos pedidos elaborados pelo Colégio Ágap BH, nome fantasia, Colégio Ágap, com o fim de obtenção de autorização de funcionamento e credenciamento de entidade mantenedora do estabelecimento, o qual já se encontra em trâmite desde o ano de 2021, e, em razão da referida morosidade na prestação do serviço público, a instituição de ensino encontra-se impedida de oferecer o ensino fundamental 2, dos anos finais, sexto ao nono ano, e que terá que transferir os alunos que estudam no colégio desde o primeiro período, ou seja, que estão na escola há anos, e duas delas são pessoas com deficiência. Requerimento de comissão. 2.214, de autoria do deputado Bosco, seja formulado o voto de congratulações com o gerente do SESI, Senai Araxá, senhor Jefferson de Campos Cordeiro, pela parceria com o governo do Estado na formação dos primeiros 156 novos profissionais do Trilhas de Futuro em Araxá. O programa possibilitou a capacitação de jovens que agora estão prontos para enfrentar os desafios do mercado com confiança e habilidade. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como... Presidenta, eu gostaria de encaminhar a votação do 2080. Posso? Para encaminhar, deputada Lohana. Obrigada. Bom dia a todos. Tem muita gente da região centro-oeste aqui hoje, então acho que vai ser especialmente importante vocês ouvirem isso. Presidenta, a gente protocolou esse requerimento por um motivo que quase que agride o pacto federativo. Quem estava ouvindo com atenção a sua leitura, presidenta, pode ter pensado assim, por que a Lohana está solicitando informação sobre nomeação de professor na rede municipal de Divinópolis? Pois bem, gente, nós temos uma turma, uma leva de professor aprovado em concurso e o prefeito não nomeia. Enquanto vereadora, eu cobrei muito essas nomeações. E, presidenta, ele não respondia requerimentos. Eu precisei chegar ao ápice de entrar com mandato de segurança para o prefeito responder o direito de informação de um vereador, de uma vereadora. Agora, enquanto deputada, nós pedimos para o presidente da Câmara fazer esse requerimento e o presidente da Câmara ainda não recebeu resposta. Então, Divinópolis tem virado uma terra sem lei sobre a gestão da família Azevedo. E eu espero que, chegando um documento, um requerimento, com essa logomarca importante, que é a logomarca da Assembleia de Minas, com a gente representando 20 milhões de mineiros e mineiras aqui, o prefeito resolva responder quando que ele vai nomear os professores. A gente tem uma educação sendo tocada com essa logomarca aqui, tão importante, tão respeitada. Obrigada, presidenta. A gente tem uma educação municipal sendo tocada por professores contratados, que têm muita boa vontade, que têm muita vontade de estar ali, mas vários deles, igual na UENG, aprovados em concurso, aguardando nomeação. Então, é um absurdo uma situação dessas. Agride a rede municipal de educação. E a gente está usando, então, da prerrogativa dessa casa como poder fiscalizado, ou já que o município recebe repassos estaduais e federais, para saber quanto que o prefeito vai nomear. Então, eu encaminho e eu peço com muito carinho que as deputadas e o deputado votem favoravelmente por entender a seriedade desse assunto que tanto se assemelha, não é, presidenta, com o que a gente vai discutir aqui hoje. Obrigada. Obrigada, deputada. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. Volta o meu som. A gente combinou que ia suspender para as caravanas chegarem. A gente está com o plenário marcado também. Então, a gente vai esperar as caravanas. 1114, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Lohana, Macaia, Varisto, Betão e professor Cleiton. É quer que seja realizada a audiência pública para dar continuidade às discussões da quinta reunião extraordinária desta comissão que debateu os impactos do novo ensino médio para a comunidade escolar e à necessidade de sua imediata revogação. Requerimento de comissão 2166, de 2023, que seja realizado o debate público sobre a importância estratégica da Universidade do Estado de Minas Gerais para o desenvolvimento do Estado. Requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia, Varisto, Lohana e dos deputados, professor Cleiton, Betão e Cássio Soares. Requerimento de comissão 2.222, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia, Varisto, Lohana, Betão e professor Cleiton, que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Defesa do Patrimônio em Belo Horizonte, pedido de providências para que, no âmbito de suas competências, proceda às medidas administrativas ou judiciais pertinentes para garantir a integridade dos bens móveis e imóveis de que a FUCAM é hoje titular e que foram, conforme denunciada em audiência pública desta comissão, ocorrida em 23 de março de 2023, objeto de reunião entre a Secretaria de Estado de Governo, a direção da FUCAM e o empresário José Salim Matar Jr., no qual foram apresentados dados sobre esses imóveis da Fundação, incluindo sua localização e extensão. Requer ainda que sejam encaminhados os seguintes documentos. Relatório da visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ao Centro Educacional Esmeraldas, da Fundação Educacional Caio Martins, notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária desta comissão, em 23, o 3, que teve por finalidade de debater os impactos do projeto 359, de 2023, o governador do Estado, e da terceira reunião extraordinária, também desta comissão, em 27 de 4 de 2023, realizada com o objetivo de debater os impactos da proposta de extinção da Fundação Caio Martins. Requerimento de Comissão 2.224, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varisso, Lohana, e dos deputados Betão e professor Cleiton, que seja realizada a visita à Escola Estadual Santa Tereza, no município de Esmeraldas, para conhecer a instituição, as condições de oferta de ensino fundamental e médio, a gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado da Educação e o Centro Educacional Esmeraldas, da Fundação Caio Martins, e as potencialidades do seu modelo pedagógico para a região. Requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varisso e Lohana, as deputadas que subscrevem nos termos do artigo 4º da Deliberação da Mesa 2.705, de 2019, sejam informados ao secretário de Estado da Educação os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Os temas, medidas que estão sendo adotadas contra a precariedade e insegurança no que diz respeito às condições de infraestrutura das escolas estaduais da rede de ensino. quais as propostas e medidas concretas de valorização da carreira dos profissionais da educação básica da rede estadual de ensino. No âmbito da educação superior, o Engel e o Nimontes, quais são as políticas públicas incluídas? Planejamento, investimento, formação e outras ações e estratégias efetivas que estão sendo adotadas para ampliação da oferta do ensino, o aperfeiçoamento das condições de trabalho e carreira dos profissionais das universidades e a melhoria da qualidade da educação superior em Minas Gerais com as indicações de dados técnicos capazes de subsidiar a atividade fiscalizadora. Requerimento de comissão das deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Varisto e Lohana que seja encaminhada ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, tema deliberado por esta comissão, para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. No âmbito da pesquisa, de quais mecanismos dispõe hoje o governo do Estado para financiar a pesquisa científica com as respectivas ações, estratégias e indicações de dados capazes de subsidiar a atividade fiscalizadora. São esses os requerimentos que estão em votação. As deputadas compõem o coro dessa votação, as deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Varisto e Lohana. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Eu passo à presidência dos trabalhos à deputada Macaé Varisto. Bom dia. Requerimento de comissão, número 2052, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o quadro do adoecimento mental dos profissionais da educação básica da rede estadual de ensino. Requerimento de comissão, número 2053, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada com urgência a limpeza e capina da escola estadual Aires Machado, em Diamantina, visto que o terreno da escola está com muita sujeira e mato alto, comprometendo a segurança da comunidade escolar. Requerimento de comissão, número 2054, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito de Taubim, pedido de informações detalhadas sobre o recebimento e a utilização dos recursos do Fundeb dos anos de 2022 e 2023 na rede municipal de ensino. Requerimento de comissão, número 2055, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja autorizada imediatamente a contratação de professores de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistiva para atuar nas escolas da cidade de Ibiracatu e Varzelândia, visto que os alunos com deficiência estão sendo prejudicados com a falta de profissionais para o atendimento educacional especializado. Requerimento de comissão, número 2057-2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja liberada em caráter de urgência recursos financeiros necessários para a reforma geral da Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, visto que o prédio está com a estrutura física em condições precárias e com grande risco de desabamento que colocam em risco a segurança e integridade física dos alunos profissionais de toda a comunidade escolar. Requerimento de comissão, número 2058-2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as providências que estão sendo tomadas por essa secretaria, tendo em vista o risco de desabamento da Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, visto que o prédio está com a estrutura física em condições precárias que colocam em risco a segurança e integridade física dos alunos profissionais e de toda a comunidade escolar. Todos esses requerimentos de autoria da nossa presidenta Beatriz Serqueira. Ninguém para discutir. Os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Levou a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varício Luhana. As deputadas que subscrevem requerem que seja informada à mesa da Assembleia que o tema Promoção da Cultura de Paz, Proteção e Segurança nas Escolas foi escolhido por esta comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza Tema em Foco no Bienio 2023-2024 nos termos da deliberação 2783-27 de janeiro de 2022. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em 18 de maio de 2023 na condição de relatora. Eu vou compartilhar a conclusão da visita que foi realizada. Requerimento 1350 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varício, Lohano e Leninha, dos deputados Leleco e Betão, que foi a visita que foi realizada à Fundação Caio Martins, localizada na fazenda Santa Tereza, no município de Esmeraldas. Essa visita foi realizada, ela integra um conjunto de iniciativas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, convistas a debater a proposta do governo do Estado de extinguir a Fundação Caio Martins por meio do projeto de lei 359, de 2023. A finalidade da visita foi cumprida com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, podendo constatar que a Fundação Educacional Caio Martins é um patrimônio da sociedade mineira, que impactou positivamente a vida de milhares de alunos, permitiu a construção de trajetórias profissionais de sucesso e transformou a região em que se encontra. As escolas, atualmente atendidas pelo Centro Educacional de Esmeraldas, da FUCAM, apresentam trajetórias consolidadas e respeitadas no município e regiões circunvizinhas, mas atual situação porque passam de desinvestimento, dificuldades no transporte escolar e desincentiva as matrículas de novos alunos a cena para um tratamento de descaso por parte do governo do Estado, o que é incompatível com as experiências proporcionadas pela fundação e com suas potencialidades as quais ou não são conhecidas ou são intencionalmente ignoradas. Considerando não somente o que foi apurado durante a visita, mas também as informações já obtidas, essa comissão reafirma a importância da manutenção da FUCAM e seu posicionamento contrário à extinção da fundação. Propomos ainda o encaminhamento de requerimento para visita à Escola Estadual Santa Tereza, bem como do requerimento com pedido de providências ao Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Defesa do Patrimônio Público para que, no âmbito de suas competências, proceda às medidas administrativas ou judiciais pertinentes para garantir a integridade dos bens móveis e móveis de que a fundação é hoje titular. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu agradeço a gentileza de todo mundo que está aqui no auditório, da paciência de ter aguardado as votações aqui da Comissão de Educação, mas eram votações necessárias de várias lutas e batalhas que a Comissão de Educação faz em defesa da educação pública aqui do nosso Estado. Mas vamos já dar início aqui à composição da nossa mesa. Convido para integrar a nossa mesa a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Seja bem-vinda, Lavínia. Seja bem-vinda mais uma vez a estar conosco. convido o Túlio César Dias Lopes, presidente da Associação dos Docentes da UENG. Bem-vindo, Túlio. Convido o Fernando Antônio França Júnior, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado e Educação, representando o Igor de Alvarenga. Bem-vindo, Fernando. Mais uma vez também. Está sempre aqui nos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Convido a compor a mesa conosco a Sidney Aparecida, analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos. Bem-vinda também, Sidney. Convido para estar conosco o Helgo Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais, representando a subsecretária Kenia Dias Duarte, que é a subsecretária de Gestão de Pessoas, a secretária de Estado e Educação, a Helga, que é assessora-chefe de Relações Sindicais da CEPLAG. Bem-vinda, Helga. Convido para estar conosco também a Fernanda de Oliveira, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais em Divinópolis. Bem-vinda. Convido também o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, nossa querida Duny Montes e Denilson Meirelles Barbosa. Bem-vindo. Gente, não veio ninguém da Universidade Estadual de Montes Claros? É que o reitor também... Mas, na ausência do reitor, ninguém mais? Porque nós... Eu estou aqui... Ele não pediu para eu falar isso. Eu estou aqui comentando, mas nós convidamos o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Eu perguntei se não tem ninguém da reitoria ou uma justificativa que nos foi enviada. Só vai verificar. Nós também convidamos o Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado de Governo, que também não nos deu a honra da sua presença. Quero registrar que está aqui conosco o Tiago Torres Costa, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença. Quero... A gente pode chamar a representação estudantil para compor a mesa? Cadê o... Pode? Vamos convidar, então, a Paulinha, que é da UENG. E a Camila, que é da União Estadual dos Estudantes. Presentes também os servidores da saúde que atuam na Unimontes, não é? O Alvimar, Augusto e a Helena Maria Silveira. Muito bem, obrigada. Ok, então, e... registrar... O Mário, você não vai compor a mesa com a gente hoje? Não, Mário? Cadê o Mário? Você não vai compor a mesa hoje? Não? Vamos compor a mesa. O Mário, que é professor da Universidade Federal dos Valos de Equitio e Mucuri, a gente devolveu a democracia para a nossa querida universidade. Parabéns à comunidade acadêmica que fez a luta. Agora, a gente tem que fazer uma audiência de congratulações. Nós vamos propor requerimento, tanto, Lohana, Macaé, Betão, Castro. Nós vamos propor um requerimento de celebração da volta da democracia à Universidade Federal dos Valos de Equitio e Mucuri. Merece, merece uma audiência sobre isso, não é? Porque, quando a gente derrota o golpismo e os apoiadores do... Como é que chama? Aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro, tem que celebrar. Educação e golpismo não combina. E agora é o nosso compromisso da reconstrução da universidade, universidade tão importante e que foi tratada da forma que foi no último período. Mas celebremos agora com a volta da democracia. O Mário já está na mesa, mas o Mário é vice-presidente, gente, da Regional Leste do Andes, Sindicato Nacional. Por isso que ele está aqui conosco, pela representação Sindical Nacional. Mas vocês me perdoem, o nome contínuo. É tão estratégico enquanto sociedade, a luta pela democracia, golpismo e universidade não combinam. Então, tem sempre que celebrar aquilo que a gente conquista. Mesa composta, auditório lotado, o que demonstra a necessidade e a urgência desse assunto que nós vamos tratar aqui nessa audiência. É um requerimento coletivo da Comissão de Educação, aliás. A gente tem construído toda a agenda de lutas da Comissão de Educação com muita coletividade. Esse mês de maio tem sido um mês exatamente dedicado a nos somarmos à luta de todos que fazem a educação, a luta pela educação, seja educação básica, seja educação de nível superior. Então, nós estamos com agendas semanais, com várias atividades por semana da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou consultar se nós poderíamos começar dessa vez ouvindo a nossa reitora, porque eu sei que ela, em especial, tem um compromisso fora, mas conseguiu se reorganizar para nos prestigiar nessa audiência. E, na sequência, nós vamos passar para o sindicato. Pode ser? E aí nós vamos organizando aqui as nossas falas. Depois da mesa, vocês sabem que a fala é aberta para os convidados, que todos que estão nesse auditório são convidados da Assembleia Legislativa, da Comissão de Educação. E aí nós vamos fazer dessa audiência o espaço necessário para lutar pela valorização dos profissionais, da carreira docente de nível superior e do quadro administrativo. Nós precisamos avançar. É preciso fazer mais do que o que hoje existe pela nossa UENG, pela nossa Unimontes. Esse é o compromisso nosso. Então, Lavínia, com a palavra para as suas considerações. Bom dia. A mesa, na presidência da deputada Beatriz Serqueira e dos demais que assinaram este requerimento, agradecemos, em nome da gestão da Universidade do Estado de Minas Gerais, cumprimentar aqui também o deputado Cássio, o importante apoio da nossa Unidade Acadêmica de Passos também, mas da universidade como um todo. E a representação sindical, já estive, cumprimentei, pude abraçar todos os dirigentes sindicais. Uma representação que é muito importante nesse debate e que eu sei da importância dela, mas agora eu não estou aqui como dirigente sindical, estou aqui como gestora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, aproveito também para cumprimentar a representação do governo do Estado de Minas Gerais através da assessora sindical, a Elga, o Fernando Sete, que está aqui representando a educação, a professora Fernanda Bustamante, e, em especial, aqui, uma categoria das mais importantes, que ela representa toda a atividade meio da universidade e que é uma categoria na carreira que nós temos, a 15.463, aquela carreira que são dos analistas e técnicos universitários, que não têm o mesmo tratamento que os docentes têm naquela lei, que é a lei que está em vigor, que é a lei da nossa carreira. Existem pessoas que acham que a universidade não tem uma lei de carreira. Tem, sim. Mas também, e essa é uma oportunidade que, com certeza, estará aqui muito bem apresentada pela representação sindical da Duni Montes e da Dueng sobre as prospecções que essas entidades e a categoria imaginam que possam ter. Mas qual é aqui a nossa posição como gestora da Universidade do Estado de Minas Gerais? É uma universidade estadual de formação muito recente, embora criada em 1989. E, muitas vezes, e isso é justo, a gente fazer essa marcação, nós temos pessoas que estão integrando a carreira, tanto docente, técnica não, porque o último concurso para a TEC foi em 2003 ou 2006, tem muitos anos, mas, para docente, nós demos posse na nossa gestão com o professor Tiago aqui, nosso vice-reitor, ele está aqui, a gente trabalhou muito e, com a ajuda de muitos dos docentes que aqui estão presentes, nós fizemos concurso para mais de 500 vagas. na verdade, todas aquelas pessoas aprovadas dentro do número de vagas foram nomeadas. Não existe nenhuma vaga que foi colocada em concurso e que as pessoas não foram nomeadas. Mas nós já tivemos aqui no dia 12 de abril e foi colocada a questão de que existem excedentes que estão atuando como convocados pela lei 10.254, que caiu aquele artigo, não é mais designado, é convocado, e que pleiteiam que sejam nomeados também nessas vagas para as quais eles estão trabalhando. E aí, a gente sempre traz o pedido e o esclarecimento. Eu estou falando daquelas pessoas que passaram para além das vagas. Nós trazemos o esclarecimento de que nós tivemos, inclusive, quando os concursos saíram, foi para em torno de 300 vagas e tivemos a possibilidade, em agosto de 2021, de mais 180 nomeações para além das vagas, fazendo um estudo de que aquelas pessoas estavam nomeadas, elas estavam trabalhando em possíveis vagas para a nomeação. A nomeação é uma prerrogativa do governo do Estado. Nós, como dirigentes da universidade, encaminhamos as demandas. E essa não é a única pauta que nós temos discutido com a CEPLAG, encaminhado ao Comitê de Finanças, porque as questões, todas elas passam pelo Comitê de Finanças, que nós não temos assento neste comitê, não é assim que ele é instituído, ele é um comitê que analisa todas as demandas de todo o Estado de Minas Gerais, inclusive a da universidade. Então, naquela perspectiva, nós sempre dizemos, todas as vagas que foram colocadas em concurso, as pessoas que foram aprovadas dentro do número de vagas foram nomeadas. Eu vou dar posse a segunda-feira a duas pessoas, porque duas pessoas lá pediram exoneração e, automaticamente, essas duas pessoas vão tomar posse, porque foram nomeadas pelo governador. Ponto. Isso é uma parte. Mas nós temos um concurso em aberto, que é o concurso da área de saúde, aberto porque já foram homologados os resultados e as nomeações não aconteceram. E não aconteceram porque nós encaminhamos a solicitação para nomeação, mas, neste encaminhamento, nós demonstramos que, como é sempre dito, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, a vacância pode ser substituída para um concurso, mas não pode ter impacto financeiro. Então, nós encaminhamos as solicitações e, para não ter impacto financeiro, nós sabemos que ficaríamos, inclusive, encaminhamos com todas as possibilidades de nomeação, que são os professores aprovados na área de saúde de passos. E a CEPLAG está em análise, nós estamos em discussão com a CEPLAG, porque aplicar o não impacto financeiro significaria um professor de 40 horas, eu dispensar dois de 20 para ele assumir 24 horas, isso, inclusive, do ponto de vista da legislação educacional, o LDB, isso não se aplica. A LDB, ela diz que pelo menos 50% da sua carga horária tem que ser dedicada à pesquisa, à extensão, a outros projetos que não seja sala de aula. Então, esse é o elemento muito difícil que nós acreditamos que vamos chegar a bom termo, que nós temos trabalhado com a CEPLAG, principalmente com a secretária Luísa, nós encaminhamos para ela e nós estamos aguardando a continuação, porque são questões que a universidade não sobrevive dentro desse marco do quanto que um professor nomeado custa, quem que eu vou dispensar ali. Nós sabemos aqui, todos os professores que fizeram o concurso de 2018, que estão aqui presentes, sabem que dessa forma também aconteceu ali em 2014, que foram nomeados em 2017, sabem que dessa forma que tem a nomeação, porque depois de 2015 nós estamos acima dos limites prudenciais da LDB. Então, essa é uma questão que nós precisamos de encontrar alternativas. Acho que uma outra questão que eu sempre digo, e eu acho que o parlamento e essa comissão, ela é muito importante, porque ela tem pautados nos debates, que é a questão da carreira da universidade, que nós também já levamos isso para a gestão superior através do conselho universitário, que é a dedicação exclusiva. Todas as universidades públicas as pessoas fazem concurso, na sua maioria das vezes, 95%, 99%, talvez não saberia dizer em termos de número, para ser um profissional com dedicação exclusiva. mas, na UENG e na Unimontes, essa é uma questão que demanda concessão. E, do ponto de vista da interpretação da advocacia geral do Estado, essa concessão não pode ser dada, porque ela seria a vantagem remuneratória, e aí, com isso, nós temos uma dificuldade muito grande. Então, eu olhei aqui para o meu relógio, eu já falei quase dez minutos, o nosso recado aqui é para continuar, e eu acho que essa movimentação aqui é muito importante, a Lei 15.463, lógico que é uma lei que fala da carreira, a origem de alteração da carreira, ela é sempre do executivo, é uma prerrogativa dele, mas, quem sabe, a gente consiga, lá na 15.463, ao invés de colocar a dedicação exclusiva como uma concessão do Conselho Universitário, pudesse ser colocado como uma opção do professor. E, principalmente, em relação aos técnicos administrativos, nós, recentemente, encaminhamos um ofício ao presidente da Assembleia, deputado Tadeu, pedindo o apoio a que o projeto de lei que trata da promoção automática de escolaridade dos servidores técnicos e universitários e analistas universitários seja equiparado com o que se faz para o professor. Quando o professor termina uma qualificação, ele tem uma titularidade alcançada ali, no mês seguinte, ele consegue a promoção. Os nossos servidores técnicos administrativos não conseguem isso. E uma questão que ontem estávamos comentando, que, às vezes, fica muito triste e vergonhoso, abrirmos um processo seletivo para a contratação de um servidor analista, técnico universitário, corrijo, e colocamos lá a remuneração dele menor que o salário mínimo. Só não ganha menos que o salário mínimo, porque é proibido ganhar menos que o salário mínimo. Então, assim, são questões que a gente precisa também olhar no conjunto da categoria. Trabalhadores, somos todos nós, a universidade, ela precisa do docente, mas ela também precisa do técnico administrativo. Então, hoje, como a pauta é esta, eu pediria, sim, eu peço desculpas, já conversei com a professora Beatriz, deputada, que esse fórum que eu estou indo agora participar em Rio Verde, ele foi marcado há dois anos atrás, e o convite para essa audiência chegou na sexta-feira. Então, eu já tinha comprado a passagem, que eu estou indo para a Goiânia, e isso é em Rio Verde, que começa hoje à noite, que é o reitor também da Unimontes, também está nessa viagem. Então, é isso que eu quero me pedir para sair, mas, lógico, eu não ia deixar aqui esse lugar sem uma representação. e tanto eu quanto o professor Tiago estamos, nós vamos pegar o voo agora às meia-dia, meia-dia, então, em Confins, e, diferente da outra vez, eu brinquei aqui que eu ia de avião até o aeroporto, eu não tenho avião, eu vou de carro mesmo, e eu espero chegar lá a tempo para despachar minha mala, que eu tenho que chegar com uma hora de antecedência, até 11h30, até 11h30. Aí, o que nós convidamos na linha de sucessão é o nosso chefe de gabinete, o Raoni Bonato, que vai sentar aqui, mas eu estou aqui com a nossa pró-reitora de pós-graduação e extensão, nossa pró-reitora de pós-graduação e extensão e nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, além do Rafael Maia, que são da gestão que podem ajudar e contribuir nos debates. eu desejo que vocês realmente alcancem a meta pretendida, mas, principalmente, deixo como última palavra aqui que os deputados apoiem o projeto de lei que altera a questão da promoção por escolaridade dos servidores, analistas e técnicos administrativos. Me desculpe, porque eu nunca faltei a essa audiência e hoje eu sinto não poder continuar aqui com vocês. Obrigada. Sim? Nós que agradecemos, Lavina, e você não faltou, você veio à comissão. Muito obrigada. Registrar a presença, também autor do requerimento que deu origem a essa audiência, o deputado professor Cleiton, que é presidente da Comissão de Cultura aqui da Assembleia Legislativa. Vou passar as considerações à deputada Lohana. Bom dia a todos, bom dia à nossa presidenta, bom dia à reitora, Lavina, professora Lavina, bom dia ao movimento estudantil presente, organizado, na luta, bom dia aos nossos professores técnicos e a todos que estão na luta pela valorização da UENG e da Unimontes. Gente, eu acho que hoje vai ser um dia de a gente esclarecer e colocar alguns pingos nos is e entender algumas situações. Porque eu não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu estou, mas a sensação que eu estou é a de que o governo se esquiva de dar respostas. Nós temos aqui a resposta a um requerimento que a Comissão de Educação fez. Esse requerimento rodou muito, não é, Aline? Cadê a Aline, professora? Esse requerimento rodou muito, não é, Aline? É uma resposta muito estranha, que é uma resposta em que a CEPLAG joga para o colo da UENG e passa a sensação de que as nomeações não estão acontecendo, que a UENG não quer. Nós perguntamos quando que aconteceria a nomeação de alguns editais, editais lá de 2019. A resposta da CEPLAG foi, para quem não recebeu esse requerimento no WhatsApp. Esclarecemos que cabe à Universidade do Estado de Minas Gerais a realização do pedido pela nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo edital número 2 de 2019, que encontra-se vigente. Essa secretaria analisará os pleitos e submeterá à deliberação do Comitê de Orçamento e Finanças. Quem fica com a sensação de que o que a CEPLAG está falando é que a UENG não pediu nomeação nenhuma? Eu fico, mas alguém fica? Pois é, a sensação que passa é um pouco essa. E aí a gente sabe que não é essa a situação atual, porque eu converso bastante com várias pessoas que estão trabalhando na UENG e a gente sabe que a reitoria hoje passa o dia fazendo conta para tentar fazer nomeações que não tenham impacto orçamentário dentro da lei de responsabilidade fiscal para atender o que o governo Zema pede. Porque só não tem lei de responsabilidade fiscal, gente, para criar cargo no governo para quem perdeu a eleição. mas, para nomear a professora, a lei de responsabilidade fiscal é implacável. Então, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento a isso, porque, novamente, a gente percebe que a lei de responsabilidade fiscal segue dura com a educação, segue dura com a saúde, mas não é dura para abarcar os amigos da majestade. Então, a gente percebe que existem situações muito sérias e algumas que estão postas em lei. Por exemplo, eu não sei se todos os presentes sabem, ou se o mesmo governo sabem que, desde que várias unidades foram estadualizadas, especialmente nos anos 2000, nenhum cargo foi criado em lei para a UENG. Então, a gente assume, por exemplo, a unidade de Divinópolis com aquele monte de curso em todas as áreas de conhecimento e não cria um cargo em lei. Não cria um cargo em lei para professor, não cria um cargo em lei para técnico administrativo. A gente tem o mesmo número de cargos previstos em lei que a gente tinha no início dos anos 2000, sendo que a UENG cresceu. Se eu não me engano, hoje nós tratamos de 19 unidades. Me corrijam se eu estiver errada. 20 unidades. Então, hoje nós tratamos de 20 unidades. A universidade é imensa, é majestosa. E agora eu uso a palavra majestade no bom sentido da palavra. Mas ela é essa coisa maravilhosa e a gente não criou um cargo em lei. Então, como que isso para de pé? Não tem como parar de pé. outra situação que a gente tem é que há unidades em que até o diretor é contratado. Eu sempre falo isso aqui e eu vou falar enquanto não resolver. A unidade de Abaeté não tem um professor nomeado. Abaeté, gente, até o professor, até o diretor é contratado. Um diretor muito competente, inclusive, muito trabalhador, muito empenhado, que faz até leilão de porco para construir biblioteca lá. Mas a gente sabe que a situação não deveria ser assim. Esses professores deveriam ter o seu cargo seguro, com estabilidade e a dedicação exclusiva que a Lavínia pontuou também e que, ao contrário das universidades federais, a universidade do Estado tem que ter uma concessão. Então, gente, eu preciso fazer essa defesa pública porque a gente sabe que há interesse, sim, da UENG em nomeação. A gente sabe que há alguma tentativa sendo feita pelos deputados da base do governo que são mais moderados para que a gente consiga fazer essas nomeações. Acredito que tem nomes aqui mais aptos a falar sobre isso do que eu, mas eu acho que é importante dizer que é, sim, interesse da UENG em nomeação. E essa resposta que a CEPLAG manda para a gente é uma resposta que desrespeita à luta e às horas de trabalho que as pessoas que estão no gabinete estão fazendo todo dia para tentar fechar a conta e atender lei de responsabilidade fiscal baseada em horas, sendo que não é isso que a lei prevê. A lei de responsabilidade fiscal baseia-se em recurso financeiro. Não se baseia em horas. E a CEPLAG criou uma métrica que não existe, que não está prevista em lei na grande república da cidade administrativa governada pelo Romeu Zema. Então, a gente precisa tratar disso aqui hoje com seriedade, porque é uma resposta que traz uma situação diferente da que a gente encontra de fato, que é o momento em que a UENG está na luta pelas nomeações e a CEPLAG, pelo contrário, fecha as portas. A gente entende que essa discussão é muito importante quando a gente considera especialmente o cenário histórico que eu trouxe. Nenhum cargo criado em lei desde que todas as unidades foram absorvidas. Isso é pedir para dar errado. Alguém discorda que isso é pedir para dar errado? É lógico que é pedir para dar errado. Então, a gente cresce a universidade e a gente não cria um cargo. Então, nós precisamos lutar para que o governo envie para essa casa a proposta de alteração legislativa, aumentando o número de cargos da UENG. É isso que a UENG quer, é isso que a UENG merece. Não adianta construir laboratório milionário com dinheiro da Vale. A gente acha bom, vai ser bom para os professores da aula, vai ser bom para os alunos estudarem, vai ser bom para a pesquisa. Mas quem vai fazer pesquisa e ensina e extensão lá dentro? Quem vai fazer pesquisa e extensão se o professor não for nomeado? A unidade de Vinópolis está linda. Preciso falar isso para o nosso vice-reitor. Onde que o Tiago está? Ah, o Tiago saiu. Mas eu deixo isso para vocês do gabinete. A unidade de Vinópolis está ficando linda, gente. Uma maravilha. As obras. Quem vai fazer pesquisa e extensão lá dentro? Porque o laboratório vazio não atende ninguém. Como é que os alunos vão fazer iniciação científica, projeto de extensão, prestar serviço para a comunidade, porque é para isso que a universidade pública foi pensada? Como é que isso vai acontecer? Então, eu entendo que se a gente não passar a perceber a necessidade principal que é a ampliação do número de cargos em lei e que vai resolver para que a reitoria não precise ficar fazendo continha com base em hora, que não é o que está previsto na lei de responsabilidade fiscal, pouco vai se avançar. Então, eu deixo esse apelo aqui. Acho que é importante a gente caminhar nesse sentido. Tenho certeza que as deputadas que estão aqui vão acrescentar muito à discussão, porque conhecem muito de perto a realidade da instituição. Agradeço a presença do deputado Cassio também. Acho que ele pode trazer boas notícias de articulação com o governo. E eu quero dizer a todos vocês o nosso compromisso. A Comissão da Educação é muito comprometida com a UENG e com a Unimontes. Os deputados e deputadas que aqui estão são comprometidos com a luta de vocês. Eu também vou precisar me retirar, gente, porque há quase quatro meses atrás, eu falei dois meses aí embaixo, mas minha equipe me corrigiu que foi quase quatro. Eu consegui uma agenda muito disputada e essa agenda está marcada 11 horas. Então, minha equipe vai estar presente aqui acompanhando, não vai ser uma agenda demorada, é muito provável que eu volte, mas eu vou precisar sair e retorno assim que eu conseguir acabar. Presidenta, muito obrigada pela exceção da palavra e eu desejo que seja uma manhã muito produtiva para que a gente fale dos problemas reais que passam com soluções reais pelo aumento do número de cargos em lei. Obrigada. Obrigada, deputada. Quero convidar... Cadê o Raoni? Cadê o Raoni, que é o chefe de gabinete da... Ah, está bem. Eu chamo ele daqui a pouco, então, para ele compor a mesa conosco. Eu vou passar as considerações, então, do Túlio César Dias Lopes, que é presidente da Associação dos Docentes da UENG. Bem-vindo, Túlio, mais uma vez. Gente, quando vocês quiserem falar, vocês podem... Obrigado, deputada. Primeiro, cumprimentar toda a mesa presente aqui, pessoa da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Agradecer novamente a oportunidade de construir essa audiência pública para discutir questões relacionadas aos docentes administrativos da UENG e da Unimondes. Agradecer também a presença do deputado Cássio, os demais deputados, o Lohano, que teve que se ausentar, Betão, deputada Macaec, deputados que têm compromisso com as duas universidades estaduais mineiras, UENG e Unimondes. Dizer que estamos aqui com uma caravana de Divinópolis e Cláudio, parabéns aí para o pessoal que participou, muito importante. Também uma caravana de Carangola, pessoal de Birité, campanha, docentes das unidades aqui de Belo Horizonte, faculdade de educação, pessoal da Escola de Design, Escola de Música, também docentes aqui de João Molevade, Diamantina, Barbacena. E nós temos mobilizações em todas as unidades da UENG neste dia 24, um dia de luta em defesa da nossa carreira, em defesa dos docentes, dos técnicos administrativos, e que têm a participação e o apoio do Movimento Estudantil. Agradeço muito a presença do Movimento Estudantil, Diretora Central dos Estudantes. Construímos esse dia de lutas aqui no Estado de Minas Gerais, em conjunto com a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, está aqui na pessoa do Edenilson, do Wesley, salão de palma para o pessoal de luta, da Adoni Montes. Temos a presença aqui da representação dos técnicos administrativos da UENG e da Unimontes também. Ainda não tem um sindicato, desde já, deixar à disposição a do UENG, a da Unimontes, o Andes, para construir o sindicato dos técnicos administrativos, fortalecer nossa luta, que é uma luta em conjunto em defesa da universidade pública, gratuita, popular, de qualidade, que é a UENG e a Unimontes. Parabéns aí, pessoal, dos técnicos administrativos que seguem na luta, mesmo recebendo abaixo do salário mínimo. Isso é um destaque. Está aí o Betão, que é da Comissão do Trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Nós temos que pautar isso. Betão, uma situação muito complicada. O deputado Cleito também sabe dessa situação. Além dos piores salários, a ausência de um plano de carreira, poucos concursos públicos, somente cerca de 90 técnicos administrativos efetivos do quadro da UENG hoje. Nós precisamos de cerca de mil técnicos administrativos, a maioria situação de precarização do trabalho. Então, nós repudiamos essa política, que é uma política neoliberal e que vem se transformando na política de Estado aqui em Minas Gerais, a precarização do trabalho, tanto os técnicos administrativos e, no caso dos docentes das universidades estaduais mineiras, nós recebemos, o professor Daniel Braga já fez um estudo, deve apresentar aqui ao termo das exposições, nós recebemos o pior salário do Brasil, das universidades públicas, mesmo com um quadro docente qualificado, a maioria com doutorado, com mestrado, e que hoje nós recebemos os piores salários. E, além da questão salarial, que nós temos uma defasagem em torno de 67%, nós colocamos nosso material de divulgação 65%, mas corrigindo 67% que nós perdemos, nosso salário vem diminuindo ao longo do tempo aqui na UENG, além de não ter aumentos reais, apenas alguns reajustes, nosso salário vem diminuindo com essa perda inflacionária acumulada em 67%. Só para a gente ter uma ideia, o atual governador aumentou o salário dele em 298% dele e seus secretários. Para o governador, não tem lei de responsabilidade fiscal, o impacto é reduzido, mas, no caso, os docentes das universidades estaduais mineiras, nós acumulamos em 67%. Além dessa questão salarial, e hoje nós lutamos para que tenha um reajuste efetivo, o governo ainda não apresentou uma proposta, sinalizou com uma proposta de 5,8%, aí é um absurdo, para o governador é 298%, para os servidores públicos estaduais é 5,8%, talvez a educação básica é 12%, nós vamos reivindicar também que sejamos contemplados, pelo menos acima do índice inflacionário de 2022. É uma situação muito complicada a questão salarial e tem uma situação da nossa carreira, que é o ponto central da nossa luta, nós fizemos uma greve de 112 dias em 2016, que é a incorporação de todas as gratificações ao nosso vencimento básico. Isso tem um impacto tanto quando os docentes pedem licença médica, quanto também na aposentadoria, e nós lutamos pelos nossos direitos previdenciários. É uma questão estratégica da nossa carreira. E nós devemos pensar estrategicamente, não podemos pensar de uma forma muito mitigada, reduzida, como vem sendo discutido por parte do governo e seus representantes sobre o impacto, dizendo que o impacto, que caso tenha aumento, caso o governo atenda nossas reivindicações, terá um impacto, e isso não é possível devido à lei de responsabilidade fiscal. Olha, o impacto da universidade nas cidades, em diversas regiões mineiras, a universidade atrai investimento com ensino, pesquisa, extensão, trabalha na perspectiva da formação humana, na formação profissional, as pesquisas colaboram para o desenvolvimento econômico, para a integração regional. tem diversos estudos que apontam que um professor, uma professora com dedicação exclusiva, desenvolvendo atividade de ensino, pesquisa e extensão, contribuem diretamente para o desenvolvimento socioeconômico daquele município e daquela região. E nós reivindicamos a dedicação exclusiva, que na maioria das universidades públicas brasileiras, é uma pauta que já foi equalizada. Nós tivemos nas atividades do Andes, Sindicato Nacional, está aqui representado pelo professor Mário Mariano, e na maioria das universidades públicas, essa pauta de dedicação exclusiva já foi equalizada, é até um dos critérios para o ingresso na carreira docente de diversas universidades públicas. E é uma questão estratégica, devemos pensar estrategicamente. Felizmente, os sucessivos governos, em especial o governo Zema, vêm sucateando nas universidades estaduais mineiras e não garantindo aquilo que está previsto na Constituição Federal, que é a autonomia universitária. E quando a reitoria aqui vem apresentar as contas, os limites, nós devemos estar atentos que, em uma questão clara, nós não temos assegurado a autonomia universitária de gestão dos recursos. O financiamento da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Unimontes chega em torno de 0,4% do orçamento do governo de Minas Gerais, governo que não valoriza o ensino superior e as universidades públicas. Além da situação da educação básica, que já foi tema de diversas audiências aqui, a Beatriz, como foi representando o sindicato, sempre pauta essa questão da educação básica. Mas chegou em uma situação muito complicada. Alguns docentes já desistem, de trabalhar na UENG, alguns docentes, Beatriz, demais deputados, deixam de pedir licença médica. Algumas professoras até licença maternidade, porque o impacto no salário é gigantesco. O impacto na vida das pessoas é cada vez mais complicado, a situação que nós estamos vivenciando aqui na UENG. E também na Unimontes, depois vai apresentar os dados da Universidade Estadual de Montes Claros. E a nossa reivindicação é muito justa. Nós fizemos uma greve de 112 dias, hoje estamos fazendo uma paralisação, e nossa categoria tem disposição para lutar, em defesa dos nossos direitos, nosso plano de carreira e para a valorização dos docentes, em solidariedade com os técnicos administrativos, com os estudantes. Nós não estamos lutando por uma pauta corporativa específica da categoria docente. Estamos lutando em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais. Outras pautas também devem ser reapresentadas. Olha, uma situação que nós temos na UENG em Unimontes, professores que querem a abertura de um edital para garantir a extensão da jornada de 20 para 40 horas. Olha só, as pessoas querem trabalhar mais, querem dedicar mais a universidade e a COFIM, um órgão do governo, não autorizou a abertura de novos editais. É uma reivindicação histórica e está presente também na nossa pauta de reivindicações. Foi apresentada na greve de 2016, na greve de 2018. Existe essa possibilidade, o impacto é praticamente zero. Se for estudar os impactos, 0,01%. Em alguns casos, não tem impacto direto, pode ter impactos no futuro, na previdência, que é uma discussão que nós devemos estar atentos. A pauta também que foi apresentada da incorporação, ela prevê, já está prevista no acordo de greve, o acordo de greve tem uma decisão judicial favorável, os governos não cumpriram esse acordo de greve e nós vamos acionar também o poder judiciário. Temos aqui o espaço na Assembleia Legislativa, mas vamos acionar também o poder judiciário para tentar garantir o mínimo. Nós estamos lutando aqui pelo mínimo, porque é a valorização profissional, é a nossa carreira e questões que, na maioria, repetindo, sublinhando, as universidades brasileiras já estão equalizadas. Não é mais possível que o governo venha apresentar o mesmo argumento de sempre, o mesmo argumento de sempre, que é o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, sendo que o governo não tem as finanças muito claras, muito transparentes, diversos outros sindicatos já apresentaram essa questão. E como que, para o Zema, não tem nenhum impacto o aumento de 298% e para os demais servidores tem um grande impacto? Como que, para o governo Zema e seus secretários, 298% não significa nada, não tem impacto nenhum na lei e para conceder a extensão da jornada de trabalho, tem um grande impacto, vai atrapalhar e pode até gerar uma improbidade administrativa do governo Zema. Acho que o governo Zema não tem compromisso social, não tem compromisso com a educação pública no nosso estado. Era interesse desse governo privatizar as universidades, depois que ele percebeu que não podia fazer isso, vai tentar sucatear cada vez mais e buscar outras formas de avançar no processo de privatização, de mercantilização da educação. Pessoal, as unidades acadêmicas da UENG, onde estão estabelecidas, contribuem muito para a cidade, formam diversos professores no campo da licenciatura e profissionais de diversas áreas. A UENG é fundamental para o estado de Minas Gerais, que tem muitas universidades federais, mas é o estado que tem 853 municípios. A UENG está presente em 16 municípios, nós reivindicamos a expansão com qualidade da UENG e nessa expansão tem uma situação muito complicada, que é a criação de novos cargos, que é uma demanda que passa pelo Poder Executivo e pela Assembleia Legislativa. Nós temos vagas, a reitora colocou essa questão das vagas, mas nós sabemos da necessidade imediata de novas nomeações. pessoal de passos, concursos na área de saúde, estamos em um período pós-pandemia, fizeram um concurso, foram aprovados em primeiro lugar e não foram nomeados. A realização de novos concursos não significa novas nomeações. e tem diversos docentes, cerca de 100 docentes, que estão trabalhando na sua mesma vaga no seu cargo, no seu cargo, em diversas situações específicas e que não foram nomeados. Nós reivindicamos, conseguimos 180 nomeações, mas é necessário mais 100 nomeações dos concursos anteriores de 2018 e 2019. E é uma luta imediata, que tem um impacto positivo na vida da universidade, consequentemente, o impacto também no desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais. Só ainda mais uma questão, além dessa questão do salário, nós temos a dedicação exclusiva, que foi aprovada no Conselho Universitário e não foi implementada. A Duny Montes tem uma situação específica da dedicação exclusiva, no caso da UENG, que foi aprovada no Conselho Universitário, a prova cabal da inexistência da autonomia universitária. Nós discutimos aqui em uma audiência sobre a reforma administrativa sobre a importância da autonomia universitária, que é uma pauta estratégica para a nossa categoria. Sublinhando, a pauta de reivindicação foi motivo até dessa audiência aqui da incorporação das gratificações ao vencimento básico, ela é fundamental para a nossa carreira. Fundamental, já tem projetos de lei, já tem uma resolução da justiça sobre essa questão e nós queremos saber, está aqui os representantes do governo, infelizmente, não veio o secretário do Estado da Educação, nem a secretária de Planejamento, nós queremos saber, terminando, o representante do governo, qual é a perspectiva dessa questão da incorporação das gratificações ao nosso vencimento básico, que é fruto do acordo de greve e é fruto de uma reivindicação histórica da nossa categoria, nós queremos saber qual a resposta clara, objetiva do governo e que não seja a mesma resposta de sempre, que é apenas a questão do impacto financeiro, qual é a resposta do governo para essa reivindicação. E dizer, finalizar aqui, Beatriz, que nós demonstramos hoje uma paralisação, paralisação em todas as unidades da UENG, que tem docentes paralisando as atividades, algumas unidades 100% de paralisação, Carangola, Diamantina, outras universidades, nós teremos aulas públicas hoje à noite, como a situação de Passos, Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Passos no Sudoeste e também Barbacena, no Campo das Vertentes. Nós estamos mobilizados e vamos seguir nossa pauta de luta nos marcos da Semana Nacional de Luta de Mobilização do Andes Sindicato Nacional. Estamos cumprindo aqui nossa agenda e estaremos realizando hoje à tarde uma manifestação aqui na Assembleia Legislativa em defesa das universidades estaduais mineiras. Viva a luta dos trabalhadores, educação, até administrativa, dos docentes e do Movimento Estudantil. Obrigada, Túlio. Registrar também conosco a deputada estadual Bela Gonçalves. Gente, só para as pessoas... Eu vou passar agora para... Nós vamos ouvir a Duny Montes para ouvir as duas entidades sindicais e o Denilson Meirelles Barbosa, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Mas estou aqui com a tabela Eu gosto de andar com essa tabela porque as pessoas não acreditam. Por isso que eu sempre ando com a prova. Eu só quero mostrar antes e o Denilson de passar a palavra. Aqui, professor de educação superior. Se o professor da UENG e da Uny Montes faz 20 horas, o vencimento básico dele, se ele tiver... Ele tem que ter ensino superior acumulado com pós-graduação. Então, Minas Gerais paga a um professor de nível superior. que, no mínimo, tem que ter pós-graduação, R$ 974,74. Eu nunca esqueço dos centavos, porque eles são muito importantes. Agora, se nós falarmos de um professor de 40 horas, superior acumulado com pós-graduação, R$ 1.949,47. Essa é a realidade da profissão docente de nível superior em Minas Gerais. R$ 1.948,47, se for 40 horas, R$ 974,74, se for 20 horas. Esse é o vencimento básico. Essa é a tabela de salário. Daqui a pouco eu falo do quadro administrativo. a gente tem que mudar essa realidade. Isso é só isso. Eu ando com essa tabela porque é tão inacreditável. Porque é inacreditável. Porque, se adoece, se está de licença maternidade... Não vou pegar a doença, vou pegar a professora de nível superior que está de licença maternidade. Ela perde todas as gratificações dela. E, se ela é uma professora de 20 horas, ela vai receber por seis meses R$ 974,74. Essa é a nossa realidade. Vou passar agora para o nosso presidente, Adoni Montes, com a palavra, para as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deputada Beatriz, colegas aqui da mesa, Túlio, companheiro de luta pela Dueng, Mariano, que está aqui com a gente do Andes Nacional, demais deputados e deputadas, deputada Bela, que esteve na Unimontes recentemente com a gente. Saudação aos meus colegas da Unimontes, aos meus colegas da Dueng, o pessoal da saúde que está aqui, na pessoa do Alvilmar. Eu quero começar dizendo o seguinte, por que nós estamos aqui mais uma vez e estaremos mais outras vezes. Nós fizemos uma greve na Universidade Estadual de Montes Claros em 2016, uma greve de quatro meses, professores, estudantes, servidores. Quatro meses em greve, sem arredar o pé. Em 2018, fizemos uma outra greve, três meses, sem arredar o pé. e a greve do ano passado. Mais 30 dias em greve. A nossa luta tem sido constantemente uma luta demorada, difícil, cada vez mais difícil com o governo Zema. nós temos um acordo que foi feito na greve de 2016, foi judicializado esse acordo entre os sindicatos e o governo. Esse acordo não foi cumprido. O governo continua se negando a cumprir esse acordo e nós temos desse acordo três questões fundamentais que amenizaria os problemas, vários problemas na universidade. Amenizaria, não resolveria totalmente, mas amenizaria. Um deles é a incorporação das gratificações ao nosso vencimento básico, que é esse vencimento que a professora deputada Beatriz acabou de ler para vocês. é esse o vencimento básico. Um professor de ensino superior, quatro anos de graduação, dois anos de mestrado, mais quatro de doutorado, provavelmente mais um de pós-doutorado, etc., entra, inicia a carreira docente ganhando menos de um salário mínimo na universidade pública do Estado de Minas Gerais. É essa cantiga que falamos para os secretários o tempo inteiro, em todas as reuniões, e eles não se comovem com isso, ninguém do governo se comovem, ninguém do governo se comovem com isso, isso não é motivo de comoção, porque a leitura é técnica, nós não podemos aumentar um real na folha de pagamento se hoje um servidor, um servidor da universidade, um servidor, o Alvimato, aqui, que trabalha no hospital universitário, um técnico, se ele escorregar no corredor, como disse o Romulo, ele quase perde seu dia de trabalho, porque chegou um minuto atrasado para assinar o ponto dele. ou seja, a situação é difícil para os técnicos, nós temos uma defasagem na universidade técnico-administrativa, os nossos departamentos, todos eles, são hoje preenchidos com estudantes que recebem um valor em bolsa para poder fazer trabalho administrativo nos departamentos, porque não tem funcionário na universidade. há muitos anos que não tem concurso, e, quando tem um concurso, o salário é completamente defasado. Então, veja, a incorporação das gratificações do PodGIS e da GDPES solucionaria vários problemas para os docentes da universidade. Primeiro, porque são dois penduricares que, se nós afastarmos para estudar, para qualificar, a gente perde, se não totalmente, parcialmente. Se a gente adoecer, a gente perde. Então, nós temos um número grande de professores trabalhando sem poder tirar licença para não perder o seu vencimento, para não perder a gratificação, que é o que dá um salário melhor, é a gratificação, mas, ela retirada, a gente fica com o básico mesmo. E, para a aposentadoria, nós temos professores que, em condições de aposentar, não se aposentam por conta disso. Imagina você se aposentar e ter que perder praticamente 40% do seu salário. Perder. Você se aposenta para morrer a míngua. Isso também não comove o governo. Não comove ninguém do governo, infelizmente. Nós temos um problema, a professora Lavínia colocou aqui, o Túlio recolocou o problema da dedicação exclusiva nas universidades. É outra questão que não passa pela inteligência de governo, não passa pela inteligência de governo, o fato de que as universidades públicas precisam ter um corpo docente qualificado e com dedicação exclusiva. A Universidade Estadual de Montes Claros tentou contornar isso, passando, na última, na reformulação do regimento interno da universidade, que é deixar de ser concessão e passar a ser regime de trabalho. Esse documento vai chegar aqui, a Assembleia. tem que ser regime de trabalho, você resolve o problema. E outra, hoje é concessão, nós temos em torno de quase 50 professores, 47 professores que tiveram dedicação exclusiva aprovadas em 2016 pelo Conselho Universitário, essas dedicações foram publicadas no Diário Oficial e não foram pagas até hoje, o governo se recusa a pagar, estão publicadas, se recusa a pagar, dedicação exclusiva. Veja, impacto, é o impacto, é o impacto. Então, eles não olham justamente o impacto na saúde dos professores, o professor tem que morrer trabalhando porque não pode se aposentar, porque não consegue viver com a aposentadoria de trabalho de anos. Então, nós temos essa ingerência da CEPLAG, nos conselhos das universidades, nós já discutimos aqui na última audiência, é uma ingerência que não pode ocorrer, não se pode atravessar a autonomia universitária nesses termos, impedir um Conselho Universitário de aprovar aquilo que é da competência única e exclusiva de um Conselho Universitário, que é o que caracteriza a autonomia universitária. Então, veja, nós estamos aqui por conta disso, o impacto, considerando todos esses cálculos que a gente faz, atualiza, entrega para a CEPLAG em toda reunião, aquilo que o governo chama de impacto financeiro representaria hoje, representa hoje 0,067%. 0,067%. Esse é o impacto financeiro. Isso é o que no orçamento da universidade, do governo? Isso não é nada. Isso não é nada, tecnicamente falando, mas a LRF se colocou como uma barreira, essa cantiga de ninar, para a gente dormir e não lembrar. Ou seja, o que é isso? Então, veja, nós temos hoje na universidade 279 professores convocados que precisam fazer concurso público e que vão fazer concurso público para lutar pelas mesmas pautas que nós estamos lutando agora. Nomeações, a universidade teve que fazer greve para nomear os professores concursados. Tínhamos que fazer várias greves para ter concurso, depois greve para nomeação, depois greve para posse. Por que não vai? algo que é de competência do governo? Nós temos que interromper o nosso trabalho, entrar em luta, em combate político para que ele cumpra aquilo que é da sua competência fazer. Então, veja, nós estamos aqui a Unimontes mais uma vez com a Dueng nessa luta, deputada Beatriz, estaremos quantas vezes forem necessárias porque nós precisamos dar dignidade ao nosso trabalho. nós precisamos dar dignidade ao nosso trabalho, nós precisamos dar dignidade aos nossos estudantes, aos técnicos administrativos das nossas universidades. A palavra que mais aparece na reforma administrativa é privatização, setor privado, na reforma administrativa do governo, texto original, porque é isso. Então, nós precisamos acordar para a nossa realidade, nós não podemos permitir que os nossos professores morram trabalhando. Os nossos professores que fundaram essas universidades, esses cursos, precisam se aposentar com dignidade, é por isso que nós estamos aqui. Os nossos professores que estão iniciando a carreira precisam iniciar com dignidade, com salário digno de existência. Os nossos estudantes precisam ter condições objetivas de permanência na universidade, de viver na universidade, de viver na universidade sem ter que submeter a trabalho administrativo que é trabalho de servidor concursado fazer. Então, nós precisamos... Esse é o conjunto das questões que estão em pauta na nossa luta. E nós temos, além disso, em relação ao salário inicial, ao salário inicial da carreira, nós estamos rodando desde ontem os gabinetes dos deputados com a PEC, que parte do gabinete da deputada Leninha, que é para corrigir esse erro no artigo da Constituição, que nivela, pelo menos, o salário inicial de um professor de 20 horas, um professor de ensino superior, a um professor do ensino básico. Porque, gente, não faz o mínimo sentido. Nós começamos a nossa carreira com salário, melhor que o salário mínimo na universidade estadual, no ensino superior, não faz o mínimo sentido. Então, queria deixar aqui o recado da Duny Montes, da Universidade de Estadual de Montes Claros, que nós continuaremos, permaneceremos em luta por essa pauta, por essas pautas, e o valor que representa hoje 0,67% é nada, e nós vamos continuar lutando. A Universidade Estadual de Montes Claros está presente hoje em 13 campos, são 13 campos, todos os campos espalhados pelo norte de Minas, pelo noroeste de Minas, pelo sul da Bahia. A extensão da universidade é essa universidade que não é minimamente reconhecida pelo governo, não é minimamente reconhecida. É por isso que nós estamos aqui, é por essa pauta, é por essa luta, e nós vamos permanecer em luta por aquilo que é a dignidade do nosso trabalho, e disso nós não abrimos mão. Muito obrigada. Eu vou falar mais um ponto da tragédia que nós estamos vivendo. O técnico universitário. Tabelinha. Para ninguém achar que é discurso de sindicalista, porque às vezes eles fazem isso com a gente, porque a gente sempre está exagerando. 30 horas. Se o técnico trabalhar 30 horas e ele tem como vencimento básico R$ 866,72. Mas, se esse for um técnico e trabalhar 40 horas, ele terá como vencimento básico R$ 1.155,64. técnico, inclusive, que tem um volume ainda maior de contratos temporários e que, portanto, muita gente tem negado o seu direito à carreira. Nós fizemos um estudo de educação básica, outro dia vai ser apresentado aqui em junho, em que a gente vai discutir a carreira da educação básica, o quanto o governo economiza mantendo trabalhadores contratados temporariamente. tem estudos que falam sobre isso, como ele vai economizando nas costas desse trabalhador com a precarização que ele o submete. E, por falar no quadro administrativo, nós vamos ouvir a Sidneya... Sim. Eu posso só ler aqui uma... Perfeitamente. Exato. Da UENG de Bonlevade, em demanda recebida pelo nosso gabinete, a servidora, não vou falar o nome aqui, relata que um servidor administrativo hoje ganha cerca de R$ 1.050 a R$ 1.100, mais um vale a alimentação de R$ 1.500. Mas, caso a pessoa venha a adoecer, faltar, ou sair de licença médica, seja por cirurgia, maternidade, ela não recebe, fica apenas com R$ 1.000. O salário do servidor administrativo não tem dado para manter as despesas básicas, sendo fundamental a concessão da promoção da escolaridade para que haja um verdadeiro aumento salarial. A pessoa precisa trabalhar e ter dignidade. Como é que a gente pode viver com R$ 1.000 de salário menos que o salário mínimo? E é isso. E agora vamos ouvir a Sidney Aparecida, que é da Comissão Permanente da Comissão de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos. Isso mesmo. Raul, eu te chamei para compor a mesa conosco. Então, estou te chamando para você compor a mesa conosco para acompanhar os trabalhos em nome da reitora, para estar aqui conosco na condução dos nossos trabalhos. Sidney, com a palavra para as suas considerações. Obrigada. Eu trouxe uma apresentação, se poderia colocar, por favor. enquanto eles colocam. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui. Estou vendo muita carinha, mais ou menos, que esse foco me deixa chegar direito assim. É o Marcelino, o pessoal da Design, 15 anos com vocês, que bom estar vocês aí, e os meus colegas administrativos que estão aqui comigo. Assim que colocar a apresentação, eu começo a falar diretamente para vocês. Aproveito para cumprimentar toda a mesa. Beatriz, agradecer por mais uma vez se nos convidar. Obrigada. Ok. Esse. Obrigada. Espera, a ponta? Ok. Obrigada. Então, gente, vamos começar. Vou pegar aqui como gancho a fala da Beatriz, que ela estava justamente falando sobre a nossa tabela salarial, que é das nossas reivindicações, não só como professores, mas também de administrativos, é a nossa principal pauta, porque realmente nós estamos aí com um concurso para sair, um concurso público para sair com vagas para técnicas administrativas e analistas. Aí eu faço a pergunta, como que nós vamos ter candidatos para ganhar menos que um salário mínimo? Porque, gente, a lei fala que não pode ganhar menos que um salário mínimo, mas o vencimento é menor que um salário mínimo, que está ali, 1.155,64. O que ele ganha é uma complementação do valor fora do seu vencimento básico para chegar ao salário mínimo. O que acontece é que nós temos os nossos técnicos que fizeram o concurso lá em 2014, que foi o último concurso para técnico administrativo da UENG. Nós só tivemos dois concursos, um em 2004, que foi para analista e técnico, e agora, em 2014, para técnico, não teve para analista. E, se Deus quiser, teremos agora para os dois cargos. o nosso técnico... E esse concurso novo, a pessoa vai entrar ganhando 1.155, e a complementação, ela vai ganhar em torno daquilo, lá na letra E, na linha 1, letra E, 1.300, que é exatamente o que os nossos técnicos de 10 anos ganham hoje. Então, vai entrar gente nova ganhando exatamente o que eles ganham hoje. E vou fazer uma comparação para vocês verem. Eu nem sei se vai ter gente querendo candidatar, não. sabe por quê? Olha aqui, está lá, 1.666 para o ensino fundamental no ensino básico. Eu, se fosse fazer o concurso, eu ia fazer ali, que não seria mais fácil de passar, teria nem que estudar, ia ganhar mais. Então, vamos lá de novo. No ensino básico, o salário básico, eles entram em 2.165. todos os cargos de nível médio da Secretaria de Educação no ensino básico, 2.165, enquanto nossos técnicos, 1.155. Quis trazer para vocês verem ali, ela mostrou a tabela, e eu quero mostrar para vocês como é pericletante a nossa situação. Está ruim para o professor, está ruim para os docentes. Está, eu sei. Mas vocês ainda conseguem ganhar fora dos vencimentos básicos? Já de cara, duas gratificações, o que ajuda um pouquinho. Nós não temos isso, não. Não estou dizendo que vocês não merecem, vocês merecem muito mesmo, assim como nós, ser valorizados. Mas eu falo que para vocês, ameniza um pouco, para a gente que não tem isso não. Nível superior, vai ter um concurso, 2.522, para poder trabalhar na UENG, enquanto aqui no ensino básico, 3.917. É o primeiro salário do ensino básico. Então, o ensino superior, não está sendo valorizado em nada. O ENG e o NIMONS realmente estão sendo deixadas as moscas, porque com esse salário você não tem como trazer pessoas que se dediquem para vocês. Mas, só para relembrar, resumindo, 1.155 para 2.165, 2.522 para 3.917, talvez mesmo assim fique mais fácil de ver, porque são 46,63% de diferença para o nível técnico e 35,6% para o superior. É muito triste. Eu fiz um cálculo, o governo usa muito o IPCA. Então, eu falei assim, vamos usar o IPCA? A última vez que nós tivemos um reajuste real, um ajuste de salário real, foi em 2014. Pegando o salário de 2014 para hoje, pelo IPCA, teria que ser corrigido em 70,58%. E, ainda assim, nós ganharíamos menos que o ensino básico. Não que eles não mereçam, mas nós também merecemos. Se a gente pegar o índice do mercado, que normalmente é usado o IGPM, são 108,71%. Aí, sim, a gente estaria próximo deles, um pouquinho acima. Aí, sim, estaríamos com paridade, com equidade. Então, quais são as nossas indicações? Correção do salário dos servidores, da UENG e o Unimontes. No mínimo, gente, já que ele está falando que não pode dar um aumento, não pode fazer um reajuste, então, nos equiparem. Eu vi que o Unimontes estava pedindo para os professores de equiparação de salário com a Secretaria de Educação, com o Ensino Básico. Façam a mesma coisa por nós, que já é um ganho muito grande, porque, pensem, nós vamos ganhar mais, nós vamos trabalhar melhor. Então, precisamos ter, pelo menos, essa equiparação que vocês estão falando tanto, que seja feito, que seja reconhecido o trabalho do técnico. Reconhecido o trabalho do técnico e, muitas vezes, a própria universidade, me desculpe, o ENG e o Unimontes, muitas vezes não reconhecem. Hoje, estou surpresa, gratamente feliz aqui nessa audiência, porque eu tenho visto que todos que estão falando, a começar lá da Lavínia, com as nobres deputadas, todo mundo falando em nome do administrativo também, porque, normalmente, não é isso, não. Normalmente, nós somos convidados, a gente fala e, depois, os outros falam e esquecem que existe o administrativo na universidade. E eu falo sempre, nós estamos sempre baseados sobre um tripé. Nós somos alunos, que é o nosso principal cliente, que, sem ele, não somos nada, nossos professores, que estamos as valorizadas, mas que são muito importantes, que trazem lá a atividade, o fim da universidade. Mas tem um administrativo que, sem a atividade meio, o professor não consegue atingir o objetivo dele, e o aluno não vai receber a educação de qualidade que ele precisa. Tanto é que, eu já falei que, na última audiência, nós temos professores fazendo serviço administrativo, porque nós não temos administrativo. Porque somos importantes, sim. Pedimos, então, o governo está aí propondo aumentos, ele quer nos dar aí 5,8%, mas, para a educação, ele está querendo, está oferecendo 12,84%. Então, por favor, deputados, que nós também tenhamos, nós também somos da Secretaria de Educação, nós também somos de educação. E, se para a educação é 12,84%, não posso nem equiparar lá com o ensino fundamental, com o ensino básico, desculpe. Então, nos dê pelo menos isso, nos coloque como educação, porque somos educação, sim. Falaram também da ajuda de custo. Gente, é um absurdo, porque a ajuda de custo, como a Beatriz bem colocou, aliás, desculpe, foi a Macaé, colocou, a ajuda de custo do técnico é maior que o salário base dele, que ele ganha em torno de 1.500 reais. Só que ele não pode ficar doente, porque, cada dia que ele não trabalhar, ele ganha zero. Não pode ter maternidade, paternidade, não pode ter... Ninguém morrer na família, porque, se ele tiver de noite, ele perde também. Então, assim, e aí nós temos casos, que, como está acontecendo com os nossos técnicos hoje, que muitos saem de férias e voltam pior, férias é para você descansar, se restabelecer, e eles voltam mais cansados, mais estressados, mais doentes, porque eles não conseguiram pagar as contas no mês, porque eles não receberam a ajuda de custo. Eu ouvi que o Túlio pedindo para poder incorporar esse valor nos vencimentos. Não pode? Então, só não desconta. Não desconta. Deixa que ele possa, sim, tirar as férias dele. Deixa, sim, que os professores também, que são descontadeiros, vocês também perdem essa ajuda. Então, deixe que, pelo menos, isso, para que a pessoa tenha a dignidade de tirar as suas férias. Porque os técnicos, hoje, vou falar em nome do administrativo, tem técnico que vai, tira as férias porque é obrigado, mas ele não gostaria de tirar porque ele precisa desse dinheiro. Nas férias, o bairro também é suspenso. É suspenso. Isso. Uma loucura, gente. Tanto faz, férias-prêmio, férias-regulamentares, e perdem, perdem tudo. Feriado. É, acontece isso muito também, porque ele paga, principalmente os professores, como já está lá na, já está pautado, eles recebem no mês de janeiro o auxílio, a ajuda de custo, mas, quando é fevereiro, desconta. De uma vez só. Do jeito que paga, eles tiram. Exatamente. Calamidade. Bom, outra reivindicação nossa é a aprovação da PL 3983, de autoria da nobre deputada Beatriz Serqueiro. Nós precisamos muito que vocês, nobres parlamentares, nos apoiem nisso. A PL está lá na CCJ, já tem o seu relator, estamos aguardando que ela seja pautada, e esperamos que o relator acompanhe o que foi pedido na PL pela deputada Beatriz. é o Lucas Lasmar. Quem? Ah, tá. Então, assim, espero que seja pautado breve, porque nós precisamos... Gente, por que isso? Vou explicar uma coisa. Vocês viram que o salário, os vencimentos dos técnicos, como são baixos, e vocês ouviram a reitora falando aqui que os nossos professores já conseguem, fez o probatório, ele fez uma especialização, um mês depois, ele já está lá ganhando pela sua titulização. Isso não acontece com a gente. Nós precisamos de 20 anos para chegar lá. São 20 anos trabalhando para chegar, para ganhar o valor da sua escolaridade. Nós temos técnicos mestres, nós temos analistas mestres, e eles não conseguem ganhar assim como vocês. Então, olha só, está ruim para vocês, mas para a gente está muito pior, não está? Está difícil demais. Então, precisamos que essa PL seja aprovada, precisamos que isso seja levado, pautado e levado até o fim, porque eu não consigo enxergar no concurso, como eu disse, pessoas querendo ser técnicas ou não consigo enxergar pessoas que ainda, colegas meus, que ainda não tiveram a chance de ter uma nova titularização, eles querendo se expulsar para isso. Primeiro que não tem dinheiro, não tem como fazer. Segundo, porque os poucos que tentaram diretamente gratuito pela universidade, que eu sei de quatro casos, foi negado pela CEPLAG. Ou ele faz pelo próprio ESPES, ou ele não vai conseguir fazer pela universidade. Um desses casos, inclusive, uma pessoa saiu do país e pediu exoneração para especializar fora. Então, é muito triste para a gente, a gente não tem essa chance. Nós estamos dentro da universidade que oferece mestrado, que oferece pós-graduação, que oferece doutorado, e a gente não consegue fazer por falta de tempo, por falta de dinheiro, por falta de incentivo. E também, pensa, aí o técnico vai falar, eu vou me sacrificar, vou tirar essa graduação e vai usar daqui a 20 anos. Para que eu vou fazer isso, então? Uma universidade onde os seus técnicos não veem o valor de estudar, porque ele não é valorizado por isso, isso me enoja. Então, por favor, se puderem aprovar essa PL, vai ser um incentivo para esse concurso que vem, é um incentivo para esses técnicos e esses analistas que estão trabalhando na UENG, para que eles permaneçam. E, a partir disso, vou ter que colocar o próximo quadro, que é aqui, Criação de Novos Cargos para Analistas e Técnicos Universitários. Gente, 2004. Concluo rápido. 258 cargos. 2023, 258 cargos. Cinco unidades em 2004, 21 hoje. Antigamente, 12,4 alunos por técnico administrativo. 81 e 39 hoje. Isso pelos cargos. Mas porque o cargo efetivamente foi ocupado, são 83. 83. Não 90, como o Túlio falou, 83. E, mesmo assim, desses 83, nós temos 19 que estão emprestados ou fora da universidade. mas vamos considerar o 273. São 253 alunos para cada técnico administrativo. Então, em resumo, são o que nós falamos. Correção salarial, concessão, que nós estamos pedindo, aprovação da PL, criação de novos cargos. E fica o nosso agradecimento por mais uma vez estarmos aqui, por você nos ouvir. e, sempre que formos convidados, vamos vir, vamos falar e vamos pedir e vamos fazer com que alunos e docentes entendam que nós somos também importantes para a universidade e que nós precisamos de vocês e que vocês também precisam da gente. Muito obrigada. Obrigada, Diléia. Esse projeto de lei é resultado de uma audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na legislatura passada, que debateu a situação dos servidores administrativos da nossa universidade, da nossa UENG. Eu vou passar agora as considerações do deputado professor Clayton, depois vou convidar a Fernanda de Oliveira. Bom dia, presidente, deputado Beatriz, deputada Macaé. Bom dia, deputado Cássio Soares. Cumprimentar aqui mais uma vez o Fernando, que vem representar a Secretaria de Educação. Em nome dele, cumprimento todos os da mesa, mas também a saudação especial aqui ao professor Túlio, que em nome dele cumprimento todos os professores, professoras da universidade, e também a todos os estudantes que estão aqui, em nome da Paula, que é a coordenadora geral do DCE. Na verdade, eu não vou fazer considerações, presidente, eu vou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. E também vou propor aqui duas ações mais efetivas dessa comissão. Antes, eu queria dizer para todos aqui da UENG e da Unimontes, que, para mim, essa pauta não é meramente de um parlamentar, ela tem uma relação afetiva. Eu sou ex-aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais, curso de História na UENG, e ostento com muito orgulho um diploma de uma universidade pública lá na minha casa. Mas tem uma coisa que eu não consigo ainda entender, deputada, e, de repente, a nossa consultoria poderia preparar um requerimento, porque nós temos 12 universidades federais, e aqui nessa comissão nós somos ardorosos defensores das universidades federais. Mas por que o governo do Estado repassa 500 milhões para as universidades federais e corta 280 milhões das duas universidades estaduais? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. Não é atribuição do governo estadual ficar construindo campos para as universidades federais ou colocando aporte financeiro para as universidades federais para atender deputados da base nas cidades específicas onde as mesmas estão presentes. E nós sabemos que foi isso que aconteceu, principalmente em ano eleitoral. 500 milhões representam exatamente todo o orçamento das duas universidades públicas aqui do Estado, da Unimontes e da UENG. 500 milhões é o que o governo do Estado repassou para sete universidades federais. Portanto, cinco não foram contempladas. E aí, depois, se vocês fizerem a relação de cada cidade, de cada universidade, quem são os deputados que lá se encontram, vocês vão entender muito bem o que aconteceu. Lembrando também que esse corte de 56%, que representa 280 milhões no orçamento, é um corte que foi na onda daquele contingenciamento do governo anterior, do governo Bolsonaro. também, um outro questionamento, presidente, a gente ouve o tempo todo aqui a questão da lei de responsabilidade fiscal, deputada Macaé. No entanto, não fosse a Assembleia e não fosse alguns deputados aqui questionar, nós estaríamos, e nós estamos com o edital suspenso, mas ele foi aberto, um edital, e aqui, me permitam, antes de continuar, abrir um parênteses, nós não temos nada contra nenhuma categoria, pelo contrário, o que nós defendemos aqui é que nós tenhamos mais servidores públicos para prestar o seu serviço à população de Minas, inclusive, diga-se de passagem, hoje, por habitante, Minas Gerais é o Estado que tem a menor quantidade de servidores públicos do Brasil. Essa falácia de que nós temos muitos servidores públicos é mentirosa. Mas há um edital que está suspenso, que é o edital de contratação de 400 auditores fiscais. Edital esse que foi aberto, só que, para quem não sabe, um auditor fiscal, ele tem um salário, um ganho líquido de R$ 30 mil, aproximadamente. Por que a lei de responsabilidade fiscal não vale para os auditores, mas vale para os professores e para os docentes das nossas duas universidades públicas, inclusive também para o pessoal do administrativo? Então, fica essa outra pergunta aqui. Lembrando também que é assustador quando pegamos os números, deputada Macaé, e aí, deputada Beatriz, a proposta que eu quero fazer para que essa comissão ela possa, deputada Bela, agora que eu vi, vossa excelência, me perdoe por não tê-la citado, deputado Betão chegou aqui também. Eu estava vendo aqui, deputada Macaé, que foi secretária de Educação, um levantamento do Ministério Público de 2019 para cá do que foi gasto no governo Zema com a educação. Pasmem, senhores e senhoras, que em 2019 não se chegou a 20%, ou seja, em 2019 não se cumpre o mínimo constitucional de 25% e, nos outros anos, o governo Zema faz uma manobra contábil que coloca, no cumprimento dos 25%, os professores, professores e servidores de educação como um todo inativos. Isso é ilegal. Os inativos não devem ser contados. Imagina, senhora, lá como secretário de Educação se faz uma coisa dessas durante o seu governo. Nós precisamos cobrar do Ministério Público e precisamos cobrar também do Tribunal de Contas, porque, senão, nós vamos ficar aqui fazendo audiências, fazendo audiências, e o governo continua burlando a lei. Então, a minha proposta aqui, que nós aprovemos dois requerimentos, para visitarmos o Tribunal de Contas do Estado, visitarmos também o Ministério Público, através da representação, no âmbito da educação, para cobrarmos um posicionamento acerca daquilo que não é cumprido constitucionalmente, ano a ano, desde que Zema se tornou governador. E há alguns dados aqui também, só para que nós fiquemos com o coração mais dolorido, mas o coração dolorido nos leva também à indignação. Vejam só. A diferença dos investimentos das universidades estaduais no Brasil. Nós estamos falando de um montante de 500 milhões de orçamento para as duas universidades. 500 milhões é o investimento que o Estado do Paraná faz em uma universidade, que é a Universidade Estadual de Londrina. Por aluno, as universidades paulistas recebem 59,2 mil por aluno. O orçamento desse ano para as universidades estaduais em São Paulo chega a 12 bi. No Maranhão, 47,6 mil reais por aluno. Na Bahia, 42,5 mil por aluno. Em Minas Gerais, não chega a 7 mil reais por aluno os investimentos que são feitos nas nossas universidades públicas. E alguém ainda tem dúvida de quais são as intenções desse governo em relação às nossas universidades? Mas o que gera esperança, e eu venho da terra de Rubem Alves, que conjuga esperança como verbo, o verbo esperançar, é de que, na resistência dessa casa, juntamente com os docentes, juntamente com os alunos, a gente possa reverter esse quadro. Ficam esses questionamentos, presidente? Fica aqui o pedido de solicitação desses requerimentos para que a gente tenha uma resposta do governo do Estado e dos órgãos fiscalizadores. Era essa a minha contribuição. Obrigada, deputado. Vou passar a palavra para a Fernanda. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar, inicialmente, a deputada Beatriz, em nome de qual eu cumprimento os demais membros da mesa. Um bom dia especial para os meus colegas docentes, os técnicos administrativos e os estudantes. Inicialmente, eu queria agradecer também essa comissão de ensino, tecnologia... Ensino? Não. Educação, ciência e tecnologia, que vem nos representando tão brilhantemente. Então, muito obrigada, Beatriz, Macaé e a nossa deputada Lohana, que não se encontra. Agradecer a Lohana pelo convite que me foi enviado para estar aqui hoje. E agradecer porque ela destinou 202 mil reais para a UENG, para assistência estudantil. Os estudantes precisam ir muito. Os estudantes precisam do RU. Está aqui. Estudante tem fome. Quem acha que é balela essa história de RU, não vou me cansar de falar isso. hoje eu estou aqui porque, no meu primeiro período de graduação, especialmente o primeiro período, a minha única refeição do dia era o almoço do RU. E, assim como eu, eu acredito que há várias pessoas nessa situação. Então, sim, nós precisamos de RU. Eu vou trazer um pouco de um resumo de tudo que já foi falado aqui, mas que eu acho que é necessário. Então, é uma honra para mim estar aqui hoje. É a minha primeira vez na Assembleia. E é uma honra representar os meus colegas docentes. Docentes da UENG. A UENG, que foi criada lá em 1989, então, somos uma instituição muito jovem, temos ainda nem 35 anos. Hoje, nós somos 20 unidades espalhadas por 18 cidades. Temos aproximadamente 22 mil estudantes e quase 2 mil servidores, incluindo docentes e técnicos administrativos. Somos a terceira maior universidade de Minas Gerais. Olha que orgulho! Nós somos a terceira universidade do Estado de Minas Gerais. E não temos nada para nos orgulhar. Infelizmente, é muito triste estar aqui hoje mendigando por direitos que são nossos. Eu queria estar aqui hoje para decidirmos em qual pauta iríamos investir recursos. E temos que estar aqui o quê? Mendigando direitos que são nossos. Isso é muito triste. Apesar de sermos essa jovem instituição e que foi sendo incorporada, então, essas unidades, como a própria... Eu acho que foi a Lohana que falou. As unidades foram sendo incorporadas ao Eng, mas não houve criação de cargos. Então, o número de professores e de técnicos administrativos não acompanhou esse crescimento. Então, o que a gente vê hoje dentro da UENG é um técnico administrativo exercendo o trabalho do quê? De cinco pessoas? E aí, essa história de que técnico, servidor público, tem corpo mole. Olha, na UENG, minha gente, isso não acontece. O que eu vejo é que cada técnico faz, no mínimo, o trabalho de cinco pessoas. Então, a vocês, o meu muito obrigado, e vocês são imprescindíveis para que a universidade funcione. Além disso, como mencionado aqui, nós temos o pior vencimento básico do Brasil. É o pior. Esse é um ranking que a gente não tem como se orgulhar. além disso, a gente não tem o direito à dedicação exclusiva. Como já é falado aqui, isso já foi deliberado pelo Conum, não consegue se incorporar à dedicação exclusiva. Ou seja, há esse movimento, mas o governo não possibilita. A reitoria está sempre a nosso favor. Haja vista, a Lavine estava aqui, nossa magnífica reitora, os pró-reitores estão aqui, e nós temos todo o apoio dessa reitoria. Muitas vezes, eu escuto alguns colegas reclamando da reitoria, mas, na verdade, muitos dos entraves burocráticos acontecem por conta do Estado, não por conta da reitoria. A reitoria, muitas das vezes, quer nos apoiar, mas simplesmente não tem como. Então, essa questão da dedicação exclusiva, passou pelo Conselho, o Estado não permite. Quer um outro absurdo? Os cargos de gestão dentro da UENG não são gratificados. Então, nem diretoria de unidade, nem qualquer outro cargo, eu exerço atualmente um cargo de coordenação que envolve muita responsabilidade. e eu não ganho absolutamente nada por isso, só dor de cabeça. Então, até isso é preocupante, porque há um esvaziamento desses cargos. Quem vai querer ter dor de cabeça sem nenhuma gratificação? E a responsabilidade que isso exige? Então, sim, isso é também preocupante. Fazendo uma análise do salário de doutores, 40 horas, quando eles iniciaram lá em 2014 para cá, que esse é o dado que o Túlio comentou, tem uma professora nossa, Isabel, que ela fez os cálculos. Há uma discrepância, não acompanham a inflação em R$ 4 mil, ou seja, 67%. É muito dinheiro. Então, esse aumento que o governo fala que vai nos dar, que não é aumento, porque ele sequer corrige a inflação, não é nada. Isso não é nada. Como já mencionado aqui, também a gente recebe ajuda de custo, que não é incorporada ao salário, em que se considera os dias trabalhados. Então, se eu não trabalho, eu não recebo, para a gente, férias, não é comemorado, gente. Por quê? Ah, ela vai receber um terço de férias. Então, assim, dá com uma mão e tira com outra, porque eu não vou estar trabalhando. saí elas por elas, sem contar os casos de licença. Então, se a pessoa fica doente, muitas vezes até ela fala, nossa, eu vou fazer de tudo para não entrar com o pedido de licença, porque eu vou deixar de ganhar. E aí eu vou pedir licença para vocês para expor o meu caso. Quando eu entrei na UENG, em 2020, quando eu tomei posse, foi concomitantemente com o meu processo de adoção. O processo de adoção do meu filho, no caso. Então, na época, meu filho com nove anos, e eu, muito à frente da causa adoção, vi que eu teria direito à licença adotante, similar à licença maternidade. Chequei junto à URH da universidade, tudo certo, eles estavam prontos, me orientaram de como entrar com essa licença, que poderia ser de quatro meses, prorrogado por mais dois, assim como acontece na licença maternidade. E aí, pesquisando mais a fundo, eu descobri que eu deixaria de receber a ajuda de custo, que dá em torno de R$ 1.500. Então, assim, eu não me orgulho disso. Eu sinto que eu traí a minha categoria do grupo de adoção, porque eu abri mão da minha licença por direito, porque R$ 1.500, para mim, faz muita diferença. Então, eu assumi o cargo, fiquei trabalhando com um filho recém-chegado. Quem é mãe deve imaginar o quão complexo foi essa situação. Então, eu não desejo isso para ninguém. O que eu sinto é isso, humilhação de ter que ter passado por essa situação, e aí eu me desculpo com os grupos de adoção, que eu não usufruí de um direito, mas que, no momento, eu precisava de mais desse dinheiro. Então, esse é o nosso cenário. Essa ajuda de custo é dividida em duas categorias. Uma, que é a parcela fixa por dia trabalhado, no valor de R$ 50,00, e a outra, que é a parcela variável, que é condicionada agora ao cumprimento de metas. O nosso governo, muito voltado ao mercantilismo, às práticas empresariais, ele quer o que é estabelecer metas para a educação. Dentre essas metas, tem uma que inclui não correr a desistência de 2% dos estudantes. Como que nós, professores, vamos controlar algo dessa magnitude? Desistência de estudante. A gente tem visto a evasão de estudantes pelos mais diferentes motivos. Talvez até mesmo pela falta de investimento aqui, nas assistências estudantis. E vai querer cobrar isso dos professores? Bem se nota que isso é reflexo de uma gerência por um governo que não entende absolutamente nada do que representa o ensino superior público. No último concurso que teve, esse de 2019, a maioria dos professores contratados no edital constava mestre. Olha que jogada para economizar no pagamento de recursos. Na minha área, onde eu fui contratada, biologia, gente, todos, todos os professores são doutores. E a gente entra recebendo como mestre. São três anos de economia para o Estado. A gente tem que esperar os três anos para ser considerado estável e pedir, pelo amor de Deus, a promoção. quando esse governo vai entender que não é gasto com educação, é investimento. Como é difícil manter um professor recebendo como mestre, sendo que ele tem o título de doutor. E eu não estou me desfazendo dos mestres, mas, poxa, a gente estudou tanto para receber aproximadamente igual a um pós-doutorando, também não me desfazendo dos pós-doutorandos, é uma vida dedicada aos estudos. Então, essa também foi uma arte manha. Falando nesse último concurso, e a questão dos contratados? Que estão aprovados, em primeiro lugar, como o caso de passos, mas os outros casos também, que nós temos professores contratados que atuam dando aula. Eu tenho pessoas aqui, vou citar até o nome do Neilton, um professor brilhante. Os alunos, é assim lá em Divinópolis, antes de ter aula com o Neilton, não quero fazer, não quero ser professor. Pós-Neilton, eu quero ser professor, o melhor professor que existe é o Neilton. Cadê o professor? Cadê o professor? Então, ele já trabalha, ele já trabalha, ele é o próximo da lista. Se ele é tão necessário, por que não ocorreu a nomeação? Pós, cadê as nomeações? Pessoas assim são imprescindíveis para a nossa universidade. Então, gente, todos os itens elencados aqui demonstram a estratégia do governo para sucatear e promover o desmanche do ensino superior. Nada mais do que isso. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6257, que concede liminar permitindo equiparação de professor do ensino superior estadual e federal. O tópico, não é? Não. Ceará já faz isso. É muito diferente quando a gente vê um Estado que coloca a educação como prioridade. Há possibilidade de valorização da remuneração dos docentes estaduais? Sim. Há essa possibilidade. E não venha com esse lero-lero que a lei de responsabilidade fiscal não permite. Essa lei que permite o aumento do salário do governador em mais de 200%, mas proíbe qualquer aumento, qualquer deliberação de recurso para os professores, para os técnicos, não cola. Arruma outra desculpa. E cadê os representantes desse governo? Me desculpem que vocês, não estou desmerecendo, mas eu queria sim os representantes máximos aqui. É uma pauta que é de extrema importância. E é por isso, então, que a gente está aqui. É para manifestar nossa indignação com o descaso do Estado com a educação pública. não nos calaremos, cadê a incorporação das gratificações ao nosso salário, cadê as nomeações e continuaremos em busca de uma UENG maior e melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Nós vamos ouvir agora a deputada estadual Bela Gonçalves, mas me permita, Bela, eu escutei a Fernanda, escutei o Túlio, escutei o Ilda Nilsson, enfim, escutei os docentes, escutei a Sidneya. Das falas de todos e todas, eu fiquei lembrando de uma frase que escutei uma vez do movimento sindical mexicano, que fazia uma grande luta por educação no México. E o professor me deu um cartazinho, acho que está lá no gabinete e ele falava sobre o governo mexicano na época da luta em que eu conheci, que foi em 2015. Ele dizia se não nos deixam sonhar, não os deixaremos dormir. Acho que esse é o sentido e é muito o recado dessa grande articulação de lutas do qual a Comissão de Educação está fazendo parte de um momento. Quero agradecer vocês, acho que em nome de todos nós, porque nos sentimos muito honrados da Comissão de Educação fazer parte desse momento, desse dia de luta, estarmos aqui. Mas é esse sentido, de fazer a luta pelo tempo necessário até que as questões sejam resolvidas, porque é muito constrangedor. Estou no meu quinto ano como deputada estadual. Nós, deputado Betão, nós dois e o Clayton que éramos os titulares da Comissão de Educação da legislatura passada. Nós passamos quatro anos discutindo o que nós estamos discutindo hoje, aqui na Comissão de Educação, para dizer assim, desse lugar do poder legislativo. Quatro anos fazendo a denúncia desse vencimento básico. Alterou um tiquinho, mas a discussão era exatamente a mesma. São quatro anos. O governo Zema não pode nem dizer que não sabia por que está começando, porque ele não está mais começando, ele está no seu quinto ano. Então, é isso, de não deixar dormir quem não nos deixa sonhar. Deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidenta. Queria primeiro saudar todas as professoras, professores, técnicos administrativos, estudantes, enfim, toda a comunidade universitária das estaduais, das universidades estaduais aqui do Estado de Minas Gerais. Estive recentemente em Montes Claros, na Unimontes, uma universidade que tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos saberes no norte de Minas. Tenho conversado também muito com os professores das UENGs. E o que percebemos no cenário de Minas Gerais em relação à educação é uma terra arrasada mesmo. a Bia falou que ficou com essa frase importante da luta mexicana, dos docentes do México, sobre... na luta também por direitos, e eu fiquei com uma outra frase na cabeça que eu acho que traduz um pouco mais o pensamento do Zema sobre educação. Adélia Prado trabalha aqui? Porque, de fato, parece não valorizar todo o saber, toda a cultura, toda a produção de conhecimento própria de Minas Gerais, quem trata os professores com essa indignidade. Eu não tenho outra palavra para traduzir um professor que é obrigado a trabalhar com o câncer, que perde o rendimento completo por tirar uma licença à maternidade, que chora ao ver as suas férias chegarem, do que tortura contra os professores. E, mais do que isso, o descumprimento de uma série de acordos, palavras, promessas, feitas em relação aos professores das universidades estaduais. parece que todos os gestores até então que passam pelas universidades apontam alguma alternativa, porque não é muito difícil. A incorporação das gratificações ao salário, as questões que estão sendo colocadas aqui, o impacto orçamentário que isso representa. O professor colocou aqui o impacto de 0,067% do orçamento do Estado, um Estado que não cumpre o mínimo constitucional da educação. não é uma medida difícil de ser tomada. Me parece, de fato, que há aqui um projeto de desmonte da educação muito sério. Então, fiz questão de estar nessa audiência pública. Queria dizer para vocês que contem também com o nosso mandato. Temos uma atuação muito focada em outras áreas, de luta pela terra, da mineração, mas, para tudo isso, precisamos também da luta pela educação. E, só lembrando aqui, fiquei pensando nas prioridades do governo, o governo que não sabe quem é a Adélia Prado e que não valoriza a educação. O IPEA, jogando para baixo, fala que cada investimento em educação gera a elevação de 1,85% do produto interno bruto. 1,85% do produto interno bruto, que é o que rende o investimento em educação, o que eles estão chamando de gasto e que chamamos de investimento, é mais do que o PIB da mineração no Brasil, que é 1,2%. Então, quando vem com a argumentação de que precisamos gerar empregos, precisamos gerar investimentos, nem um argumento liberal se sustenta. Então, o Partido Novo, o governo Zema, ele não pode fazer isso com as universidades e reivindicar qualquer racionalidade econômica liberal. O que estamos tratando aqui é, de fato, de uma política negacionista dos saberes, da cultura, da valorização do povo mineiro. Então, contem com a gente na luta. Gostei muito dos encaminhamentos do professor Clayton de levarmos essa briga pelo cumprimento do mínimo constitucional e acho que precisamos urgentemente retomar a PEC que possibilita a efetivação mais ampla dos direitos e da carreira dos professores e técnicos administrativos também das universidades estaduais e o investimento na assistência estudantil, que é fundamental. Parabéns pela luta. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Eu vou passar para a saudação da Camila Miranda, que é vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes e depois da Camila. Eu já vou chamar o professor da UENG de Berité, Daniel Braga. Me permita também, antes, Camila, só registrar, gente, que a deputada Leninha está na luta conosco, não está fisicamente nesse momento, porque ela está de licença médica, mas ela sempre esteve em todas as lutas articuladas aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em especial na luta da Educação Superior, da nossa UENG e da nossa Unimontes. Deputada Leninha, que é a nossa articuladora dessa PEC em relação a colocar na Constituição o vencimento do professor de nível superior. Então, deixar aqui a justificativa da ausência física, porque da luta a Leninha sempre está conosco. Está bem? A ausência momentânea em função de uma licença médica. Camila, para a sua saudação. Bom dia, gente. Sou Camila Moraes, sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, militante do Levante Popular da Juventude. Fui estudante com muito orgulho da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde tenho muita certeza, muito orgulho de dizer que me formei, me forjei militante em defesa da educação, em defesa do povo brasileiro. Queria começar, obviamente, saudando a nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na figura da nossa deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão. Saudar o Diretório Central dos Estudantes da UENG, que com muito orgulho também fiz parte, fui coordenadora geral. Saudar os nossos sindicatos, a de UENG, a de Unimontes, que vem dando um exemplo importante, bonito, na luta em defesa da educação e das universidades estaduais. Eu fiquei aqui no cantinho, talvez um pouco escondida, mas ouvindo com bastante atenção a contribuição das companheiras e dos companheiros. E eu fiquei me lembrando do ano de 2017, do ano de 2018, em que a gente viu a UENG nascer. Nós saímos de uma universidade com pouco mais de 7 mil estudantes, vimos a estadualização das seis últimas unidades da UENG, vimos a UENG triplicar o número de estudantes, e não só vimos passivamente, participamos da construção dessa universidade, que sabemos que ainda há muito o que avançar, mas sabemos também que os passos que deu, o que avançou, foi pela luta, pelas mãos das professoras, professores, técnicos administrativos e estudantes dessa universidade. Fiquei me lembrando das vezes que nós ocupamos as unidades em defesa dos concursos públicos, contra o, como chamava mesmo, o processo seletivo simplificado, o PPSS. Me lembro das duas vezes que nós ocupamos as unidades da UENG em defesa do concurso público, pelo direito da categoria docente. E eu quero dizer, e aí dar um recado, tanto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas pedir às companheiras e companheiros que façam coro, para que isso chegue no governo do Estado, que é inimigo da educação, que é essa UENG que nós faremos florescer de novo, a UENG das ocupações, a UENG das lutas de rua, a UENG da unidade dos estudantes com as trabalhadoras e com os trabalhadores. Eu vou fazer uma saudação rápida, porque, enfim, estou bastante contemplada também, mas preciso sair para trabalhar, porque é dessa UENG que nós estamos falando também, construída pelas mãos das estudantes, dos estudantes trabalhadores da classe trabalhadora de Minas Gerais, dizer, por fim, que Romeu Zema escolheu as universidades estaduais, a UENG e a Unimontes como suas principais inimigas. Foi uma escolha de Romeu Zema ser inimigo da educação. Nós estamos aqui dizendo, ocupando a Casa do Povo, nesse auditório lotado, que, se Zema fez essa escolha, a partir de agora, Zema terá que ter medo dos estudantes das universidades estaduais. Romeu Zema terá que ter medo das professoras e dos professores das universidades estaduais, porque nós faremos florescer, nós encamparemos em cada canto do Estado de Minas Gerais uma bonita e potente luta em defesa da educação pública superior aqui no Estado. Encamparemos uma bonita e potente luta em defesa das universidades estaduais. E é com essa força, com a unidade da classe trabalhadora, dos estudantes, dos técnicos administrativos, que nós faremos e veremos a UENG avançar no sentido mais puro do que é esse o nosso avanço. A UENG, ela nasce de um projeto de democratização, de interiorização do ensino superior público, e nós sempre reivindicamos que seja esse o projeto que esteja na frente, acompanhado de uma política robusta de assistência estudantil, não só com a assistência estudantil pecuniária, com pagamento de bolsas, que nós queremos ampliação do valor e da quantidade de bolsas, mas também com a construção de restaurantes universitários e moradias estudantis, porque nós sabemos que as estudantes e os estudantes estão sendo expulsos das universidades públicas. Por fim, dizer que contem com a União Estadual dos Estudantes na luta em defesa das universidades estaduais. E quem é do movimento estudantil não perde sua raiz, então é claro que eu vou puxar a sardinha, né? Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. É isso aí, gente, bora construir a luta em defesa das universidades estaduais, pela construção de restaurantes universitários e, fora a Zema, seu projeto neoliberal, sua política privatista, inimigo do povo mineiro e inimigo da educação. Obrigada, Camila, pela presença e participação conosco. Vou chamar agora o professor Daniel Braga, que é professor da UENG e Biritei. Depois nós vamos ouvir o Mário Cardoso, que é do Andes Sindicato Nacional. Cadê o Daniel? Bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui nesse momento, nessa audiência, discutindo com deputados, deputados, professores, estudantes, técnicos administrativos, aqui é muito interessante porque eu vejo ex-professores, eu sou filho da UENG, estudei com professores que estão aqui presentes na Faculdade de Educação, fiz o meu mestrado lá e hoje sou professor com muito orgulho dessa universidade. E nós organizamos, estamos fazendo um estudo sobre o salário de professores de universidades estaduais do Brasil e fomos convidados aqui pela deputada Beatriz Serqueira, pelo professor Túlio, para poder fazer essa fala aqui contribuindo com essa audiência, subsidiando aqui com evidências as reflexões dessa audiência pública e também dos deputados e deputadas nas tomadas de decisão. Eu sou professor de políticas públicas lá do Departamento de Educação da Unidade Birité e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Informação Humana da Faculdade de Educação. E eu queria começar essa minha fala contando um pouco uma história que reflete essa situação que nós, professores e professoras da UENG, vivenciamos. Então, recentemente, a minha mãe foi uma mãe solteira que cuidou de três filhos e netos e eu fui contar a ela que eu me tornei professor do Programa de Pós-Graduação, contar a ela que agora eu ia dar aula no mestrado e que eu estava muito feliz porque isso, como professor universitário, para mim, era uma conquista, uma realização. E ela me perguntou que bom, e você vai ganhar mais? E aí eu falei não, mas pelo menos você vai trabalhar menos lá em Birité. Também não. Então, para ela era um pouco estranho por que eu ia trabalhar mais sem ganhar mais e, em parte, tem a ver com essas discussões que essa comissão faz, com essas falas. Fazer a minha fala depois do movimento estudantil um pouco anticlímax, mas tomara que o que eu trouxe aqui contribua com essa reflexão coletiva que nós temos fazido. Eu queria começar a minha apresentação aqui contrastando o atual piso salarial profissional nacional com o salário, com o vencimento básico dos professores de nível doutorado na UENG. Então, a professora Beatriz trouxe aqui, a deputada Beatriz trouxe a tabela de vencimento dos professores de educação superior do Estado. E olha como é contrastante quando a gente compara com... E aqui não é nenhuma diminuição dos profissionais de educação básica, nem aqueles de nível médio, pelo contrário, a gente defende que os professores e professoras de diferentes etapas da educação e níveis de educação tenham remuneração digna e justa, mas, quando a gente compara ali o nível de formação exigido do ingresso da carreira para o qual o mínimo salarial deveria ser previsto, a gente já percebe que o professor de nível de doutorado na UENG e na Unimontes, na carreira docente do ensino superior do Estado, nós, no início da carreira que eles estão ingressando de nível de doutorado, recebem já menos, um vencimento básico menor do que aquele que está previsto. Eu fiz um exercício de comparação pegando o PIB do Estado de Minas Gerais comparando com as outras unidades da federação e Minas Gerais ele tem o terceiro maior PIB entre as unidades da federação. Quando a gente considera percapitamente o número da população, Minas Gerais seria o décimo em PIB per capita. E, mesmo assim, quando a gente faz a comparação com o vencimento inicial de concursos de professor de nível superior daqueles Estados, daquelas unidades da federação que apresentam os mais baixos PIB per capita, é interessante que a gente percebe que o nosso salário está muito defasado, a nossa remuneração é muito defasada. E, como foi dito aqui anteriormente, não é apenas uma reivindicação sindical ou uma fala por conta de uma audiência pública num cenário político, mas, quando a gente pega as evidências, a gente começa a perceber que essa realidade é muito cruel para com os professores aqui das universidades mineiras. Peguei aqui três universidades estaduais, a Universidade Estadual de Tocantins, do Amapá, a Universidade de Roraima, e, para a mesma carga horária, para o mesmo nível de formação, enquanto os professores lá da Unintim estão ganhando 8.700 nível de ingresso, os professores do Amapá, 5.220, mais 50%, e os professores da Universidade de Roraima, 9.000. Quando a gente compara com aquela mesma tabela que a professora Beatriz traz, essa aí, a gente vai ver que essas remunerações iniciais das universidades estaduais de unidades da federação, que têm PIBs per capita, é maior do que o nosso vencimento básico no último nível, no último grau da carreira. Então, quando a gente compara o nível inicial, já é uma situação bastante ruim, do nosso ponto de vista, mas, quando a gente compara que nós vamos receber no final da carreira, se um dia aposentarmos, menos do que aqueles professores, nossos colegas dessas outras unidades federativas recebem no início da carreira. Então, é muito complicado quando a gente pensa desse ponto de vista. A gente fez um exercício de comparação, fomos lá consultar os dados da Relação Anual de Informações Sociais e comparamos a remuneração de todos os professores de universidades estaduais do Brasil. E o gráfico é esse, a média remuneratória é R$ 8.375,00 em Minas Gerais. Só para fazer uma correção, os companheiros que me antecederam, Minas não tem a pior remuneração do Brasil, ela tem a segunda pior remuneração do Brasil. não sei se nos alivia, mas é muito problemático. A gente vai desconsiderar que só aqueles estados que não têm universidades estaduais, Rondônia, Acre, enfim, mas, quando a gente compara estados com PIB per capita semelhantes àqueles que Minas Gerais tem registrado, nós estamos muito abaixo. vou comparar aqui, por exemplo, o estado do Paraná, está bem no meio da tela, o estado do Paraná, PIB per capita semelhante. O estado do Rio Grande do Sul tem PIB per capita abaixo do nosso, tem um salário, uma média remuneratória muito maior do que aqui do estado de Minas Gerais. Então, são questões que a gente precisa pensar, embora a questão da lei de responsabilidade fiscal, ainda que seja uma desculpa ou uma justificativa que precise entrar na pauta, é preciso que o governo, é preciso que esta casa crie condições para melhorar essa situação. Não é possível que nós, professores e professores, técnicos administrativos e estudantes, estejamos em universidades que se querem universidades de ponta, que querem produzir pesquisa, que querem produzir ensino, que querem dialogar com a comunidade na extensão, tenham uma situação tão precarizada no pagamento dos seus professores. Comparando só dentro de Minas Gerais, então, ali, nós temos a média remuneratória dos nossos professores estaduais, o Engel e o Nimontes, comparado com a realidade dos professores das instituições privadas e também das universidades federais. Mais uma vez, a gente vê que a nossa remuneração é muito abaixo daquela dos nossos colegas. Isso impacta no sentido de que muitos dos nossos professores vão eventualmente acabar migrando para essas outras instituições, a UENG vai perder, às vezes, professores e professores que querem contribuir, que querem estar aqui, mas, pelas condições materiais, não são permitidas a elas. Então, uma outra realidade que esse dado impacta são muitos de nós, professoras e professores, que mantêm cargos na educação básica. Quantos colegas lá em Ibirité trabalham na educação superior, trabalham lá de manhã ou à noite e compõem a sua remuneração, a sua vida, trabalhando na educação básica. E, com isso, eles não conseguem fazer pesquisa, não conseguem fazer projetos de extensão, não produzem, não publicam, e isso vai depois ser cobrado a eles. Nós somos cobrados por produzir, somos cobrados por publicar, muitas vezes, sem condições materiais para isso. Outra questão importante que a gente precisa debater, e eu trouxe esse gráfico aqui, porque eu sei que é uma questão cara da deputada Beatriz, da deputada Macaé, da deputada Bela e dos demais componentes aqui, do Lohana, ainda precisamos lidar com questões de desigualdades internas. Então, os dados da RAIS nos permitem verificar que, mesmo sendo a maior parte do quadro docente da nossa rede, as professoras recebem a média remuneratória considerando o vencimento básico menor do que os professores. A gente só não trouxe dados aqui de raça, cor, porque os dados da RAIS de raça são muito inconsistentes e aí não faria muito sentido, mas de gênero e de sexo permite a gente pensar que precisamos também de políticas de atendimento especializado, políticas setorizadas para as mulheres, para as professoras, essas questões que foram trazidas aqui da licença gestante, da adoção, precisam ser pensadas por esta comissão e também pelo governo. Fazendo essa discussão da contratação, quando a gente compara com outras universidades estaduais do Brasil, o percentual de professores contratados na UENG é muito superior das outras universidades estaduais. Não estão comparando aqui com universidades federais, não. Então, enquanto em Minas, 62%, cerca de 62% do quadro docente ali pelos dados da RAIS de 2021 eram contratados, designados, enfim, o setor, o mesmo setor, universidades estaduais brasileiras, isso era correspondente a 23%. Então, estamos muito distantes, mesmo da média das demais universidades estaduais do país. E, para fechar aqui, mostrar aí o que já foi dito em palavras pelos nossos antecessores, a nossa perda salarial no tempo é bastante expressiva. Esses dados vieram da CEPLAG, a gente fez um pedido via Lei de Acesso à Informação, então, pegamos todos os dados de remuneração de professores desde 2012 e fizemos essa plotagem aí. Então, a gente percebe uma expressiva diminuição da nossa remuneração média. E a gente não tem recomposição, o aumento do ano passado, 5% de agora, não fazem uma diferença significativa na nossa vida e não recompõem nem parte dessas perdas que nós tivemos nos últimos anos. Então, é preciso repensar, nós temos quase 10 anos aí estagnados em relação à remuneração aqui na UENG, e nós estamos falando de professores que têm dedicado a sua vida, têm dedicado seus estudos, seu tempo para fazer esse trabalho. Eu trabalho na UENG Ibirité, trabalho na Faculdade de Educação, oriento TCC, oriento mestrado, oriento iniciação científica, coordeno núcleo, coordeno comissão, participo de comissão e a sorte, entre aspas, que eu dou é que a minha esposa também é professora da UENG em João Molevade e tem uma rotina mais ou menos parecida com a minha e não fica tão brava e triste com a ausência do marido em vários mesmo momentos. Mas essas minhas contribuições aqui, dados que a gente tem trazido, essa pesquisa vai ser publicada posteriormente, como que isso impacta na rotatividade docente nos nossos quadros da UENG, nas diferentes unidades, vamos pensar também como fazer essa mesma pesquisa para Unimontes, mas é fundamental atrair e reter bons e boas professoras, possibilitando formação continuada para que eles avancem para o nível de doutorado, aqueles que ainda não têm e assim o desejam, para que façam pós-doutorado, se assim o desejam. São necessárias políticas públicas de valorização, tanto subjetivas quanto objetivas. Nós nos sentirmos valorizados, nos sentirmos prestigiados, mas também termos carreira, termos remuneração, termos vínculo efetivo, só assim a gente vai conseguir construir uma universidade que, de fato, traga desenvolvimento regional, traga contribuição para a nossa sociedade que precisa tanto. Muito obrigado a essa comissão, deputada, a todos, muita luta, uma saudação para aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles professores que estão nos assistindo pelo portal da Assembleia, e à tarde a gente faz uma manifestação bonita aqui, mostrando para a cidade, mostrando para o Estado essas nossas reivindicações e que a nossa luta é justa. Daniel, nós que te agradecemos. Esses dados são importantíssimos. Hoje, o governo Zema nem atrai, nem retém, não atrai, nem retém os profissionais. A situação é caótica, a situação é caótica. Do ponto de vista da Assembleia, nós, nosso bloco, nossa comissão, a gente tem buscado contribuir, projetos de lei, as audiências, mas tem vários projetos de lei na casa, tramitando, que resolveriam alguns dos problemas que vocês vivem estruturalmente. Mas nós dependemos também da vontade política do governo, que é a maioria na Assembleia, para que esses projetos de lei tenham a tramitação. Daqui a pouco eu falo de alguns deles. Mas não resolve estruturalmente, mas eu só quero dizer que a gente, enquanto bloco de oposição, enquanto parlamentares comprometidos com a UENG e com a Unimontes, nós temos construído proposições, mas nós precisamos avançar, porque é muito constrangedora a situação que o governo do Estado hoje coloca à universidade. E, como eu vou repetir, nós estamos fazendo a mesma discussão há cinco anos para falar do governo Zema. Os problemas são esses mesmos que nós debatíamos em 2019, que nós fizemos a audiência pública na defesa da UENG e da Unimontes em 2019 também, além dos outros anos. Nós vamos ouvir agora quem, o Mário Mariano, que é vice-presidente do Andes, Sindicato Nacional. Essa apresentação, todas as apresentações que são feitas durante a audiência, elas ficam disponíveis no site da Assembleia, só consultando esta audiência pública que todas as contribuições estarão lá. Quem não pôde acompanhar essa audiência também, toda ela fica disponível lá no site, só buscar a comissão e esta reunião. E, durante a audiência, tem um chat que funciona, que é a forma das pessoas que não conseguem estar presencialmente, deixam seus posicionamentos lá. Então, também é importante, é uma forma de participação daqueles que não puderam estar conosco presencialmente. Então, Mário, vou te passar a palavra. Depois do Mário, nós vamos ouvir a saudação da Paulinha, que é da coordenação do DCE, e o governo, que está aqui conosco, e as inscrições também. Está bem? Bom dia a todas, todos e todes que estão aqui presentes. Quero saudar essa Casa Legislativa no nome das deputadas, Beatriz, Bela, Macaela, Orrani, que representam muito bem e trazem as pautas, transformando, ou, pelo menos, tensionando esse espaço para que ele se transforme, de fato, em uma tribuna popular do povo, e não somente um espaço onde o conjunto da população vem, não recebe respostas do governo, volta para casa chateado e volta para casa sem o essencial, que é com saúde, educação pública garantida, para que se tenha uma vida digna. Quero saudar também a Dueng e a Duny Montes, porque são a ponta de lança hoje de uma das principais lutas que nós temos enfrentado no país. Nós derrotamos uma política genocida no âmbito federal, mas essa política neoliberal de destruição do serviço público se mantém no Estado de Minas, e essas duas entidades, não só elas, mas o conjunto de servidoras e servidores públicos, estão aí enfrentando isso e vai ser fundamental os ganhos que nós tivemos aqui para nós, de fato, derrotar algo que não deu certo, não deu certo, e ceifou vidas no nosso país, como foi o contexto da pandemia. O conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, quero aqui saudar também os técnicos administrativos, quero saudar os estudantes que, de maneira brilhante, demonstram aqui, com a forma e o conteúdo, qual é a pauta que interessa ao povo trabalhador mineiro. Está nas paredes dessa casa e foi reverberado aqui de diferentes maneiras que interessa a educação, mas educação significa RU, significa bolsa, significa professor. Não adianta dizer que defende educação se você está dentro de uma universidade que o aluno é expulso porque não consegue comer, isso é muito importante. Quero dizer que, infelizmente, preciso demarcar aqui que hoje é um dia um pouco infeliz para esse debate, porque, no âmbito mais nacional, estamos perdendo uma batalha, estamos tensionando, mas estamos perdendo uma batalha que é o debate do arcabouço fiscal. Por que eu quero dizer e o que isso tem a ver com o povo mineiro? Aqui nós temos vivenciado uma política que, em última instância, claro que não é a mesma coisa, mas, no fundo, mantém uma perspectiva que é de botar nas costas do povo trabalhador, das servidoras e servidores públicos, a sanha dos interesses do mercado de manter pagamento de juros, que significa bolsa banqueiro. Então, é fundamental que a gente demarque isso. O Estado de Minas Gerais tem tido essa trajetória. Nós conseguimos derrotar isso em alguma medida no âmbito federal e agora a gente rearticula. Sabe quem vai sorrir com essa medida? O governo Zema. Ele está feliz com essa votação. Então, infelizmente, a gente tem que dizer isso aqui, porque isso vai ter impacto fundamental no ambiente político. Vai ficar mais à vontade o governo Zema para tratorar ainda mais os direitos da classe trabalhadora, os serviços públicos, os servidores públicos. É importante dizer, quem é mais afetado por esse tipo de política? Acho que todas e todos aqui já sabemos, mas quero dialogar com os trabalhadores que estão assistindo agora. Sabe quem vai ser mais afetado? As mulheres, a população, os negros e negras, as populações periféricas, os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade vão ser os mais afetados por essa política, porque não vai ter mais educação, vai ter menos educação com uma política como essa. quem recebe os recursos que não vão para atender as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadores do serviço público, nesse caso, das professoras e professores da UENG e da Unimontes e também dos técnicos administrativos da UENG e da Unimontes. Para onde vai esse recurso? Você que está me assistindo agora pode pensar assim, está indo para economizar, para o Estado melhorar. Não é verdade. Não é verdade. O recurso que não está indo atender as necessidades de uma educação pública de qualidade está indo para uma linha política de pagamento de dívida e juros, de dívida, que chamamos de responsabilidade fiscal, mas, no fundo, é dinheiro tirado da vida do trabalhador e da trabalhadora que vai para o bolso do banqueiro. O povo mineiro concorda com isso? Essa é uma pergunta. Nós concordamos que as professoras e professores, que os técnicos administrativos não tenham uma carreira digna, não tenham um salário digno, não tenham concurso para encher o bolso de quem já ganha milhões nesse país. Eu pergunto para cada mãe, para cada pai, para cada trabalhador e trabalhador que estão nos assistindo. É isso? Você concorda com isso? Pois é isso que está sendo executado agora, nesse momento, e é sobre isso que estamos discutindo aqui. Cada vez, e aqui foi demonstrado, cada vez que não contratamos um professor e uma professora ou um técnico, cada vez que esse técnico ou essa professora não tenha a sua dedicação exclusiva garantida, é menos conhecimento, ensino, pesquisa e extensão que tem como consequência mais profissionais de saúde, teria, mais profissionais, mais vacina, mais professores e professoras. Se a gente pensar no tamanho de Minas, o Túlio sempre diz, a quantidade de municípios que a gente tem em cada cidade mineira, quantos professores têm faltado? Esses professores são formados aonde? Poderiam muito bem estar sendo amplamente formados nas nossas universidades, mas sem a gente garantir concurso, a gente garantir condições de vida? Isso não vai acontecer e a vida do povo vai piorar. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, aquele e aquela que estão nos assistindo, quando ouvir cada um e cada uma que está aqui trazendo as reivindicações, no caso das professoras e professores, mas também dos técnicos, entenda que o que eles estão trazendo não é uma pauta somente desses trabalhadores, mas ela tem a ver com a vida de cada um e cada uma que precisa melhorar. E não dá para a gente trocar a melhora da vida do povo no dia a dia para garantir recurso para banqueiro. Esse é um debate fundamental que a gente precisa fazer aqui. E não dá também para a gente abrir um espaço democrático, aí quero saudar realmente a comissão, porque ela abre um espaço democrático de debate e o governo vem aqui e não dá resposta. Eu estive na última audiência aqui e foi perguntado para o governo várias coisas, dentre eles foi questionado sobre as nomeações de passos e teve uma promessa. Quando? Ainda bem que a gente está em abril, não é? Nós estamos em maio? Mas que mês que a gente está, gente? Queria entender. Maio? É importante. Esse é um espaço fundamental para a gente garantir para o povo trabalhador mineiro as informações corretas. Então, é um questionamento que se refaz. Se tiver a resposta, que bom. Mas, se não tiver, a gente precisa achar um caminho. Os deputados e deputadas estão aí, foram questões trazidas. Quero dizer, por fim, que eu acredito muito nesse espaço, na mobilização, estudantes e trabalhadores, na perspectiva de luta dos deputados e deputadas dessa casa que fazem desse espaço uma tribuna popular, mas acredito muito mais e acho que é a pilha, vamos dizer assim, que recarrega qualquer uma dessas medidas na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, na organização dos estudantes e estudantes. Por isso, quero deixar marcado aqui que as 14, mais ou menos, quando terminar aqui, vai ter um ato para fortalecer essa pauta, por isso é fundamental, e esse ato vai ser mais um passo para um processo de ampliação dessa luta. Se necessário, o Antissindicato Nacional, junto com as sessões sindicais, a do Eng e a do Unimontes, vai ampliar essa mobilização em cada espaço. Vamos colocar o Tidor nas cidades para dizer que, senhor Zema, faça os concursos, pague os salários, mantenha com dignidade a carreira dos docentes. Nós vamos fazer isso, nós estamos avisando. Então, você que está assistindo a gente, caso o governador não cumpra, não atenda, você vai ver a foto do governo cobrando isso e dialogando com a população. Manter a luta é fundamental. Por isso, quero saudar esse espaço, saudar os companheiros que estão na luta, dizer que o Antissindicato Nacional está em uma semana de mobilização e luta das universidades estaduais, o companheiro acabou de trazer. Vejam, infelizmente, essa receita não se aplica só aqui. Você sabe o que está acontecendo no Paraná? Greve. Foi dito aqui, o Edenilson disse, não tem disposição, o Túlio disse, tem disposição, tem disposição. Esse panorama, essa semana de luta é exatamente para a gente animar esse processo e essa atividade aqui está cumprindo, pelo menos até agora, vamos ver com as respostas, a gente se aguarda, as respostas do governo também, mas está cumprindo um papel fundamental que é de dar um passo na mobilização das professoras, professores, técnicos e administrativos e dos trabalhadores e trabalhadores com uma pauta fundamental que é garantir uma universidade, uma UENG, uma Unimontes, pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada e popular. Salve as universidades estaduais mineiras. Salve de salve, salve de salvar. É um salve, vamos salvar. E, por falar em salvar as universidades, nós vamos agora ouvir a CEPLAG, a Elga, que é assessora-chefe de Relações Sindicais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Vou passar a palavra para ela, que está aqui conosco, depois nós vamos passar a palavra para a Secretaria de Estado da Educação e, na sequência, vamos ouvir os demais membros da mesa e os inscritos que estão aqui participando conosco. Oi, pessoal, boa tarde. Cumprimento todos os deputados presentes e deputadas presentes aqui à mesa e todos os servidores, colegas que estão presentes e a própria comissão também de servidores aqui, que está aqui do meu lado aqui. eu queria dizer para vocês que eu venho de família de professores, então, o meu histórico é de educação e não existe nenhuma reivindicação que não tenha nenhum conteúdo, que não tenha nenhuma legitimidade em relação à educação, que a gente sabe que isso é uma questão fundamental em qualquer sociedade, principalmente no país que a gente vive com tantas desigualdades. A CEPLAG recebe as demandas e, com isso, eu posso contar para vocês que nós já recebemos algumas vezes o Túlio e... esqueci... não esqueci, não sei falar. e o Denilson e toda a equipe que estava junto com ele e as reivindicações são todas legítimas. Infelizmente, a CEPLAG não tem outra resposta a não ser dizer que aquilo que a gente não consegue, que a área técnica não consegue, que a área técnica do governo não consegue estabelecer juntamente com a Unimontes e com a UENG, porque o trabalho é conjunto, ela não consegue estabelecer uma compensação financeira, nós estamos impedidos de realizar. O fato é que nós estamos sob as vedações da lei de responsabilidade fiscal, quer tenhamos um pensamento e um posicionamento diferente a respeito dos cálculos e a respeito da tônica dessa responsabilidade fiscal desde 2015. Então, nós temos reestruturação nas carreiras que são totalmente necessárias. Eu, como servidora pública, me coloco aqui junto com a Sidneia para dizer que é a minha carreira de ensino médio e eu não sei até quando eu vou continuar trabalhando, porque eu não vislumbro também uma questão satisfatória de aposentadoria. Então, isso é um problema estrutural onde deixou-se de fazer concurso público quando necessário, deixou-se de valorizar os profissionais do serviço público de uma maneira, talvez, em alguns momentos, com criação de gratificações e de outras vantagens e demais vantagens que não se sustentam ao longo do tempo e a conta tem que fechar. Então, é lamentável e fica até parecendo que nós todos aqui não fazemos parte do mesmo governo, que existe uma entidade que é uma secretaria que tem atribuição de planejamento e gestão, que tem a responsabilidade de planejar e gerir os recursos do Estado como se quem tivesse nos quadros da CEPLAG não fossem servidores públicos como nós. Então, nós temos carreiras na CEPLAG que têm cargo horário de 30 horas que recebem a complementação do salário mínimo. Nós temos carreiras no Estado todo que têm analogia tanto os auxiliares, o nível técnico e o nível de analista que basicamente da área meio, como foi dito aqui pelo servidor, para a representação dos servidores administrativos, que eu já tive oportunidade de estar com eles e receber e acolher, ouvir e levar para a CEPLAG todos os questionamentos e todas as reivindicações que precisam de alteração da carreira urgente. Os quadros não se completam, o trabalho é acumulado quando não depende somente do esforço pessoal, da dedicação e da responsabilidade de cada servidor. Então, concordo aqui quando o Fernanda diz que é uma balela que fala que servidor público não trabalha muito, que não acontece na UENG, eu vou contar para vocês que eu nunca trabalhei em lugar nenhum que eu ficasse à toa. O serviço, o trabalho sempre foi colocado na minha mesa e colocado sob a minha responsabilidade de caminhão e eu tenho certeza que isso faz parte da realidade de todos que estamos aqui nesse auditório. Aqui da mesa eu conheço alguns deputados há mais tempo, o Fernando é um colega de trabalho de muitos anos, conheço a Sidneya, fiquei conhecendo o Fernando agora e a representação sindical, eu sei que eles estão em uma nova diretoria, embora já conheça o pessoal da UENG desde a época da Lavínia, que ela atuava no contexto sindical, então aqui não existe juízo de valor em relação a qualquer tipo de reivindicação. O que nós precisamos sim é resolver essa questão fiscal, orçamentária e fiscal, para que a gente consiga avançar em pautas que realmente nos coloquem com o pé na realidade e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Para algumas questões específicas de responsabilidade da Secretaria da Educação pelo Ensino Superior, eu passo aqui para o Fernando, que também tem uma experiência vasta de trabalho na UENG, então eu tenho certeza que ele vai conseguir contribuir e responder algumas questões específicas de orçamento e eu me coloco aqui à disposição de vocês para responder aquilo que tiver ao meu alcance. Muito obrigada. Passar agora, então, para o Fernando, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Fernando Antônio França Júnior. Boa tarde, gente. Bom dia a todos. Agradecer novamente o convite para poder participar da audiência. e eu vou concentrar, não vou nem concentrar a minha sala, vou iniciar a minha fala a partir do que a deputada Beatriz colocou, que talvez, talvez não, vou colocar exatamente, os problemas são exatamente os mesmos há cinco anos atrás. Então, eu vou buscar fazer um resgate desses últimos cinco anos, que a gente tem problemas que estão mantidos e problemas que a gente, de alguma forma, conseguiu solucionar. Os problemas são exatamente, e os problemas que a gente não consegue solucionar são os problemas que a gente tem em vedação pela lei de responsabilidade fiscal, que nós entramos há mais de cinco anos atrás, setembro de 2015. Nós vamos completar oito anos com a fatídica impossibilidade que se coloca da lei de responsabilidade fiscal. Mas, ainda bem que a própria lei de responsabilidade fiscal permite, faz exceção a três áreas, saúde, educação e segurança. E é devido a essa exceção que a gente trabalha desde setembro de 2015, que a reitoria da UENG vem trabalhando desde que tomou posse em julho de 2018, com os concursos publicados no final de 2018, e esses concursos foram homologados em 2019, ou seja, dentro da gestão do governador Romeu Zema. Então, apesar da lei de responsabilidade fiscal, que nos atravessa desde setembro de 2015, e ela atravessa, não é somente a gestão do governador Romeu Zema, ela atravessa, desde as gestões anteriores. Então, é uma questão que a gente vem há muito tempo tentando solucionar, e para sair da lei de responsabilidade fiscal, o Estado tem duas alternativas, ou aumentar a receita ou diminuir a despesa com o pessoal, dado que a vedação é exatamente, o Estado não pode extrapolar 90% dos 49% que dá receita à corrente líquida, e é posto por isso, despesa com o pessoal sobre receita à corrente líquida. Então, a gente tem uma situação que está posta, que é exatamente essa, e o governo vem trabalhando no sentido de minimizar os impactos da lei de responsabilidade fiscal, o percentual vem caindo de forma recorrente. Então, quando a gente faz essa análise, o que o governo pode fazer, dado que eu tenho uma limitação legal? o governo fez a nomeação, fez a homologação, nomeação e posse, como a professora Lavínia colocou aqui, de mais de 500 servidores. A partir, eu vou voltar ao ponto de que, somente pelo fato da lei de responsabilidade fiscal permitir a exceção de educação, saúde e segurança, houve a possibilidade de ter o concurso e ter a homologação do concurso. Então, se eu tenho a homologação do concurso, a gente tem um comprometimento de realmente fazer a nomeação e dar posse aos servidores. É mais do que a obrigação a partir do momento que eu solto um edital de concurso. E eu faço a nomeação e posse de todos, exceto o último concurso, que foi no ano passado, que é o concurso de medicina, o concurso da área de saúde em Passos, e eu vou chegar nele, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas estão nomeados, empoçados e em exercício. Todos. Ou seja, aquilo que o governo se comprometeu em nomear, que é aquilo que está previsto no edital, aquilo foi posto e está colocado. Então, eu acho que a primeira elucidação que eu coloco. Em relação ao concurso, 1 de 2022, se eu não estiver enganado, do 1 de 2021, que teve a sua homologação, salvo me engano, em janeiro deste ano, dezembro do ano passado, essa homologação ocorreu, a Universidade do Estado encaminhou a solicitação para a nomeação, que é um ato privativo do governador do Estado, foi feita a análise por parte da Secretaria de Planejamento. O encaminhamento que foi feito causava impacto financeiro orçamentário e, portanto, não havia possibilidade de nomeação, correndo o risco de improbidade administrativa, não somente ao governador do Estado, mas também à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Desde então, a equipe técnica da Universidade do Estado e a equipe técnica da Secretaria de Planejamento estão em discussão para encontrar uma alternativa e uma solução para essa nomeação. E aí eu queria aqui colocar o deputado Cássio que tem feito essa intermediação junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que a gente honre, assim como honramos com os outros 32 editais de nomeação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Então, esta é a única exceção que estamos trabalhando. Para além da nomeação, foi feita uma discussão aqui sobre o plano de carreira, que eu acho que é super válido e corroboro com a Cidneia. A situação do administrativo é muito pior do que a situação do docente. Infelizmente, desde setembro de 2015, temos esse impeditivo. A lei de carreira é de 2005. De 2005 a 2015, não foram feitos reajustes, ou os reajustes foram muito pontuais nas duas carreiras. Infelizmente, quando dá a luta em 2005 para a alteração do plano de carreira, onde o professor pode fazer a sua progressão automática, infelizmente, deixaram para trás o administrativo. E a reivindicação ocorrer após setembro de 2015, infelizmente, eu tenho uma vedação legal em relação a isso. É uma vedação legal que não respalda o governo, não é em relação ao governo do Estado, é uma lei complementar federal. Então, eu não dependo de alteração legislativa estadual para poder seguir com ela. Então, eu acho que, quando falamos de plano de carreira, e aí eu vou, incorporação de gratificações, a própria questão da dedicação exclusiva, quem coloca a dedicação exclusiva como uma concessão do Conselho Universitário é a própria lei de carreira pensada em 2005. Ela não colocou como uma opção de dedicação exclusiva, infelizmente. E depois de setembro de 2015, qualquer alteração da possibilidade de alterar de opção, alterar de concessão para opção, isso vai cair no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por, não sei se, não vou dizer sorte, mas talvez por competência, o decreto, o Estatuto da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é um decreto do governador, prevê a opção para alguns cargos. E, em consulta à Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Geral do Estado entendeu que a opção não feria a Lei de Responsabilidade Fiscal e permitiu a concessão. A concessão, não, permitiu que o docente fizesse esta opção. E isso foi pós-setembro de 2015. Se não me engano, foi 2019 ou 2020, não me recordo aqui. Mas foi uma consulta feita. Então, aquilo que é possível o governo do Estado está fazendo, mas existem interpretações que, infelizmente, não são possíveis. Então, a autonomia, e aí eu vou colocar a autonomia em relação aos recursos, a universidade tem autonomia em relação a todos os seus recursos, mas a autonomia não pode ser superior ao infringimento de uma lei que pode causar, inclusive, a cassação do mandato da própria reitora, uma improbidade administrativa da própria reitora e do próprio governador. Então, a autonomia universitária coloca-se em relação a isso. Por fim, na minha fala, eu só gostaria de fazer uma observação. Eu estive conversando aqui com o Mário, da pesquisa que ele apresentou aqui, e os dados da RAIS, e os valores me surpreenderam. E aí eu fiz uma consulta a ele se aqueles valores estavam fazendo a comparação em relação ao vencimento básico ou em relação à remuneração. E ele me informou aqui que os valores estavam ali considerando o vencimento básico. Os dados são de 2021. Ainda não tínhamos a nomeação dos 180 professores, que o professor Lavina colocou aqui. Então, ainda temos uma distorção em relação ao cenário atual, mas era o dado mais atualizado que ele tinha à época. E o valor que ele colocou lá é de vencimento básico e não o valor da remuneração como um todo. E aí eu não quero realmente entrar na discussão sobre a gratificação, porque a própria incorporação também está vedada pela lei de responsabilidade fiscal. O vencimento básico, se a gente pegar o vencimento básico, a gratificação de incentivo à docência e ao GDPS, a gente vai ter aí uma diferença, mais ou menos, de 80% a mais do vencimento básico em relação em relação à remuneração. Então, só para poder demonstrar, porque eu fiquei muito assustado com os valores, e talvez, se a gente for colocar, e se talvez a gente for colocar a comparação não sobre o vencimento básico, e sim sobre a remuneração como um todo, a gente tem uma comparação em que a situação dos docentes melhora. Eu acho que tudo depende da perspectiva. Eu não estou tentando a discussão, se seria... Gente, vamos deixar só o Fernando finalizar, que nós temos várias pessoas inscritas que estão aqui, que terão direito à fala. Vamos lá. Vamos lá, Fernando. Pessoal, vamos deixar o Fernando concluir, porque tem mais deputados inscritos e tem várias pessoas que estão aqui no auditório também que já se inscreveram. Está bem? Fernando. Então, nesse ponto, eu só gostaria de elucidar. para finalizar a minha fala, a deputada Lohana até que ia também questionar a questão do cronograma das nomeações, o governo do Estado, a nossa prioridade é fazer a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, e esses candidatos, primeiramente, são os candidatos do concurso 01 de 2021, finalizar essa discussão que a gente está tendo junto à Universidade do Estado, e aí eu não consigo lidar com o cronograma, deputada, infelizmente, porque é uma discussão que está sendo feita. E aí eu estou, inclusive, o deputado Castro está acompanhando essa discussão e eu acho que seria super válido a comissão toda fazer esse acompanhamento para que a gente chegasse num bom termo de como é que a gente consegue fazer isso, fazer essa nomeação sem ter o impacto e, ao mesmo tempo, não ter, e aí eu vou utilizar uma fala da própria professora Lavinia, e, se não me engano, alguém já colocou também, uma precarização ainda maior do trabalho docente que está aí, que é o ponto mais importante. Então, eu não consigo lidar uma precisão, nós estamos fazendo institutos e a prioridade é fazer a nomeação do concurso 01 de 2021, que são os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Seria isso. Muito obrigado, deputada. Obrigada, Fernando. Deputada Macaia Varisto, na sequência, deputado Cássio, e depois deputado Betão. Gente, bom dia. Se é que a gente consegue ter bom dia, depois de tudo que a gente ouviu aqui nesta manhã, quero saudar todos mesmo, dizer da importância da organização e da mobilização e dizer que a gente fica aqui a cada audiência pública. Eu não sei mais, assim, estarrecido, perplexo, mas é, assim, também um sentimento de menos-valia quando a gente vê o descaso, porque é uma total situação de descaso do governo do Estado, com a educação, dos mineiros e das mineiras, e com as nossas universidades, que são apenas duas. Eu estava escutando aqui o representante do governo falar que a gente precisa pensar como que a gente pode nomear os trabalhadores, não é, gente? Sem aumentar o investimento. Então, assim, a gente vive aqui no Estado, primeiro, sob o julgo dessa responsabilidade fiscal, mas ninguém quer falar de responsabilidade educacional, responsabilidade social, responsabilidade com a vida das pessoas. Porque, do mesmo jeito que tem uma lei de responsabilidade fiscal, tem uma lei que garante a todos e todas, o direito à educação. E não é possível a gente deixar de garantir direito à educação arrumando milhares de subterfúgios, porque, quando se quer, se aprova 300% de aumento para um governador do Estado e para os seus secretários. Governador esse que disse que ia abdicar do salário, que ele não precisava do seu salário. Mas, depois que aumentou 300%, ele não quer abdicar, mas, não. Então, assim, é triste, é doído. E, ao mesmo tempo, eu sinto sempre que essa casa é afrontada. Porque não é possível que representantes, um representante do Executivo venha à Assembleia Legislativa e não apresente absolutamente nada. E, às vezes, a gente fica até numa situação delicada, porque, às vezes, dependendo da forma como a gente faz a crítica, fica parecendo que a gente está fazendo uma ofensa à pessoa que está aqui nessa mesa. E não é isso. Eu estou fazendo uma crítica à instituição, governo do Estado de Minas Gerais, que tem uma representação, que é o seu governador. E aqui a gente precisa dizer que a gente está reivindicando, sim, aumento do investimento em educação, que não está julgado por terra a vinculação ortamentária dos 25% para a educação. E a gente não pode ficar aqui se degladiando, porque precisa aumentar o salário do professor, tem que aumentar o salário do técnico, tem que financiar as escolas de educação básica, porque todo o tempo é uma tentativa de colocar uns contra os outros. Ou, até agora, a reitora, porque a reitora é que vai sofrer por improbidade administrativa. Mas a gente sabe que, na verdade, quem tem a chave do cofre é o governador. E ele não tem nenhuma vergonha de ir para os Estados Unidos, querer vender a população do Vale de Jequitinhonha em nome do lítio, mas não se compromete de ter responsabilidade com o único mecanismo que é possível construir um desenvolvimento sustentável em Minas Gerais, que é pelo investimento em educação, que é a garantia do fortalecimento das nossas universidades, para a gente ficar livre de uma vez para sempre da perversidade que é a mineração no nosso Estado. Então, eu quero aqui reiterar o compromisso da nossa comissão de educação, dos nossos mandatos, com essa agenda de fortalecimento das nossas universidades em Minas Gerais. e para dizer para o representante do governo que não tem jeito de fazer ginástica, não, é vencimento, é remuneração. Gente, é ruim por igual, é ruim por igual. E, pasmem, é uma vergonha, uma categoria que, em sua maioria, é de mulheres, quando se afasta para uma licença, maternidade, é penalizada, porque parece que, quando a mulher tem um bebê, uma família, não é, gente? Tem uma criança, a gente para de comer. Então, é de uma, eu vou dizer assim, é de uma miserabilidade humana o que a gente presencia aqui nessa casa. Então, eu gostaria muito, não é, gente? De pedir ao governador Romeu Zema, de solicitar ao secretário de Estado da Educação, mas humanidade, com os professores, mas, acima de tudo, que cumpra a sua responsabilidade institucional, porque a lei que garante o direito à educação não tem menor valor que a lei de responsabilidade fiscal. Passar agora as considerações do deputado Cássio Soares, mas me permita, antes, Cássio, uma pergunta para eu tentar entender como é que nós vamos conduzir o final dessa audiência. A resposta do governo, Helga, Fernando, é essa mesma? Sim. Olha só, porque, olha só, a gente, essa audiência apresentou questões estruturais, que são de conhecimento do governo. Você tem questões relacionadas, que podem ter respostas mais imediatas, que podem ter respostas... A gente não escutou, nem vamos analisar aqui, pelo que eu aprendi, pelo que eu percebi. É dizer, manter o auxílio alimentação em caso de afastamento legal é um problema da lei de responsabilidade fiscal? É a lei de responsabilidade fiscal? Vou deixar para reflexão, porque nós podemos sair com encaminhamentos dessa audiência. Essa audiência não pode sair desse jeito, não. Então, me desculpe, Cássio, antes de passar a palavra, não é possível. Como é que a CEPLAG vem para uma audiência dizendo que tem outras pessoas que também têm problemas de salário e que todo mundo trabalha muito? E a justificativa... Tem outras pessoas que também têm problemas de salário e a justificativa para que, nessa audiência, a gente não consiga avançar nos problemas das pessoas que estão nessa audiência? Não quer dizer, a gente não consegue avançar para que as gratificações sejam mantidas em caso de afastamento legal, até que a gente consiga... Estou dizendo do imediato para chegar ao estrutural. A gente não consegue ouvir do governo um estudo para que as pessoas contratadas sejam contratadas pela sua titulação e não no salário inicial da carreira, que é o mais baixo. Tem saídas, gente. Tem o que fazer. Não é possível que nós vamos sair dessa audiência sem nada do que fazer. Você está vendo ali, você tem quase 70% das universidades de vínculo precário. Se você faz uma contratação pela formação das pessoas, você consegue minimizar, no curto prazo, um problema estrutural até a gente avançar numa solução estrutural. A gente não consegue avançar em manter as gratificações durante a licença maternidade. a indisposição política do governo ou quem está aqui não tem autonomia para se comprometer com nada é absurda. Porque nós vamos sair de uma audiência dessa dizendo que é isso mesmo, quem está de licença maternidade perde mesmo e faz parte do sistema, porque tem gente que perde mais do que a gente, porque a lei de responsabilidade fiscal nos impede de manter uma gratificação que a pessoa já recebe durante a licença maternidade. Percebe a desconexão da falta de vontade política de conversar com as pautas que foram trazidas aqui? Nós vamos avançar. Eu não vou encerrar essa audiência sem a gente avançar em alguma coisa. Não é possível. Não é possível. Não é possível. A pauta estrutural da questão salarial, que vocês não vão responder aqui, nós vamos fazer a luta. O sindicato está mobilizado, tem uma paralisação estadual, vamos fazer mais paralisação. Vamos ver. Mas nada, gente, nada. A CEPLAG vai vir aqui. Por que a gente chama a CEPLAG? Com todo respeito, porque a educação sozinha não pode responder questões financeiras. Como a gente já sabe da dinâmica do jogo, a gente chama todo mundo. Mas, Otávio, deixa eu só concluir, Otávio. A gente chama todo mundo para conversar. Não vai ter nenhum encaminhamento? Nenhum estudo? Nem podemos ver? Nenhum gesto? Nenhum gesto? É passar essa... É não se importar em passar essa vergonha ao vivo na TV Assembleia e ficar por isso mesmo? Não, nós vamos achar saída aqui. Tem muito deputado junto aqui, nós precisamos achar saída. Se o governo ficar com esse comportamento de que nada pode, sim, temos que punir as mulheres que tiram licença, maternidade. Foi isso que vocês disseram, gente. Percebem? O que é que continuar punindo mulheres que tiram licença, mulheres docentes, que tiram licença, maternidade, tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal? Eu tive uma dificuldade aqui de entender tudo e ver encaminhamentos. Eu sou boa de encaminhamento, porque eu fui dirigente sindical. Não, não, não. Nós vamos sair daqui com alguma coisa. Terminar essa audiência do jeito que está, não está. Vamos pedir um armitex para a gente, porque nós vamos resolver isso. Alguma coisa nós vamos resolver. Tem muito deputado aqui para a gente sair daqui sem nada. Não, não, é exaustivo. Cinco anos, a mesma discussão. O problema da licença, maternidade, em 2019, ele já existia. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, a universidade não pode fazer nada porque ela não tem autonomia para fazer. Vamos falar a verdade, ela não tem autonomia para fazer. Ela tem que pedir o básico do básico, ela tem que pedir a CEPLUG. Nós temos que avançar, temos que avançar, gente. Não é possível. Tenho que avançar. Então, é esse o nosso espírito aqui. Nós vamos avançar em alguma coisa. Se a gente não avançar pela CEPLUG, pelo menos um compromisso nosso aqui. Tem dois blocos nessa mesa de avançar proposições que forcem o governo a alguma coisa nessa casa. Temos que achar saídas. Não, essa audiência com as respostas da CEPLUG não é uma saída possível, não é uma saída aceitável para uma casa legislativa do porte, que é o Estado de Minas Gerais. com todas as informações objetivas, científicas, trazidas aqui ao debate. Vamos ouvir o deputado Cássio Soares, depois nós vamos ouvir o deputado Betão e vamos ver, e vamos ouvir as pessoas que estão inscritas também. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito boa tarde a todos os presentes. A fala, espera só um pouquinho em casa. O senhor vai ter oportunidade de falar. Gente, a fala fora do microfone, ela não nos ajuda, porque ela não fica registrada, ela não compõe a audiência. Então, nós vamos... Eu entendo a ansiedade, está todo mundo com fome. Todo mundo está aqui e vai falar. Nós, inclusive, o senhor vai ter oportunidade de falar e nós vamos ouvir atentamente, porque a ideia aqui, antes de nós falarmos, é ouvi-los, ouvir a todas as manifestações, anseios, reclamações, problemas que as nossas universidades públicas mineiras enfrentam. Eu quero aqui agradecer a possibilidade de realização desta audiência a deputada presidente dessa comissão, amiga Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, também defensora da educação pública de qualidade, ao professor Cleiton, meu amigo, que não está mais aqui, mas também traz a sua contribuição a todo momento, a deputada Macaé Ivaristo, que teve também a oportunidade honrosa de ser secretária de Estado de Educação em governos anteriores e sabe exatamente quais são as dificuldades entre o querer e o ser possível. Eu sei que a Macaé, naquele momento, passou por diversas dificuldades e nós, aqui no parlamento, estávamos sempre prontos para estender a mão e poder buscar e construir soluções em conjunto. Deputado Betão, também defensor da educação, a Bela, que também se ausentou, mas também faz parte desse rol, e muito me traz felicidade saber que a bancada da educação nessa legislatura aumentou. As pessoas que defendem uma educação pública de qualidade, não só em quantidade, mas também em qualidade, em vigor, em energia, em trabalho, porque todos nós que somos públicos, pessoas públicas, representantes especialmente no parlamento, temos que ter como premissa que a educação é necessária, ela é fundamental, e não apenas na retórica. Nós temos que trabalhar para que a educação, ela saia do discurso e vá para o orçamento do Estado. Quero aqui agradecer também a participação do professor Túlio, na sua pessoa, professor, e também do Hideo Nilsson, poder cumprimentar e abraçar todos os professores docentes da Unimontes, da UENG, de todas as unidades. Ao Raoni, chefe de gabinete aqui, representando neste momento a Lavínia, Lavínia que participou do início dessa sessão e que tenho mantido contato constante com a reitora Lavínia para que busquemos as soluções que a nossa Universidade do Estado precisa. Ao Fernando, muito obrigado por estar sempre presente, Fernando, estar disposto ao debate, ainda que nem sempre você consiga trazer as informações de pronto que a gente gostaria. Mas nós estamos aqui para construir essas respostas a cada dia. E são muitas que nós precisamos, são muitas respostas. Mas você está aqui quase que membro permanente da Comissão de Educação, trabalhando, ouvindo, pacientemente, às vezes até suportando aí alguns tipos de agressões que são parte da democracia, mas muito obrigado por se dispor ao diálogo e à interlocução. Agradecer e cumprimentar também a Sidneya, a Elga, especialmente aqui, a Paula e a Camila. A Camila já nos deixou, fez um discurso bonito, inflamado, enfático, e a Paula também, que representa todos os alunos, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, que são os verdadeiros símbolos da universidade, são os alunos, é o conhecimento. Eu estou no meu quarto mandato, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nenhum histórico aqui desses mandatos, não, pessoal, mas desde o início deles, desde o início, em 2011, nós tivemos um embate que começou lá em 1991 com a professora Luísa Pimenta. Muitos de vocês sequer ouviram falar, ouvir falar. Professora Luísa, naquele momento, eu falo da turma mais jovem aqui, gente, acalme-se, eu sei que a fome está batendo, sem sobra de dúvida. Também, e nós estamos aqui para poder suprir de alimento e de conhecimento a universidade. Vocês vão ter oportunidade de falar. Então, pessoal, lá em 1991, a professora Luísa idealizou uma universidade do Estado que, depois de muito tempo, nós conseguimos dar passos adiante para que aquela idealização pudesse sair do lugar. Nós tivemos as unidades encampadas em 2014, cito aqui a Universidade de Passos, o Campos de Passos, Divinópolis, Ituiutaba, Frutal, Carangola, Diamantina, Ubá, João Molevade, e nós tivemos uma universidade que ela mais do que duplicou de tamanho da noite para o dia, ou em poucos meses. Infelizmente, de lá para cá, nós estamos engatinhando e sofrendo severas dificuldades para poder manter de pé o ensino de qualidade na rede pública estadual. de 2014 para cá, nós tivemos que as universidades, os campos, que eram antes fundações, unidades privadas, que cobravam mensalidades, eu faço uma breve lembrança aqui que no dia 13 de novembro de 2014, quando da estadualização da unidade de Passos que eu tive a oportunidade de presenciar, foi uma das unidades mais emocionantes que eu presenciei, que mais de 5 mil alunos daquela unidade estavam rasgando seus boletos porque a universidade passou a ser gratuita dali para frente. Só que isso não significa que nós podemos cruzar os braços e dizer que a missão foi cumprida naquele momento. Com a ausência do pagamento de mensalidades e com a encampação por parte do Estado, muitos problemas foram herdados, sobretudo da efetividade de docentes profissionais administrativos concursados. Todo ano após 2014, chegava setembro e outubro Beatriz Serqueira, eu tinha os mesmos problemas, era procurado pelos professores que eram contratos administrativos precários sem saber se eles estariam no corpo docente da universidade no ano seguinte, se eles dariam sequência nos seus projetos de extensão, se eles dariam sequência no seu plano de aula para o ano seguinte. E aí saía, ia até os governos, e são vários, governo de direita, governo de esquerda, eu sempre me mantive pronto para trabalhar pelo desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais e Unimontes. E daí nós brigamos, lutamos pelos concursos públicos, conseguimos também sair do lugar. Alguns concursos já foram feitos, outros tantos serão feitos, e eu trago aqui, talvez, uma efetividade, Beatriz, Lohana, um compromisso da secretária de Planejamento que eu ouvi dela na semana passada, nesse trabalho de intermediação para poder desenvolver e aprimorar as nossas universidades, ela disse que tantos quantos necessários forem os concursos públicos da UENG serão autorizados para a substituição dos contratos administrativos precários que a universidade possua. Em paralelo, vocês devem estar pensando por que isso não foi feito até agora. Todo concurso público leva tempo. Já sentei com a Lavínia, o Fernando tem ajudado bastante nessa interlocução para que a universidade possa apresentar à Secretaria de Planejamento ao governo do Estado um planejamento de substituição desses contratos administrativos. tanto os administrativos distrito-centros no serviço quanto dos docentes. Daí, nós vamos dar passos adiante, sem sombra de dúvida. Os investimentos nos imóveis, prédios físicos. Eu vou dizer da unidade de passos, me permitam aqui o exemplo, porque eu estou acompanhando de perto. Desde 2014, os prédios não passavam por sequer pintura. Os prédios sucateados, velhos, estragados, governo algum havia feito investimentos. No final do ano passado, nós conseguimos o anúncio de 11 milhões para reforma, para aprimorar, rede elétrica, hidráulica, enfim. E é nossa obrigação. Alguém disse aqui que não é nenhuma obrigação, nada além do que obrigação do governo do Estado. Exatamente. Mas nós estamos aqui construindo. Todas essas questões colocadas aqui pelos profissionais que têm dificuldade de tirar, a Fernanda, me parece que relatou ali, uma simples licença para poder acompanhar o início da sua nova relação familiar, isso realmente não é concebível, isso não pode ser aceitável. E nós, enquanto legisladores aqui, nós votamos leis, mas nós temos um papel fundamental também, que é de interlocução da sociedade que representamos com o governo do Estado de Minas Gerais. Vou continuar empenhando todo o meu tempo para que essa interlocução possa acontecer e para que, ano a ano, nós tenhamos uma universidade cada vez mais forte. Acho que muitos já me ouviram falar, mas eu vou me permitir repetir. Eu acompanho, desde muito tempo, as universidades do Estado de São Paulo, que há décadas atrás têm investimentos maciços. Não queiramos comparar a economia de São Paulo com a economia de Minas. Mas eu acho que um dos fatores que levou São Paulo a esse desenvolvimento tão adiante, tão à frente do nosso Estado e dos demais Estados da Federação foi o investimento há décadas atrás no conhecimento e na educação. E não é à toa que hoje eles possuem três das mais respeitadas universidades públicas estaduais, Unesp, USP e Unicamp. Estamos engatinhando, mas eu tenho certeza que a nossa colaboração, o nosso trabalho, nós vamos deixar aqui um pouco para as nossas gerações futuras, o que fizemos e o que temos ainda a fazer pela Universidade do Estado de Minas Gerais e pela Unimontes. Sendo assim, vocês são muito bem-vindos. Quero sugerir à presidente Beatriz que nós tenhamos ao final um rol elencado aqui dos principais problemas enfrentados, principalmente pelos servidores da UENG. Me coloco à inteira disposição para sentar à mesa, para levar até o governo, para irmos juntos buscar soluções. Afinal, nós estamos aqui para trabalhar por vocês e pela nossa Minas Gerais. E, no meu caso, e no caso dessas pessoas que aqui estão, especialmente cuidar bem das nossas universidades. Eu estou trabalhando para que o concurso 01 de 2021, os aprovados possam ser nomeados. Na semana passada, que eu estive com a secretária de Planejamento, ela me disse os porquês que ainda não aconteceu a nomeação. Depende ainda de alguns encaminhamentos da Universidade do Estado de Minas Gerais. imediatamente já falei com a reitora Lavínia para que esses encaminhamentos possam ser acelerados. E eu tenho muita expectativa de que, nos próximos dias, nós teremos a nomeação dos aprovados no concurso 01 de 2021. O curso de Medicina, o único curso de Medicina da Universidade está correndo risco, porque nós não temos professores efetivos. e, após essas nomeações, nós vamos trazer o mínimo de estabilidade para que os alunos não tenham a insegurança de que terão o seu curso interrompido durante a formação. Então, é um pouquinho do que tenho a dizer a vocês. Continuem ter à disposição a todos que queiram trazer as suas angústias, problemas, porque nós temos que fazer parte da solução. Nós devemos, por obrigação, fazer parte e trabalhar pela solução das universidades públicas e estaduais. muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada. A presença do Cássio aqui para nós é muito importante. Cássio, nós vamos contar com a sua liderança para nós fazermos os encaminhamentos dessa audiência no âmbito aqui da Assembleia e na interlocução com o governo do Estado. Então, muito obrigada. Eu passo agora as considerações do deputado Betão. Gente, a manifestação de vocês é que horas? Pode atrasar um pouquinho lá? Pode? Pode, está perto. Obrigado, presidente. Pessoal, boa tarde. Eu sou professor de geografia do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura de Juiz de Fora, da rede privada também, obviamente, estou de licença. mas eu milito no movimento sindical há muitos anos, desde a década de 80. E é bom a gente ser um pouquinho mais velho porque você pega a experiência da situação que nós estamos vivendo agora. Eu discutia dentro da Central Única dos Trabalhadores, na década de 90, essa merda de lei de responsabilidade fiscal. porque isso já era, a discussão já estava na época, que é uma lei, uma experiência do Fundo Monetário Internacional que mandaram aqui para o Brasil naquela época para, diziam eles, que é para evitar que prefeitos, governadores realizassem grandes obras e não pagassem e deixavam os gastos para o outro. Mas, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal ela veio para segurar o salário dos trabalhadores, não permitir o reajuste do salário dos servidores, não permitir que haja um ganho real para poder garantir os recursos que são destinados a pagamento de juros de banqueiros, grandes investidores e acionistas. Então, você trava, aí você tem os limites, limite prudencial, limite disso, limite daquilo. Se está gastando aqui em Minas Gerais 49% com a folha de pagamento, ele está no limite prudencial, ele pode ainda gastar um pouco mais, prudencial, ele pode gastar um pouco mais, ele pode pegar um monte de cargos, que são cargos do governo, são cargos, como eu esqueci aqui a palavra, comissionados, os comissionados, ele pode tirar alguns cargos comissionados para investir nos cargos efetivos, aqueles que são concursados. Então, existem uma série de questões na lei de responsabilidade fiscal que dá para trabalhar, basta ter vontade política, basta ter vontade política. Então, eu fico aqui, Beatriz, frustrado, que é exatamente isso, são cinco anos que nós estamos mexendo com essa pauta. Eu acompanho muito, gente, a unidade lá de Barbacena, a unidade de UBAR, eu mando emenda lá para eles, a unidade de Barbacena funciona dentro de uma escola tiradentes, não é? Cássio, deputado Cássio, mora, ela está dentro de uma escola tiradentes, para vocês terem uma ideia, tinha uma aluna lá de pedagogia, ela estava estudando, ela estudava à noite, o curso é à noite, de manhã está ocupado pela escola tiradentes, e ela ia fazer pesquisa e extensão na parte da manhã ou da tarde, ela tentou ir, mas foi impedida porque ela era a travesti e não podia entrar no colégio tiradentes. Então, eles estão em uma luta danada lá, porque já tem o terreno para conseguir construir a unidade própria, para evitar esse tipo de situação. Então, nós estamos aqui há quatro, cinco anos fazendo essa discussão e não avança absolutamente, a gente não consegue avançar absolutamente nada. Eu ouvi aqui a unidade em Birité, João Molevade, em Divino, em Barbacena, UBA, Ituiutaba, Carangola, tem unidades espalhadas pelo Estado inteiro. essas unidades não foram parar nessas cidades à toa. Teve um movimento político à época, a presença provavelmente de diversos deputados que conseguiram levar essas unidades para determinadas cidades. Então, deputados aqui da comissão, eu acho que nós vamos ter que fazer uma pressão para cima de todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Cássio, para intervir nesse quadro, porque muitos são herdeiros políticos de outros que viveram lá atrás, que eu acho que a gente tem condições de, não é fazer uma frente, não, mas é trabalhar com esses deputados para poder intervir nessa situação aqui que está colocada. Eu nunca vi, eu, enquanto dirigente do Sindicato dos Professores, desde o Juiz de Fora, fui presidente do Sindicato, para o pessoal poder entender, porque aqui a maioria é professora, existem dois sindicatos de professores, além do Sindicato, dois sindicatos de professores em Minas Gerais. Um é o Sindicato de Professores de Juiz de Fora, e o outro é o Simpro MG, que todo mundo conhece, que pega todos os outros municípios. E eu pesquisava quadros de carreira de estados e municípios, eu olhei ali o quadro de carreira da UENG, parece que é um bom quadro de carreira, setuando o salário, crescimento na horizontal, na vertical, e também elaborava as convenções coletivas de trabalho com as empresas privadas, com as escolas privadas. e dentre todos esses, eu nunca vi um quadro... É o Léo que está me ligando, viu, Cíntia? Eu nunca vi um quadro, uma situação salarial, com professores universitários e com doutorado, mestrado, tão ruim quanto esse, com salário tão baixo quanto esse. É um absurdo. Eu sou professor da prefeitura, eu não tenho mestrado nem doutorado, eu tenho especialização, estou terminando, estou final de carreira. Se eu aposentar hoje, eu saio ganhando sete mil reais, na prefeitura de hoje em fora. por 20 horas, 16 horas em sala de aula, 16 horas em sala de aula, quatro fora. Atividade extra-classe. Vocês têm uma ideia da situação. Um cara que tem doutorado lá, ele sabe muito bem. Então, Bia, estou propondo isso, que, além da gente espetar o governo sobre essa variação na lei de responsabilidade fiscal, porque ele tem condições de melhorar ali, entrar em um percentual maior, enquanto a gente não derruba a lei de responsabilidade fiscal, porque essa é uma discussão que tem que entrar na pauta do movimento sindical há de muito tempo, acabou acomodando com esse negócio. fazer essa perspectiva de conversar com esses deputados todos das cidades, da região que tem as unidades da UENG, da Universidade, da UENG e da Unimontes. Eu vou ter que sair um pouquinho, que eu tenho que atender um vereador que já está me esperando aqui, tem um tempão, ele viajou de Canaã para cá, para me ver. Mas eu vou com a televisão ligada aqui no celular, vou acompanhando e retorno. Está bom, gente? Obrigado. Obrigada, Betão. Eu vou passar agora, vou passar para a Paula Lohan. Ah, não, primeiro eu preciso prorrogar essa reunião. Essa reunião está prorrogada. É, porque regimentalmente precisa. depois eu vou agora chamar a Paula Lohan, que é coordenadora-geral do DCE. Mas eu já quero propor, inclusive, um primeiro encaminhamento aqui enquanto comissão, é que a gente faça uma visita técnica à secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Eu acho que pode ser um encaminhamento, uma conversa direta com a Luísa Barreto, porque nós precisamos sair com encaminhamentos, mas esses encaminhamentos dependem do governo do Estado. Então, eu acho que o primeiro encaminhamento objetivo é pegar toda a discussão de hoje, que é a discussão dos últimos cinco anos, e ir à cidade administrativa, à comissão de educação, evidente que eu convidamos o sindicato, mas irmos lá para que a Luísa Barreto, como secretária de Estado de Planejamento e Gestão, nos receba e a gente consiga apontar encaminhamentos. Então, estou pensando aqui nos encaminhamentos, um deles é esse que a gente pode aprovar aqui e já encaminhar. Depois da Paulinha, nós temos as pessoas inscritas, e aí eu vou chamá-la. Começar, então, o primeiro inscrito é o Otávio Henrique, que é professor da UENG. É Ibirité, não é, Otávio? UENG Ibirité. Ibirité e Faculdade de Políticas Públicas. Isso. Paula. Salve, salve, pessoal. Bom dia. Eu sou a Paulinha. Sou coordenadora-geral do DCE da UENG, também faço parte do Levante Popular da Juventude, diretora da União Nacional dos Estudantes. Eu quero começar saudando e agradecendo a Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sempre estar à disposição da luta da nossa universidade, da luta da educação pública e também pelo espaço para a gente conseguir, para a gente ter conseguido estar falando hoje. Também saudar, especialmente, a Macaé Varisso, que tem uma trajetória de luta pela educação muito inspiradora, que a gente muito se referencia, e todos e todas as deputadas e deputadas aqui. Também parabenizar a Adueng e a Duny Montes por estarem construindo essa paralisação de hoje. Dizer também para as várias e vários professores da Faculdade de Educação que aqui estão, que é um orgulho encontrar com vocês nas salas de aula e também na luta pela nossa universidade. e dizer que nós, estudantes, estamos aqui para apoiar, mas para construir a luta dos docentes e dos técnicos, que a gente entende que essa é uma luta só pela nossa universidade, que nós conseguimos contribuir nas assembleias locais que tiveram nas unidades acadêmicas da UENG, falando da importância que é a gente ter essa paralisação geral e que isso sirva como um ponto de partida para um processo contínuo e amplo de lutas pela nossa universidade, que tem várias debilidades, são problemas, sim, que são históricos e estruturantes, mas que hoje tem um responsável com nome e sobrenome que é o governador Romeu Zema, que, como já foi dito aqui, escolheu a educação como seu principal alvo de ataque. Então, se a dedicação exclusiva não é cedida, se não tem concurso público para vários e vários cursos que nós temos, que nós sabemos, de acordo com o Centro Acadêmico de Serviço Social de Carangola, por exemplo, não há um professor concursado neste curso. Em Abaité, como foi dito aqui, não há um professor concursado no quadro docente. Então, os concursos e nomeações que o governo disse aqui que fez, que assumiu um compromisso, foi menos que a obrigação, porque a obrigação do governo é garantir que todo o quadro docente, todo o quadro técnico administrativo seja concursado com salário digno e com uma carreira que estimule a permanência. É isso que vai garantir para nós uma universidade que tem ensino, que tem a pesquisa, que tem extensão de qualidade, que contribua com o desenvolvimento social, com a redução das desigualdades sociais, com a produção de ciência e tecnologia. Isso é uma concepção, é um sonho de universidade que nós sonhamos coletivamente para a UENG, que nós queremos construir, mas que é completamente oposto ao que o governo Zema propõe para o nosso Estado, que é uma educação sucateada, uma educação precarizada, que a sociedade pouco sabe que existe a UENG, que a juventude pouco tem acesso ao ensino superior. Então, a luta pela UENG, a nossa luta enquanto docente, enquanto estudante, enquanto técnico administrativo, tem que ser uma luta casada a uma campanha ampla fora Zema. Não tem como. Nós defendemos a universidade, temos que ser contra o governo. Está muito explícito aqui, a partir das declarações que os representantes do governo trouxeram, que não há uma intenção política de investir na educação superior pública. O governo tem compromisso com as mineradoras, com os grandes empresários, com as FIENG. Ele não tem compromisso com o povo mineiro. E cabe a gente que lutamos pela educação e temos capacidade de massificar as lutas e as denúncias contra o governo e encampar isso para a sociedade, fazer esse processo amplo e contínuo de lutas. Tem uma coisa importante que é bom a gente saber também sobre a UENG, que é sobre a precariedade da nossa estrutura. A maioria das cidades, das unidades acadêmicas, não tem campus próprio. Temos unidades, como, por exemplo, em Barbacena, que a UENG funciona no colégio militar. a gente consegue já imaginar como que isso afeta de níveis muito profundos a autonomia universitária. A campanha também funciona no prédio cedido. E, às vezes, a universidade que abre um laboratório para avançar na pesquisa, aí o colégio militar não cede mais àquele espaço. Então, tem essa perseguição. A UENG precisa de ser formulada como um todo. A gente precisa de debater e lutar pela UENG em torno de um projeto de educação, de universidade popular que esteja a serviço do nosso desenvolvimento social e não com essa precarização. É muito, nos admira, ficamos preocupados com o relato que a CEPLAG trouxe, dizendo que também estão com seus trabalhadores com baixos salários e em situação precária. Então, a gente já aqui quer convidar os trabalhadores da CEPLAG a somarem nas lutas pelo Fora Zema. já apoiamos uma greve de trabalhadores da CEPLAG. Se há um processo generalizado de descaso com serviço público por parte deste governo, então, somem-se, sejam, estão convidados a somar com a gente nas lutas contra o governo. É claramente decisões políticas do governo de não investir na universidade, de não deixar que o nosso ensino público avance, de não deixar que a juventude mineira, que o nosso povo tenha acesso à produção e construção de conhecimento. A gente também não pode deixar aqui de, além de expressar o nosso apoio às lutas dos trabalhadores da educação superior, dizer também o quanto nós, estudantes, estamos amargando pela falta de uma política de assistência estudantil que seja robusta na nossa universidade. Para vocês terem uma ideia, o Programa Estadual de Assistência Estudantil, ano passado, teve um aumento de 25%, e hoje uma bolsa de auxílio-moradia na ONG é 312 reais, o que não paga um aluguel em nenhuma cidade deste estado e nenhum buraco ou qualquer coisa que o governo acha que o estudante possa morar. Além desse valor irrisório, nós temos cerca de 22 mil estudantes e apenas 100 bolsas de auxílio-moradia são concedidas. A bolsa, por exemplo, de auxílio-transporte é menos de 150 reais, de auxílio-alimentação também a essa faixa de preço, valores que não estão condizentes com a nossa realidade, com o custo de vida. Além disso, nós debatemos muito que a assistência estudantil precisa ser universalizada. Todo estudante tem o direito e precisa ser assistido pela universidade, mas a lei do Programa Estadual de Assistência Estudantil e o decreto que o regulamenta colocam que a assistência estudantil na ONG é apenas pecuniária, ou seja, por bolsa. Isso é muito limitado. Para universalizar a assistência estudantil a gente precisa de equipamentos, como, por exemplo, o restaurante universitário, que tem projeto de lei em tramitação na Assembleia, de autoria da Beatriz Serqueira, e que nós, estudantes, reivindicamos que ele seja destravado das comissões que ainda estão parados e que seja aprovado no plenário. Nessa casa, esses deputados e deputadas que representam o povo mineiro precisam se comprometer com a nossa universidade, com a assistência estudantil dos nossos estudantes. Paulinha, vou pedir só para você concluir. só dizer que precisamos de várias iniciativas para universalizar a assistência estudantil. Queremos reformulação do Programa Estadual de Assistência Estudantil e que todas as bolsas da UENG, hoje, elas caem no 20º dia útil. Isso é muito ruim para a UENG. O estudante que faz monitoria, que faz estágio, extensão, ele usa esse dinheiro para quê? Para dar conta de continuar sendo estudante e se formar. A gente precisa que as nossas bolsas sejam pagas até o 5º dia útil, que é quando as contas vencem. E, inclusive, além de ser no 20º dia útil, estão sempre atrasando. E, só para pedir licença bem rapidinho à gente do DCE, queremos pedir licença, aproveitar que estamos aqui com mobilização de docentes e técnicos e de estudantes para entregar para a reitoria, para os pró-reitores, para os chefes de gabinete que estão presentes, o nosso ofício com essa solicitação para a reitoria para nos ajudar a fazer esse ajuste para a gente conseguir receber no dia certo, que todo mundo recebe, que todo mundo paga a conta, que é o 5º dia útil. E, por fim, ressaltar essa importância de a gente fazer daqui esse ponto de partida para um processo contínuo de lutas contra o governo Zeme pela nossa universidade. E dizer também que nós estamos construindo aqui com a Beatriz Serqueira um dia de debate público sobre assistência estudantil. Então, convite para os docentes, para os técnicos estarem presentes, construírem com nós estudantes essa mobilização e essa participação para a gente avançar nas políticas de assistência estudante na nossa universidade. É isso. Obrigada. Obrigada, Paula. Pela ordem, presidente. Eu vou... Pela ordem? Sim, deputado, com a palavra. Aproveitando que a Paula citou, eu queria apenas registrar que já está sendo preparado pela Assembleia um debate público para discutirmos a evolução da Universidade do Estado de Minas Gerais como signatários, deputada Beatriz Serqueira, deputada Lohana e eu, juntamente com os demais colegas, para, no plenário da Assembleia, fazermos um dia intenso de debate e saber qual a universidade pública que queremos para a UENG. Não é a que paga menos do salário. Nesse caso específico, nós estamos tratando especialmente da UENG, depois nós teremos um momento da Unimontes, foi por isso. Acho que essa é uma questão importante. acho que valeria a pena, na perspectiva da valorização do papel de cada universidade, das suas especificidades, fazer um debate público da importância estratégica da UENG para o desenvolvimento de Minas Gerais e a importância estratégica da Unimontes, da mesma forma, para o desenvolvimento do Estado, trazendo esse lugar da universidade que tem que ocupá-lo estrategicamente. Para ocupar estrategicamente, não pode pagar menos de um salário mínimo para o professor, não é? Um conhecimento básico, entre outras coisas. Vamos lá, então. Gente, preciso combinar com vocês. Nós vamos seguir nessa audiência até as duas e meia. É o nosso limite territorial. Esse espaço aqui terá uma outra audiência. Então, nós vamos chamar todas as pessoas inscritas. Quer dizer, eu pergunto à organização se pode ser, porque vocês têm outra agenda. Então, eu também dependo da agenda de vocês. Se quiser que encerra agora, eu encerro. Se quiser que a gente vá, não. Mas vocês dão um comando. Está bem? Então, aí eu vou pedir que as pessoas se auto-organizarem para que as suas falas dêem tempo de cada vez mais pessoas falarem. Está bem? Esse primeiro encaminhamento da visita à Luísa, nós já vamos protocolar, porque eu acho que bater lá, então, ir na cidade administrativa para fazer esses encaminhamentos aqui é um primeiro. E no decurso aqui, se outros encaminhamentos, nós vamos sugerindo aqui. Vamos ouvir o Otávio, Otávio da UENG-Birité, depois nós vamos ouvir a Janete, a Janete é da Unimotes. Otávio. Sempre fica ali, gente, o tempinho, que é para a gente se auto-organizar de fala. Eu vou explicar para vocês que os deputados precisam se retirar ou porque têm plenário ou porque estão em obstrução plenária. Então, vai ter um tempinho que eu vou ficar sozinha aqui, mas não é descaso dos colegas deputados, é porque nós estamos num processo de enfrentamento no plenário e a gente tem que usar as nossas táticas. Então, aqui, como a gente é um time, cada um está fazendo uma tarefa. Então, só para explicar que quando os deputados tiverem que se ausentar, não é falta de compromisso, é o contrário. Nós precisamos em várias batalhas. Era isso que eu precisava? Não era? Pode ser três minutos. O que vocês acham? Três minutos, o tempinho fica ali. Eu dou um sinalzinho também para concluir. Está bem? Otávio e depois a Janete. Bom dia. Não sei se vai ser uma fala... Boa tarde, porque hoje a gente não almoçou ainda e mal, mal tomou café da manhã para estar aqui, mas isso aqui é uma fala dos periféricos da profissão do Estado. Eu entendo que a educação básica está no mesmo patamar, mas vou falar aqui do Engel e Montes, que é o nosso objetivo principal. Então, essa aqui é uma fala dos periféricos da profissão do Estado, dos favelados, dos pés vermelhos, desses profissionais que estão dentro do Estado e que estamos aqui hoje representados. Isso aqui é uma fala dos endividados, que a política do Zema de vender a Folha para o Itaú deu certo, estamos endividados nos cartões de crédito, não temos nem dinheiro de passagem para a gente trabalhar amanhã, se a TV Assembleia quiser registrar aí, porque nós não recebemos o Vale Transporte nessa universidade, de vez em quando eles pagam uns R$ 15,00 que sobra, porque acho que é R$ 190,00, desconto R$ 180,00, sobra uns R$ 10,00, R$ 15,00, mas esse mês a gente não sabe nem como é que nós vamos trabalhar amanhã porque não tem Vale Transporte. Então, isso é uma fala dos endividados, que a gente mora mal, mal, mal tem casa para morar, a maioria de aluguel aí, os que às vezes estão construindo o barraco ao nós, mal, mal conseguimos acabar no reboco, a gente coloca um pano lá para fazer os teens, a live lá, só para o povo não ficar desmerecendo o nosso professor, que são periféricos, favelados, que moramos nos tijolos. Então, é uma fala que representa também os nossos estudantes famintos nessa universidade periférica e favelada, que 80% é tudo pobre, negro e trabalhador. E a gente veio aqui implorar para a Casa Grande, a Casa Grande da Assembleia, a gente veio pedir aqui, por favor, ajuda. A gente está implorando o socorro. Peço socorro aqui, a Casa Grande que se faz representada também pela Assembleia Legislativa, e a gente entende que, apesar da abolição, ela ter ocorrido em 1988, a gente sabe que hoje, em 1888, os mecanismos de controle, de exploração e de escravidão ainda não foram garantidos para toda a população, de direito, de dignidade, não foram garantidos para toda a população. Existem outros mecanismos de controle nas universidades, tem os vários aí, o EbG, Stins, o Ava, e um monte de burocracia, desses lixos burocráticos que eles jogam dentro da escola para nós. Mas a gente vem pedir apoio à Casa Grande, a Casa Grande é o governo Zema e todos aqueles que comem nesse mesmo prato desse governo, inclusive aqueles que usam do dinheiro da educação, trabalham na praça da educação para vir nos oprimir, nos coagir e ser indiferente com nós. E eu escolhi a profissão, teve um questionamento ali dos números dos nossos colegas que foram apresentados aqui, mas só a gente falar uma coisa para esse povo aí que acha que é a alta cúpula da inteligência da Casa Branca do Estado. Nós também sabemos fazer conta. E a gente escolheu ser professor não foi porque foi o que nos sobrou ou porque a gente não conseguiu fazer outra coisa, foi para não educar fascistas. A gente escolheu ser professor para educar pessoas para não ser fascistas nessa sociedade. Então, como um professor que está nessa universidade, infelizmente, que tem o desprazer de trabalhar na pior universidade desse país, porque, se os números estão errados, a gente pode falar pela nossa percepção, pelo que todo mundo sente calejado no dia a dia. Se nós, professores, mal, mal temos dinheiro de passagem para ir para a universidade, quanto mais esses estudantes que não têm nem o que comer e nem sabem se vão, no dia de amanhã, se vão poder continuar sonhando com um futuro diferente dos seus povos aí, que também fazem parte dessas senzalas que são as escolas. Porque, se a Casa Grande é o governo Zeme e todo mundo que come junto com ele, as senzalas contemporâneas são as nossas escolas e as nossas universidades. E, para fechar, eu queria dizer o seguinte, o Zeme assinou os dois maiores crimes ambientais desse Estado. Ele assinou, ele teve essa oportunidade, assinou esses dois crimes ambientais, pegou a grana dessas indenizações e nós não vimos nem o caroço, não sobrou para nós nem o resto do caroço, do lixo. Porque eu falo lixo, porque o que sobra para nós que estamos na escola é o resto que a Casa Grande come e joga o lixo e deposita lá na escola com as suas burocracias. Então, nem o caroço desse resto a gente viu. Então, eu queria deixar a minha fala por aqui e pedir socorro, porque o que está em jogo, mais do que mecanismos de controle nosso, é uma política de extermínio. E a política de extermínio do governo Zema, a necropolítica desse governo de extermínio, quer o nosso apagamento, quer o apagamento da educação, quer o apagamento dos professores e quer que a senzala não aprenda a lei. Nós escolhemos educação que a gente sabe que é uma forma de libertação e para fazer que os nossos, povo negro, povo preto, prefé, trabalhador, possam aprender a ler para a gente mudar e sonhar por futuros diferentes. Hoje, vocês estão querendo acabar com os nossos sonhos, Casa Grande, mas nós continuamos a resistir e, quem sabe, mudam de lado e venham a ser abolicionistas para a gente alcançar a nossa liberdade. Obrigada. Obrigada, Otávio. Nós vamos ouvir a Janete, a Janete Alves, que é professora da Unimontes, depois nós vamos ouvir o Ramon, que é professor da UENG, Carangola. Boa tarde a todos. Vou tentar ser breve, porque eu acho que a gente já foi contemplado nas falas de todos que estiveram aí, mas só para reforçar que as pautas, tanto a da Unimontes quanto a da UENG, são pautas irmãs, são universidades irmãs e compartilham das mesmas pautas em várias situações. Então, nós temos também outros campos que os professores pagam para ir trabalhar sem seguro, tiram do próprio salário, arriscando a sua vida pelas estradas, ele é que é prova, já sofreu acidente e não se muda nada, sabe? Não se muda nada. O nosso título vale para falar olha quantos doutores tem na universidade, olha quantos mestres, mas no salário, na hora que o professor do meu departamento com câncer, recebendo R$ 1.900,00, morreu a míngua desse Estado, sabe? Eu acho isso um absurdo, porque não é só licença, maternidade, é saúde, saúde. A gente vai trabalhar com dor no pé, dor na coluna, dor não sei mais onde, fora a dor no bolso, porque é consignado para tentar pagar uma coisa, gente, o nosso poder de compra está 70% defasado, não tem como manter assim, até que dia que esse governo, eu peço perdão aí para vocês que estão representando, mas não tem sensibilidade, gente, pelo amor de Deus, é um pouquinho de humanidade, um pouquinho se colocar no lugar do outro. Aí eu queria saber, tecnicamente, porque eu não sei, porque é questão de riso quando se pergunta isso, um Estado que está sobre a LRF, por quê? Para o seu governador, para os seus secretários, pode ter um aumento de 298% e para o Executivo, banana, banana espera mais cinco anos. Eu acho isso uma falta de respeito, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, adiei a minha vida familiar para ter filho, fui ter filho velha, sabe? Porque a gente tem um sonho, um sonho, sabe? A gente não é burro, professor não é burro, servidor público não é burro, a gente forma, todo mundo que está aqui passou por uma escola. Então, gente, um pouquinho mais de respeito e dignidade para todos que estão aqui, estudantes que a gente está formando, é o que a gente exige, respeito e dignidade, tá? Você desculpa que eu estou olhando para você, gente, mas é impossível, a gente tem que crucificar alguém. E quem a gente tem que crucificar não tem cara nem vergonha para aparecer aqui, não tem, não tem, sei lá o que que não tem. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Janete. Nós vamos ouvir agora o Ramon, professor da UENG Carangola, depois o Ramon, nós vamos ouvir o Rômulo, que é vice-presidente da Duni Montes. Boa tarde a todas e todas. Eu sou professor da UENG Carangola, sou também diretor do sindicato da UENG, da diretoria executiva. Eu vou ser propositivo, porque pedem para mim ser propositivo na minha humanidade, porque a gente passa, além de questões financeiras, por alguns assédios também. Então, eu vou ser bem propositivo. Primeiramente, a própria universidade cria uma resolução que apoia a CEPLAG, é uma resolução que coloca, por exemplo, o cargo de PSS com 30 horas, que está escrito que é para ser uma exceção, virou regra. A regra virou exceção. Por quê? Gera uma economia de um terço de professores. Aí eu pergunto, nessa economia de um terço de professores, que são contratados para dar aula, então, concluir trabalho de conclusão de curso, eles não foram contratados para isso. O fazem por trabalho amigos da universidade. Então, assim, eu vou chegar lá, todos os meus alunos, eu não sou contratado, mas os colegas de PSS vão chegar no último período, não vou orientar a TCC. Ninguém vai formar. Qual é a responsabilidade do Estado com essa formação? Nenhuma. Dão 18 horas para ele trabalhar com aula, que era um cargo antes de 40 horas, para ele estar ali só dando aula. Temos problemas. Então, a gente tem PSS precarizado que assume, porque ele fica com pena dos nossos alunos. Eles têm que formar. E é isso que tem acontecido. Mas você agora é propositivo. Esses contratados de 30 horas recebem como doutores. Vai virar concursado, nomeado, vai receber como mestre. Se já paga como doutor, por que vai pagar para mestre depois? É uma questão administrativa, uma escolha administrativa. Pagar como mestre depois. Se eu já tenho uma verba destinada, se fosse 100% de contratados, todo mundo doutor, todo mundo ia ganhar como doutor. Virou concursado, ganha como mestre. É uma escolha administrativa. não é uma escolha política administrativa. Não é uma escolha de LRF, porque tem a verba destinada para pagar para o doutor. O cara virou concursado, nomeado, ele ganha mestre agora. O que está acontecendo? É uma escolha administrativa. E não está na LRF, pode ter certeza, porque a verba está destinada para aquilo. Não, é uma escolha de economizar em cima do professor. É uma escolha de economizar. É uma escolha de economizar no contrato de 30 horas para não ter que pagar o professor 40 horas. E ele dá 18 horas de aula. Ele é contratado para isso. É uma escolha administrativa, quando chega e eu sou chefe do departamento, que eu tenho que dar 12 horas de aula para o meu professor e não vai consultar trabalho de conclusão de curso. Aí chega lá que fala resoluções que é de 12 a 6 horas, só me dão 2 horas para orientação de TCC e vão falar que eu preciso distribuir isso. Eu tenho que fazer isso, porque eu sou responsável. Mas eu dou lá 12 horas e ele ainda pega a TCC. Então, não vamos orientar a TCC. Vou ter que fazer o quê? Contratar um professor para dar aula de TCC. Aí, quem vai bancar? O Estado tem que bancar, porque ele me pagou para dar aula, não para orientar. Então, são escolhas. E a proposição desse governo é escolher por precarizar, intensificar, é eu fazendo análise de documentação, porque não tem técnico, é eu assumir responsabilidades. A colega ali falou perfeitamente, servidores públicos sentados, cadê parando tudo? Minha carreira está ruim, vocês jogam em cima das minhas costas e não fazem nada? E a gente faz, aí vocês vêm aqui e dão a resposta para a gente, burocrática, que é a LRF, se está no limite prudencial, que use o limite prudencial para a gente poder garantir a efetividade. Usou para o Zema, vai me dar a resposta do Zema, ele usou o limite prudencial, ficou lá. O 0,67% que a carreira docente da UENG e do Montes interfere, se tiver lá uma variação, não é tão grande como a dos cargos do Estado, da cúpula. Então, a gente tem que pensar administrativamente que a gente tem problemas. Então, propositivamente, façam escolhas corretas e não administrativas para reduzir custos, porque o doutor está lá ganhando como PSS, ganhando como doutor, virou nomeado, vira mestre. Não dá para ser assim. Obrigado a todos. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Rômulo, depois a Vilma, mas queria já deixar outra questão aqui para os sindicatos presentes e para a gente que vai se somando nessa luta para resolver. Nós passamos os últimos, sei lá, 30 dias, 45 dias na discussão da reforma administrativa. e a reforma administrativa criou secretaria, tirou cargo de um lugar, criou cargo em outro lugar. Ou seja, isso foi possível porque vocês fizeram um remanejo interno de cargos. Vocês estão loucos para acabar com a Fucam, porque vocês querem pegar os cargos da Fucam para cargos comissionados na Segov e na Secretaria de Educação. Ou seja, tem saída. Você pode fazer extinção de cargos comissionados em uma determinada secretaria para fazer opções de carreira em uma outra secretaria. É sobre isso que queremos conversar. Tem que construir saídas. O Betão já apontou uma saída importante. Querendo, se faz remanejo de gratificações de modo que essa gratificação seja possível, seja possível essa incorporação. Então, é possível. É isso que precisamos. Nós não, porque nós, na comissão, já nos dedicamos. mas é isso que esperávamos que o governo trouxesse, uma apresentação, perspectivas. Foi muito frustrante. Eu queria dizer assim, está difícil encaminhar essa audiência, porque a Sepaga não trouxe nada, a não ser que outras pessoas também tenham dificuldades. Nós precisamos achar saídas, porque existem. Quando queremos existir a reforma administrativa, foi esse exemplo aqui na Assembleia, da sua tramitação, criou, tirou para criar em outro lugar. Então, é possível, gente, é possível. Nós precisamos nos dedicar para resolver. Ô, Romulo, desculpa, eu falei antes de você, com você a palavra. O Romulo é vice-presidente da Duni Montes e depois nós vamos chamar a Vilma Guedes, que é professora da UENG. Então, boa tarde. Agradecer à professora e deputada Beatriz Serqueira. Vai ser rápido, eu vou ser rápido, é só um registro e depois um pedido. É sobre a cantilena da LRF e o efeito paralisante desejado. E o nível é decisório. Nós estamos diante de pessoas, de técnicos, de carreira, outros comissionados, mas entendo que o nível decisório está no plano do governador, do vice-governador, das articulações que a Assembleia Legislativa faz e está aqui nos permitindo fazer. Sobre a cantilena e o efeito que ela produz paralisante nas pessoas, eu queria dizer o seguinte, o espaço fiscal é disputado a cada ano. E nós temos, desde 2016, um acordo homologado pelo Tribunal de Justiça. Em 2020, nós entramos com a execução de sentença. Qual foi a decisão da desembargadora? determina o cumprimento da sentença ao governo do Estado de Minas Gerais. Em 2020? Em 2020. Nós estamos em 2020. Porque havia espaço fiscal. O que fez o governo do Estado? Optou por gastar o espaço fiscal em outras fontes, inclusive reajuste da segurança pública. E recorreu da decisão de execução de sentença. Portanto, a lei de responsabilidade fiscal e as suas vedações não são um mantra que se congela no espaço e que congela a todos. O espaço fiscal se disputa e ele está em disputa agora também, em 2022. Ou nós acreditamos que não? Então, o nosso acordo está em nível de recurso no STJ. O que vai fazer o Guzé Nizema? Vai cumprir decisão? Porque decisão judicial pode ser cumprida no âmbito das vedações. Não se computa decisão judicial como no plano das vedações. Por que não faz? Porque não quis fazer, porque quis utilizar o espaço fiscal para outras carreiras e não as carreiras da educação superior, que se admita isso e que se faça diferente no espaço fiscal que nós estamos disputando agora, em 2023. As outras carreiras estão aí. E nós queremos que os professores da educação superior, que os servidores técnicos e extrativos das universidades tenham as suas demandas resolvidas. Nós estamos falando que é inadiável a questão da resolução da estrutura precária de remuneração baseada em penduricalhos. O mais precário deles, o auxílio vinculado ao dia trabalhado, alimentação, precisa ser incorporado ao vencimento básico. Reajuste salarial, olha o tamanho da placa, ninguém nem falou aqui, nem disso está se tratando. Nós estamos tratando de que é preciso resolver a condição precária da estrutura de remuneração. Não é possível adiar mais. São oito anos que nós estamos aqui dia a dia acompanhando isso e o espaço fiscal está em disputa e a cantilena dos limites prudenciais não encanta e congela os professores. Nós não caímos nessa mais. Precisamos encontrar a solução. A outra parte, rapidamente, para concluir, o deputado Carlos Soares não está aqui nesse momento, mas fica o registro. Nós pedimos o apoio dele como líder de bancada para assinar e apoiar a PEC que está para ser tramitada. Faltam quatro assinaturas para entrar em tramitação que vinculam o vencimento básico inicial das carreiras de educação superior ao piso nacional. O Idenilson disse que já conseguimos mais uma. Faltam três assinaturas. Nós pedimos encarecidamente aos deputados que têm compromisso com a educação superior de Minas Gerais, com o Engue e com a Unimontes, que assinem a PEC que faz a vinculação do nosso vencimento básico inicial ao piso da educação básica. Muito obrigado. Obrigada. Eu lembrava, professor, agora nós vamos ouvir a Vilma, mas a gente vai lembrando, olha só, gente, de saídas. Eu estou aqui confirmando. O ano passado, nas negociações que o governo Zema, nas tratativas do governo Zema com os trabalhadores da segurança pública, qual foi uma das alternativas construídas pelo governo? Não foi triplicar o auxílio Farmer? 40%. 40%. O aumento de 40%? Não é isso? Não é isso? Então, quer dizer, saídas existem, desde que se tenha disposição política de construí-las. nós vamos ouvir a Vilma. De qual unidade, Vilma? Carangola. E depois da Vilma nós vamos ouvir o Danilo, da Unimontes. Bom, eu queria, antes de mais nada, registrar aqui o meu constrangimento diante à fala do representante do setor de educação no governo do Estado, que comparou o nosso salário e foi refutar o que foi dito pelos colegas aqui, falando em remuneração. Bom, para esse representante, eu gostaria de descrever algumas linhas do nosso contra-cheque, já que você fez questão de relembrar os números e as quantias que tem lá. Nas nossas linhas lá, postas no contra-cheque, tem uma gratificação chamada GPDES. E ela é vinculada a uma avaliação anual que é feita do nosso trabalho. Sabe para que serve essa gratificação? Para perseguir professor. Já tivemos casos em Carangola e em outras unidades que os gestores usam essa avaliação para punir salarialmente os professores. Teve gente que por pouco não foi prejudicada no estágio probatório por causa disso. Gente que trabalha muito mais do que as 40 horas previsto no nosso contrato de trabalho. Tem outra linha lá no contra-cheque chamada gratificação por docência. É uma vergonha, isso deveria estar no vencimento básico. Eu acho que eu ia me sentir gratificada se aquele valor estivesse no vencimento básico. Tem uma outra linha lá que é a chamada ajuda de custo aqui que é para auxiliar transporte, para auxiliar alimentação. Aí veio a CEPLAG na figura da Luísa Barreto dizendo em uma reunião com o sindicato que a gente, para receber ajuda de custo integral, tem que cumprir meta. eu preciso cumprir meta para ter auxílio de transporte e alimentação. Isso é um absurdo. E mais, a própria Luísa Barreto disse em reunião do sindicato, eu gostaria muito que ela estivesse hoje aqui para dizer na cara dos professores de Turin, que ela disse que meta, quando ela é cumprida, deixa de ser meta. Olha só. E aí, todo ano, a meta tem que aumentar. Quando a meta chegar em 100%, eu vou ter que ter aprovação 100% dos professores, zero evasão na universidade para eu poder ter ajuda de custo de R$ 1.500, que é uma vergonha. Então, aqui fica a proposta para o governo do Estado. Já que é para falar de remuneração, vamos incorporar as gratificações? Aí, eu vou me sentir gratificada. E, por fim, o governo do Estado sinalizou um aumento de 12,8% para a educação básica para atender o pagamento do piso, do vencimento básico baseado no piso. Os professores da educação básica também recebem gratificação. Se é para considerar esse o critério, o pessoal do ensino superior tem que ser incluído também, senão eu vou achar que tem alguma distinção aí. Então, ficam aqui dois encaminhamentos, a incorporação das gratificações, já que foi feita a questão de falar sobre isso, e o nosso vencimento básico vinculado ao piso. Já tem um projeto de lei aí, é só vocês apreciarem e o governo do Estado lá assinar. Acho que todo mundo aqui ia ficar feliz e gratificado. É isso. Obrigada, Filma. Vou chamar agora o Danilo, da Unimontes. Mas me permita aqui dar a informação certinha. Fui lá na Agência Minas do governo de Estado, Danilo, olha só, é um texto ainda da tramitação do projeto, mas a proposta do governo que foi enviada à Assembleia é a seguinte, outra alteração no texto é o acréscimo de mais uma parcela de abono-fardamento, auxílio-investimento para as forças de segurança, além das três já anunciadas pelo governo que estava no projeto original. Assim, em relação à forma atual, passam a ser pagas quatro parcelas de abono em vez de uma parcela nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. cada uma das parcelas equivale a 40% da remuneração básica do soldado, cerca de R$ 2 mil. Ou seja, ou seja, é o governo que está explicando, sou eu ou não. A medida permitirá aos militares, policiais, civis e penais e ao agente de segurança sócio-educativo um auxílio quatro vezes maior do que foi pago em 2021, chegando a cerca de R$ 8 mil por ano. Então, querendo, tem como você pensar em alternativas. O governo pensou em uma alternativa que pagou quatro vezes mais o auxílio-fardamento do que no ano anterior. Aliás, não só no ano anterior, mas isso é lei. Então, todos os anos, a partir de 2022, foi este valor. Percebe? É disso que estamos falando. Se o governo se esforçou para construir uma alternativa para as forças de segurança, não conseguimos entender por que ele não está se esforçando para tirar a UENG e a Unimontes desse caos em que ele se encontra. É sobre isso. Então, nós vamos persistir, porque tem como resolver. Então, nós precisamos nos esforçar mais. Danilo, e depois o Danilo com a palavra. Boa tarde, pessoal. Eu queria começar dizendo uma coisa muito importante. Se as universidades estaduais de Minas fossem uma locadora de veículos, ela não estaria nessa condição que está. E isso é fundamental, porque para a isenção fiscal de locadora de veículos tem vontade política. Para a arrecadação desse dinheiro e destino dele para a educação, não tem. E eu queria estar aqui discutindo, na verdade, o meu salário equiparado ao salário do auditor fiscal do Estado, que, somando todas as minhas gratificações com toda a minha titulação, não dá um terço desse salário com nível básico de ensino superior. Então, assim, categorias recebem mais e aqui há toda uma verbalogia para a gente ser enganado de que a gente ganha bem. Ué, eu estou na profissão errada, então, porque eu estou aqui para pagar a conta, não dou aula por amor. Eu queria fazer uma segunda observação. Eu dou aula no campus de Januária, no Médio São Francisco. As carteiras do campus de Januária ficaram 40 anos em uso, foram trocadas no ano passado e o meu campus é considerado o terceiro melhor da universidade. Numa canetada da reitoria, o campus de Almenara foi transformado em EAD, sem consulta pública, sem problema, sem prejuízo de vaga, sem salário, porque os alunos não têm condição de ter aula, porque não tem espaço físico. O campus de Unaí está em tratativas de ser saído de lá os cursos de biologia e letras em inglês, porque o prédio está caindo, literalmente, e já está. O curso já foi deslocado para uma escola estadual. Esse é o caso do campus de São Francisco, esse é o caso do campus de Espinosa. Então, eu quero saber de que estruturas, de que investimento estrutural nós vamos falar aqui. O deputado Cássio falou dos grandes investimentos no campus de Passos, e que bom que o campus de Passos da UENG tem investimentos, e os nossos. Que dia que chega? Outra pergunta importante. A professora Janete lembrou de um caso muito sério. No dia de uma reunião da Sala dos Professores, nossos colegas de Januária comentaram que a ajuda de custo no nosso caso é a ajuda de custo, porque, diferente da UENG, a Unimontes tem um centralismo departamental em Montes Claros. Não é possível o professor morar 100% do tempo e atuar em ensino, pesquisa e extensão nas unidades em que ele está lotado, que é o meu caso. Eu moro em duas cidades, pago dois aluguéis, posso votar em dois prefeitos se eu quiser, basta eu escolher o endereço. Aí a minha pergunta é a seguinte, eu gasto R$ 1.200 do meu salário para poder ir dar aula. Hoje nós temos um apagão de professores designados do campus de Januária porque ninguém quer pegar essa bomba, ninguém quer ser contratado com o salário que é pago hoje em dia e tirar do bolso R$ 1.200 por mês para ir dar aula. Isso é a ajuda de custo que o governo nos dá, essa grande ajuda de custo que, se eu faltar, eu não recebo. Eu acho que o governador acredita que o professor é vendedor de liquidificador, que trabalha por comissão, porque só pode. Então, eu gostaria de saber de uma proposição muito séria, investimento em transporte e não na localiza é investimento em educação. Os meus alunos precisam de transporte porque muitos moram na zona rural e, se as prefeituras não cedem seus ônibus para que eles irem a Januária assistir aula, eles não vão. Só neste semestre, eu tenho quatro matriculados no segundo período de Letras Portugueses, quatro alunos com risco sério de desistência, porque não tem bandejão, porque não tem moradia, porque não tem transporte, nem para os alunos, muito menos para a gente. Então, para terminar, eu gostaria de lembrar aqui que, se há vontade política para Salim matar, há vontade política para a gente também. afinal de contas, eu não alugo automóveis, eu dou aula em um deste país numa educação cada vez mais menos fascista, numa educação menos preconceituosa, numa educação que tende todos os dias a combater o racismo, a homofobia, a misoginia neste país. Muito obrigado. Obrigada. Nossa, gente, eu acho que o auxílio-fardamento é o melhor exemplo do dia. Se o governo conseguiu resolver de uma grande mobilização dos trabalhadores à segurança pública, aumentando em quatro vezes um auxílio, de 2 mil reais para 8 mil reais ano, o governo consegue construir alternativas, mesmo que temporárias, até que estruturalmente a gente resolva. Então, eu vou reforçar. Vamos ouvir a Natália. A Natália é professora aprovada no edital 01 da UENG de Passos. Depois, a Natália, nós vamos ouvir a ouvir a ouvir Augusto Pereira da Unimontes. O exemplo do nosso departamento foi o melhor. Boa tarde a todos. Então, como representado, meu nome é Natália, eu sou professora aprovada em primeiro lugar na vaga 12 de avaliação nutricional de populações do Campus Passos. da UENG. A gente está falando do maior campus que a UENG tem hoje. E, como muitos gestores gostam de números, eu trouxe aqui alguns números importantes para a gente falar, que foi fornecido pelo nosso diretor da universidade, que é o seguinte, dos 298 professores que atuam no Campus Passos, 223 são professores contratados. Isso a gente está falando de um percentual de um percentual de 75%. Existe lei, e é uma lei da Assembleia Legislativa, sobre o percentual que a gente precisa e que a gente necessita ter de professor efetivo e não professor temporário. Isso é um crime, chama improbidade administrativa. Diferente de muitos colegas que, na última Assembleia, estiveram aqui do meu lado, eu resolvi não entrar com o mandato judicial. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de a gente conversar sobre isso, de a gente ter algum direcionamento. Mas há um percentual grande de professores que, dentre os 46, que estão na nossa luta, estão do nosso lado, que já entraram com o mandato de segurança e já estão com o desembargador. Então, eu acho que é muito frustrante a gente vir aqui. Eu estava aqui no dia 12 de abril deste ano e escutei do representante do governo que, até o dia 30 de abril deste ano, nós seríamos nomeados. E, hoje, eu escuto do representante do governo que eles estão com o estudo prioritário. E aí? Qual vai ser a nossa demanda? Que dia a gente vai ser nomeado? Não foi ontem que eu fiz esse concurso. E, para fazer esse concurso, eu fiz mestrado, doutorado e tenho três estágios pós-doutorais. Então, foi uma vida de dedicação para que o ensino continue público, de qualidade, e que eu consiga contribuir com o Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora Alvimar Augusto Pereira, da Unimontes. Depois, nós vamos ouvir o Fernando Melo, da UENG de Frutal. Boa tarde a todos e a todas. Sou Alvimar Augusto, sou técnico do Universitário da Saúde da Unimontes e sou diretor do Cinto de Saúde. Na Unimontes, nós temos um diferencial de um pouco da UENG, que 80% dos servidores nós são lotados no hospital universitário. Então, nós temos uma universidade que atende uma população de mais de 2 milhões de pessoas no norte de Minas. É um hospital totalmente SUS. e, no final do ano passado, nós tivemos um fim dado mais de 280 contratos da Unimontes e, com isso, foi obrigado a fechar 37 leitos do hospital universitário. Hoje, os nossos alunos da Unimontes, eles têm uma dificuldade de fazer o estágio, porque são 37 leitos a menos. E nós temos umas particularidades, aproveitando que a Helga está presente aqui, nós já solicitamos uma reunião para que fosse discutido o problema da Unimontes em separado, porque nós temos uma área da saúde também ingressa lá. Então, nós precisamos resolver agora com o piso também da enfermagem, mais um embrólio que está vindo para a gente estar resolvendo. Então, nós temos uma universidade que nós temos hoje um quadro de servidores que alguns servidores aposentados agora e passaram a receber um salário mínimo depois de quase 40 anos de trabalho. Que justificativa ter uma universidade, manter um servidor para receber, depois de 40 anos de trabalho, um salário mínimo? Se a pessoa estivesse na casa dele, estivesse parado, hoje ela estaria aposentando com um salário mínimo, sem ter que esforçar 40 anos de trabalho. Será que isso não pesa na consciência de ninguém? Se você estivesse em casa sem fazer nada, você conseguiria aposentar com um salário mínimo. hoje nós temos servidores na Unimontes que não podem parar nem sequer para fazer um tratamento de saúde. Nós temos um valo alimentação que se você perder um minuto do seu dia de serviço, você perde o vale do dia todinho, não proporcional da hora. Isso é uma vergonha. Por isso que nós pedimos que seja revogado esse processo de você ter que não poder ausentar do seu serviço para tratar da sua saúde e você perder o vale. Você não poder tirar umas férias e você vai perder seu valo. Isso faz com que nós temos servidores que estão rastejando. Se vocês forem dentro do hospital, se você for dentro da universidade, nós temos uma universidade que é hoje regida lá, por quê? Por estagiários, são vários estagiários que estão carregando a Unimontes dentro. Por quê? Porque nós não temos servidores efetivos que atendam à demanda. Os professores passam por isso, lá sofrem porque você vai em algum departamento e está fechado, porque não existem servidores para fazer o tratamento. E onde que existe que o estagiário pode ficar sozinho em um ambiente de trabalho? Cadê a responsabilidade da universidade? Cadê a responsabilidade do governo com esses casos? Podemos ter estagiário? Podemos, sim. Mas nós temos que ter um efetivo para estar acompanhando e direcionando o estagiário ao que ele tem que fazer, porque a responsabilidade cai sobre todos nós lá no momento. Então, sim, essas são algumas coisas que a gente tem que falar e a gente tem que pontuar muito porque a UENG, nós estamos querendo dar parabéns hoje para a UENG, que está vindo para a luta, está vindo para a guerra e nós precisamos disso, unir tanto os professores da UENG, da Unimontes e os servidores, porque quando a gente se une contra o governo, nós ficamos muito mais fortes. Obrigado. 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 Obrigada. Gente, nós vamos ouvir o Fernando, que é da UENG Frutal, e depois vamos ver os encaminhamentos. Vamos ouvir o Fernando, primeiro, que eu já chamei, e a gente vê. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, deputada e professora Beatriz, em nome de quem cumprimento a todos. Eu acho que, na manhã e tarde de hoje, a gente está bem claro todos os problemas estruturais que as carreiras de servidor e analista, de técnico e analista universitário, bem como de docente, na Unimontes e na UENG têm de problemas estruturais. Problemas que foram denunciados na greve de 2014, problemas que foram reavivados na paralisação do ano passado, problemas que vão se avolumando na medida em que você tem a questão dos concursos, o ingresso, a não colocação. No caso da UENG, nós tivemos a maior parte dos concursados vindos a partir dos concursos de 2014 e de 2019. Agora nós estamos aguardando que o pessoal do concurso da saúde de 2021 também assuma para que a gente diminua essa defasagem de professores precarizados. E, de há muito, desde 2016, na outra greve, somamos forças para que haja concurso para técnicos e analistas universitários, porque, em algumas unidades, vamos, como é o caso da unidade frutal, vamos perder servidores que conhecem de todo o trabalho, de todos os projetos, de toda a rotina de pesquisa, extensão, administrativa, de secretaria, para ter que começar tudo do zero, com todos os impactos que isso tem na vida do docente e na vida dos discentes que estão aqui presentes também. No momento em que esses servidores não podem mais prestar, são bloqueados, não podem mais prestar para o mesmo cargo, vão ter que procurar, ou então outras pessoas são desestimuladas a continuar nas universidades por conta dos baixos salários, a gente perde. E isso vai para onde? Vai para as costas do professor efetivo, que vai tendo que assumir encargos que não são dele. Isso já acontece em muitas unidades. Foi colocado aqui pela colega professora Fernanda no início, muitos professores da UENG não estão mais assumindo funções de gestão. Por quê? Porque essa função não tem nenhum tipo de remuneração, pelo contrário, é só dor de cabeça. Na verdade, com esse quadro, nós estamos criando uma cultura do assédio. dentro da universidade, uma cultura do assédio que acaba colocando colegas nossos, os pares, diretores, como responsáveis por essa prática, quando a gente sabe que ela vem de cima, a partir do momento em que você não tem garantias estruturais. e isso piora quando a gente vai para as colegas docentes que sofrem com os afastamentos decorrentes da licença maternidade, decorrente de afastamento de saúde, doença e acidente. Lembremos o que foi, muitos colegas aqui sabem, o que foi a volta ao pós-Covid 2022. Quantos não adoeceram por quê? Foram doentes, colegas foram doentes trabalhar, servidores, colegas docentes foram trabalhar doentes para não perder a ajuda de custo e acabaram contaminando outros. Sabe-se lá com que consequências isso poderia ter na vida de cada um de nós. Então, acho que se o lado, se esse lado não desperta, acho que é importante lembrar que Minas Gerais tem uma lei que trata de assédio moral e o que está sendo feito com os servidores e com os professores na Universidade do Estado de Minas Gerais e na Universidade Estadual de Montes Clávios é assédio, é assédio moral. Você pressionar por metas que a gente não tem controle, você pagar o professor com uma titulação de mestre, sendo que ele é doutor, e cobrar dele essa titulação para fins de produtividade, etc. ao longo desses três anos em que ele é obrigado a receber com isso, e isso se chama assédio. E isso se chama assédio. E isso deve exigir responsabilização de todos, de todos aqueles que estão nessa cadeia de cultura de assédio que está sendo instalada nas duas universidades. Muito obrigado. Obrigada. Eu pergunto para a direção do movimento se a gente pode ouvir as pessoas dois minutinhos de relógio, não ficar ninguém sem falar que foi inscrito, não é... O que eu faço? Sim, sim. Nós vamos chamar então o Moacir. Dois minutinhos de relógio. Não é por mim, gente. Os dois minutinhos de relógio é por vocês, vocês têm uma manifestação de rua. Aqui é muito importante, mas a manifestação de rua também é muito relevante. Então, o Moacir, que é da FAI, o Eng, depois é a Liliana. Boa tarde, pessoal. Eu sou, além de professor da FAI, eu também sou da diretoria colegiada do Eng. Eu queria falar, já que está falando as coisas específicas, eu queria falar da FAI. Nós temos um currículo interdisciplinar que aprova muitos alunos e alunas nos concursos da região de BH e da região metropolitana e do Estado. E eu estou achando que há, eu estou achando que há uma pressão, eu não diria assédio, porque eu estaria sendo leviano, no sentido de mudar o currículo, e isso que deve ser vindo, vem de direto, que a reitora talvez tenha que fazer, cumprir, passando para a direção, para a coordenação, e isso está alterando o nosso currículo. Eu queria, Bia, que isso fizesse parte do encaminhamento, que fosse uma, que você, inclusive, eu mandei um e-mail para o seu gabinete e que fosse feito esse encaminhamento no sentido de ver o que está acontecendo na FAI, o Eng, e que fosse revogada a todas as alterações, que as pessoas estão fazendo as alterações com medo, com medo de serem mandadas embora, com medo de serem removidas. Isso não pode acontecer. Então, eu não falo que isso seja, que venha da Lavínia, não acredito que seja isso, porque ela é sindicalista, ela foi presidente do Simpro, assim como Beatriz foi presidente do Sindicute. Mas eu acho que tem a ver alguma coisa, a pressão, e aí, Fernando, você e a Helga, eu acho que, na hora que tiver a devolutiva lá, na hora que vocês for, vocês falaram, olha, se for desse jeito, eu não fico, porque o que está acontecendo é uma série de coisas que vocês estão fazendo como se fosse testa de ferro do governo. Isso não é legal. A gente não está aqui contra vocês, mas o que vocês estão fazendo é esse sentido. Então, está todo mundo contra vocês, mas não é pessoal. É a questão do governo. Então, Bia, eu gostaria que você ouvesse o que está acontecendo na FAE. A do Engenho está sabendo, e eu acho que todo mundo, o Túlio está sabendo, então, é preciso que a gente veja. O que está acontecendo lá é fruto do que está acontecendo em outras unidades da Unimontes e da UENG. Então, é preciso que isso seja estancado, que pare essa medida, essa mudança de currículo agora, porque o pessoal está fazendo com medo, e não é por aí. No geral, eu concordo com tudo que foi falado, fiquei extremamente contemplado na fala de muita gente aqui. Muito obrigado. Obrigada, Marci. Liliana Borges, da Faculdade de Educação, Campus BH da UENG. Depois da Fabiana, Mário Geraldo, da Escola de Design. Mário Geraldo. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Também estou muito contemplada com a fala de muitos dos colegas aqui e queria também acrescentar algumas questões. Conforme foram falando, de 2014 para cá, eu queria falar que a UENG, como alguns comentaram, ela veio lá da Constituição de 89 e ela, então, se organiza inicialmente em 95 aqui no Campus Belo Horizonte, que é uma estrutura que nós ainda não temos. Nós temos aqui a Faculdade de Educação, Faculdade de Políticas Públicas, Escola Guinhar, Escola de Design e Escola de Música. E não temos um campus próprio até hoje. A nossa reitoria está lá na cidade administrativa. Então, eu queria muito falar sobre essa questão da necessidade da construção do nosso campus. E gostaria de lembrar que todo esse processo nosso, de estruturação da UENG, ele se constitui com a força do trabalhador, com a força do trabalhador precarizado. Então, desde 95, e nós tínhamos colegas aqui agora mesmo que vieram dessa época que estão na UENG e hoje são nomeados em 2017, em 2018, que têm início de carreira. Então, o meu pedido, deputada e professora Beatriz Serqueira, e eu já encaminhei isso em outros momentos, é que possa ser reconhecido o posicionamento dos professores, tanto da educação básica como da educação superior, reconhecendo o tempo que eles atuam na escola, na educação, na universidade, quando eles são nomeados. E que eles não sejam início de carreira, porque nós construímos a universidade, nós alicerçamos a condição de termos hoje esse avanço que ela tem. Nessa quantidade de concursos que existiu e existe, veio às custas de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele elimina todos os profissionais que estavam colocados com a Lei 100, ele elimina todos, mais de 98 mil servidores. Então, quantos desses professores foram colocados no olho da rua sem nem férias do ano seguinte? Então, tudo isso, eu penso que, eu estava vendo o PL, vários que vocês colocaram e pediram aqui para vocês todos reconhecerem que a estrutura dessa universidade foi sendo construída pelo esforço dos trabalhadores que vieram das fundações e que hoje vieram dessas outras fundações que foram incorporadas. Só que, na medida que essas pessoas são nomeadas, além de elas não ganharem pelo vencimento, pela titulação, como já foi colocado, elas iniciam a carreira. As contribuições previdenciárias foram feitas desde o início, lá em 1995, 1996, muitos de nós aqui fizemos o concurso para entrar na universidade, mas o Estado fazia questão de colocar que não era um concurso, mas era exatamente um concurso com provas e títulos. Não é o PSS que é realizado hoje, que é a avaliação curricular, era um concurso com as provas, com a entrevista, com tudo isso. E essa consideração, nós já temos lutado sobre isso há muito tempo, a deputada sabe disso, o deputado Castro também sabe, outros que já vêm acompanhando. Então, o pedido é esse posicionamento na carreira, que possa reconhecer que todo esse trabalho feito, que, inclusive, estruturou a universidade, faz parte de uma carreira de educação superior. Obrigada. Está bem. Obrigada. Vamos ouvir o Mário Geraldo, que é da Escola de Design. Liliana, a gente vai estudar a possibilidade de apresentação desse projeto de lei, está bem? Só fazer uma retificação, que eu não sou o Mário, mas ele me deixou essa missão. Você é quem? Zé Rocha, professor da Escola de Design. Porque ele pediu para informar que, sem ser nessa sexta, na outra sexta, vai ter o encontro de governantes do Sul e do Sudeste, e que solicitaram a Escola de Design para ceder o seu prédio para que pudesse ter esse encontro. Eu nem vou me atrever aqui a reclamar do meu prédio, porque eu estou no prédio mais bonito, pelo menos, aqui do campus de BH. E é bonito porque todo mundo chega lá e se deslumbra com a janela bonita que dá ali para a Praça da Liberdade. Ou seja, resolveu todo o problema da Escola de Design dando uma janela bonita ali para a praça, que dá de frente ali para a cultura, para o Palácio da Liberdade, ex-moradinha do governador e por assim em diante. Então, eu não tenho como reclamar, não. Mas é interessante que esse prédio que está sendo solicitado, que foi solicitado pelo governador, foi pedido pela reitoria e solicitado à nossa diretora, que não teve como negar. Mas é interessante que esse prédio lá, na sexta-feira passada, não pôde ter aula, porque uma bomba da caixa d'água que estava para ser estragada, estragou. E aí teve que cancelar a aula do turno da noite e a aula do sábado. E também, eu sou coordenador do Centro da Imagem e me pediram para fazer uma vaquinha lá para comprar um... consertar o ar-condicionado lá onde está o rack, que tem... onde dá para ter a internet, o Wi-Fi, e para que a gente dos centros fizesse a vaquinha. A vaquinha deu 1.100. Infelizmente, a diretora até mandou um agradecimento lá e meu centro não estava, não. Até passei vergonha, porque o meu não colaborou nessa vaquinha. E uma vaquinha que é bacana, vai ser usada para esse dia lá dos governadores que vão estar lá. E a gente estaria bancando o conserto desse Wi-Fi para poder receber esse encontro. Infelizmente, eu sei que não vai dar para fazer uma manifestação nesse dia, porque vai estar tudo blindado lá. A gente vai chegar nem perto. Tanto é que não vai ter nem aula. O telefone, né, Zé? Agora tem um... Ah, é, o telefone. Bacana. Agora, o que eu queria direto ali, para esse lentíssimo ali, é porque nesse dia vai estar o representante. Pelo menos, talvez, a gente consiga chegar mais perto do nosso governador, da excelência, porque aqui tem pelo menos um representante, um representante que eu conheço muito bem. Você lembra de mim da época do Conum, onde você tentou me explicar, né, eu sou professor, mas tem hora que eu tenho que ser aluno para tentar entender alguma explicação, onde você tentou explicar com aquela cara boa que você sempre tem, né, que você devolveu dois milhões do orçamento economizado lá da CEMIG, não sei o quê, é porque tem um tipo de orçamento, outro orçamento, que não podia pegar esses dois milhões e passar para outros Eu preciso que você conclua, por gentileza. vou concluir, só para... Então, eu não consigo entender, aí eu gostaria que você me explicasse, né, porque, afinal, você com o representante do governo, é bom que o seu nome, né, até faz uma analogia com o 007 do cinema, né, não sei se vocês conhecem no cinema, o 007, porque esse número é um agente que tem direito de matar sem precisar pedir permissão à rainha, né, você está ideal também, 007 do governo que está aqui para nos exterminar também da forma que não nos ouve, então, você está até no local ideal, porque, e o que me incomoda, eu tento, quem me conhece sabe que eu sou sempre brincalhão, sorrindo, e eu vi você como se você ficou sorrindo para mim um verdadeiro escarne durante todo esse evento aqui, você só parou de sorrir depois que teve a sua fala, para mim, você estava sorrindo porque a sua fala para mim foi uma piada, por isso que eu acho que talvez você estava rindo aí, porque a sua fala foi ridícula, foi uma piada, aí depois contou a sua piada, aí ficou com uma cara mais séria, porque deve estar com fome igual eu, não é? É só aí, é porque eu gostaria, só para concluir, eu preciso fechar, tem mais duas pessoas inscritas, vocês têm uma manifestação, a gente combinou umas falinhas rápidas para fechar. Era só para perguntar, porque eu estou citando ele, porque do jeito, do mesmo jeito que ele tem essa excelência, essa graça toda, essa elegância, essa capacidade de explicar por que tudo é referente a nós, é lei de responsabilidade fiscal, por que com essa mesma competência também você não explica por que esse governo consegue dar um aumento para ele mesmo de quase 300%, sem afetar a responsabilidade fiscal. É o que eu serei com essa mesma competência, então, para nos negar esse aumento, explicar-se por que é possível esse aumento. É isso. Obrigada. O Igor Oliveira, estudante, coordenador do DCE. Cadê o Igor? E o Paulo, diretor do DCE. Dois minutinhos, Paulo, e a gente vai fechar, está bem? Boa tarde a todos e todas. Prometo ser breve, sei que está todo mundo com fome, assim como eu também estou. Então, eu quero primeiro marcar a posição como o segundo secretário de comunicação do DCE, representando a UENG Campanha, campanha que aderiu a essa paralisação com 100% dos docentes, certo? A campanha também passa por situações específicas e difíceis, representando o movimento estudantil de campanha e representando a unidade no DCE. Camaradas como Danilo, a própria Vilma, já propuseram jeitos, soluções, quando se quer, tem jeito, quando se quer pensar, tem jeito, angústias, eles compartilharam angústias também. Essas angústias, elas são expressões daquelas contribuições valiosas que foram apresentadas ali em cima, com certo rigor metodológico, um estudo comparativo para mostrar a precaríssima situação que nós vivemos. Aqueles estudos comparativos ali em cima foram relativizados pelo representante do governo. Pesquisa não pode ser relativizada. Pesquisa é trabalho sério de docente, e se existe uma pesquisa, quer dizer que existe uma situação precária aqui. Então, eu gostaria de endossar a luta dos docentes enquanto DCE, enquanto um dos representantes do DCE, porque essa luta precisa ser endossada. A gente quer construir tese, a gente quer construir programa, a gente quer construir um PAS mais sólido, a gente quer construir assistência e permanência estudantil, mas as condições materiais dos docentes hoje demandam uma atenção também do movimento estudantil. Então, nós estamos aqui para endossar essa luta, para colocar o En Campanha no mapa desses debates também, mostrar que os alunos da En Campanha sabem fazer uma análise de conjuntura, têm muito a contribuir e que a etapa histórica hoje pede isso. A etapa histórica hoje pede que nós possamos frear o avanço dessas políticas neoliberais, desmantê-lo, e é isso, destruição das nossas universidades, sobretudo as estaduais, que a gente está aqui debatendo. Então, muito obrigado pelo espaço. Então, uma boa tarde. Obrigada. A gente vai voltar para a mesa, e a gente, todo mundo agora, de verdade, todo mundo inscrito falou. Dois minutinhos para a mesa, porque acho que os encaminhamentos serão, além dessa mesa, dois minutinhos para quem quiser fazer considerações finais. Vou começar com o chefe de gabinete, da reitora, da universidade, que esteve conosco no início dos trabalhos, mas tinha outro compromisso e não pôde continuar conosco. Raoni Bonato. Falei certinho? Tenho com a palavra para fechar. Obrigado, deputada. Agradeço, deputada Beatriz. Em nome dela, agradeço todos os outros deputados, os deputados que estiveram aqui. Agradeço todos os nossos colegas da UENG, Sidney, a professora Fernanda, todos que falaram, professor Fernando, que compartilharam aí sua experiência na nossa universidade. A gente sabe, enquanto gestão, que os últimos cinco anos foram de muitas conquistas, a gente trabalhou muito por esses concursos, pelas melhorias, que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer praticamente todas as nossas unidades, mas a gente sabe também que tem muita coisa por vir e muita coisa para melhorar. Enquanto reitoria, eu reforço o que a nossa reitora, professora Lavínia, colocou no começo da reunião, é até pelo próprio histórico da reitora. A gente está de portas abertas para apoiar e levar até onde o nosso lugar de fala permitir os pleitos dos nossos professores e dos nossos servidores técnico-administrativos. A gente sabe que nossa participação, obviamente, enquanto gestão é importante, mas são vocês que estão na ponta que fazem a UENG continuar evoluindo. Ainda falta muito por vir. Acho que passamos por momentos, por marcos importantes nos últimos cinco anos. Algumas situações, até colocadas aqui ao longo da reunião, são decorrentes de travas legais e postas pelo governo, não só a universidade, como as outras secretarias, como a questão do concurso, para qual titulação, enfim, são alguns ajustes que a gente, infelizmente, tem que fazer ao longo do tempo para poder... Foram esses ajustes que permitiram essas 500 vagas, essas 500 nomeações que a gente fez. A gente sabe que não é ideal e a gente tem trabalhado fortemente para que a gente continue evoluindo, mas sem colocar em jogo a qualidade de vida e da jornada de trabalho dos nossos servidores e professores. Então, vamos continuar trabalhando para continuar com as nomeações. As nomeações do edital de 2021, que a nossa colega, se Deus quiser, muito em breve, efetiva, colocou. A gente tem um entrave, de fato, porque a nomeação tem impacto, não dá para a gente nomear professores e designar 24 horas de encargos didáticos para professores, isso não existe, além de estar contra a lei. É uma precarização que não é desejável nem defendida por nós. Então, é um debate que a gente está travando junto com o governo para fazer essa nomeação em acordo com o que a gente acha que é uma qualidade de vida digna para o nosso professor. Contem conosco, desculpe delongar um pouquinho aqui, eu achei que, em nome da reitora, era importante fazer esse apanhado final em nome da gestão da UENG. Contem conosco, sabemos que tem muito por vir, mas, juntos, eu acho que a gente consegue avançar e, com o apoio da Assembleia, destravar algumas coisas que estão travadas há anos e que têm prejudicado o ensino superior como um todo em Minas Gerais. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada, vou passar para as considerações do Túlio, vai fechar para a gente. Tá, pessoal. Funcionando aqui. Pessoal, primeiro, agradecer novamente à deputada Beatriz Serqueira por abrir esse espaço. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é uma parceira da nossa luta em defesa das universidades estaduais mineiras. Nós tivemos aqui hoje a oportunidade de apresentar nossa pauta, reapresentar nossa pauta com estudos técnicos elaborados tanto pela representação do sindicato, através do Daniel Braga, como também a representação do Tecno-Ministrativo. A situação é péssima das universidades estaduais mineiras, mas há muita disposição de luta. E tem uma questão da importância estratégica dessas universidades, são universidades que estão presentes em todas as macro-regiões de Minas Gerais, se somar à Unimontes e à UENG. Nós estamos em estado de greve na UENG, nós começamos um movimento de greve no ano passado, continuamos em estado de greve e realizamos uma paralisação hoje, terão outras atividades na parte da noite. Essa paralisação, segundo nossos cálculos, já atingiu todas as unidades da UENG, teve professores, professoras que cruzaram os braços no dia 24, somando com a luta da Unimontes, que chegou aqui, está presente, levantando suas pautas de reivindicações. Agora, a posição do governo está muito complicada. Não apresentou aqui os dados técnicos, não cumpriu o que foi combinado na última audiência, que foi a nomeação imediata dos trabalhadores, das trabalhadoras lá de passos, não cumpriu. A questão da assistência estudantil está muito precária na nossa universidade e a situação dos técnicos administrativos também. A pauta da incorporação das gratificações ao vencimento básico é uma pauta que nós, além desse espaço aqui, nós temos na justiça. E nós vamos continuar brigando na justiça e fazendo a pressão política necessária. Esperamos que a reitoria tenha independência, porque a autonomia universitária passa também por uma independência em relação à gestão que foi eleita pela comunidade universitária. Governo é governo, reitoria é reitoria, movimento sindical tem seu papel de cobrar, de apresentar as reivindicações com independência, com crítica. Só para finalizar, esperamos que o ensino superior em Minas Gerais seja incorporado na pauta do projeto de lei do governo Zema. vamos fazer essa batalha que contem conosco, os deputados, deputadas que estão na luta em defesa dos servidores públicos e vamos intensificar nossa luta. Fizemos essa paralisação em diversas plenárias, aula pública, mas, se necessário for, nós iremos intensificar nossa luta até construir as alternativas necessárias. Passa pela frente parlamentar, que já foi mencionada, em defesa das universidades estaduais mineiras, passa pelas atividades da Comissão de Educação e por um enfrentamento em relação a essa política neoliberal do governo Zema. Nós sabemos que tem condições de garantir a nossa pauta de reivindicações. Que, aí, repetindo, que foi colocado pelo Dionísio, o impacto não chega a 0,01%. Eu vou arredondar para não ficar o 0,0 alguma coisa. E nós estamos com essa disposição hoje para parabenizar muito aqui a caravana de Divinópolis, Campanha, Carangola, salão de palmas para o pessoal, o pessoal de Montes Claros, o pessoal de Diamantina que esteve presente, o pessoal de Belo Horizonte. Foram várias caravanas e não falta disposição. Nas próximas, estaremos com todas as unidades da UENG aqui, se necessário for, ano que vem, novas paralisações e talvez até uma greve para voltar a abrir as negociações com resposta concreta para uma situação concreta que nós apresentamos aqui na audiência hoje. Fica registrado. Agradecer também a presença de todos e todas, todos que acompanharam pela internet, hoje também, teve a participação de todas as unidades. E seguiremos nessa luta em defesa das universidades estaduais mineiras e pela valorização profissional da nossa carreira, que não é contra a universidade, é em defesa da universidade, é em prol da universidade. Educação é investimento, não é gasto. Vamos deixar esse vocabulário neoliberal na gaveta da história, no lixo da história, onde merece. Eu quero te pedir desculpas, Túlio, porque a audiência foi além do previsto, do movimento, mas eu tenho uma enorme dificuldade de ficar diminuindo, cerceando, falas... Cerceando, não, a gente não faz isso aqui na comissão. Mas, pedindo para concluir, diminuindo o tempo de fala das pessoas, já algo que, como o governo invisibiliza a realidade, está lindo, aí faz a foto do prédio, Então, o mínimo, a nossa tarefa aqui é tirar essa realidade da invisibilidade. E eu sei que, potencialmente, a Assembleia Legislativa, com seus canais de comunicação, com o momento em que a gente ficou ao vivo, em algum momento, na TV, agora não estamos, porque tem plenário, mas estamos... A participação que está no chat de muita gente fazendo as discussões lá, isso nos ajuda a romper essa tendência, tática do governo de invisibilidade. Eu sei, porque sou professora, fiz muita greve, faço muita luta, e hoje me somo às lutas sindicais. Então, esse é um espaço importante. Então, acho que é... Ele tem uma grande dimensão a nível estadual de trazer as questões como foram trazidas. Então, acho que valeu a pena esse investimento, valeu a pena o tempo que nós estamos aqui lutando contra a nossa própria fome, mas é por um processo muito importante. Eu acho que são dois encaminhamentos. Eu acho que eu consegui enxergar um encaminhamento bem objetivo, que é a Comissão de Educação e até a Secretária de Planejamento e Gestão. Acho que esse é um ponto para levar o que foi essa audiência. Temos que construir alternativas, gente. Temos que construir alternativas. O impacto de 0,01%, o que seja, que o governo vai nos dizer que tem impacto, vai dizer que tem lei de responsabilidade fiscal, ele consegue resolver. Ele conseguiu resolver muita criação de cargos na reforma da administrativa, da estrutura do Estado. Então, ele consegue resolver. Essa discussão da lei de responsabilidade fiscal não pode ser uma trava. Como é que o governo conseguiu? Foi dito que o governo está nos limites da lei de responsabilidade fiscal e com as restrições desde 2015. Mas, com as restrições, o governo conseguiu achar a saída para aprovar um auxílio-fardamento que saiu de R$ 2 mil para R$ 8 mil. Não foi uma construção de alternativa? Então, é sobre isso, construir alternativas para resolver os problemas. Então, acho que a primeira tática é persistir com a CEPLAG, porque ainda dependemos da Secretaria de Planejamento e Gestão na Pauta Financeira. E a outra tática é uma tática que é aqui dentro que acho que é a forma que temos de ajudar. Então, passando aqui com a direção, com todos vocês que estão aqui na audiência até o momento. Estamos em um momento de obstrução da pauta do plenário. Então, estamos na pauta com dois vetos e o governo quer aprovar. E ele precisa, até para aprovar isso, ele precisa vencer os vetos, eles precisam ser votados. O próximo projeto que o governo quer votar é a extinção da FUCAM, da Fundação Caio Martins. Então, estamos obstruindo para atrasar. Estamos na segunda semana de obstrução, vamos chegar na semana que vem na terceira semana de obstrução e ficamos como foco que a nossa obstrução é para que o governo envie os projetos de reajuste do funcionalismo e, no caso do piso da educação, que tem um reajuste anual também. Então, tem um objetivo essa obstrução. A obstrução nos abre uma janela de negociação que precisa acontecer em algum momento. Então, acho que precisamos aproveitar esse momento de obstrução, intensificar o olhar para a Assembleia Legislativa, para que, quando a pauta for destravada, as questões dos docentes e do quadro administrativo da UENG entrem na discussão estratégica geral do plenário. Percebem? É uma tática. É uma tática de luta. Do seu conteúdo, o que vamos conseguir avançar, não depende de mim nem do nosso bloco, porque somos 20 em 77, 76 dos que votam. Mas o plenário, a obstrução, ela é hoje uma tática importante para tentarmos avançar com as nossas pautas, porque, senão, vamos ficar só reativos. Reagemos à pauta do Zema. Então, reagemos à extinção da FUCAM, reagemos à reforma administrativa, reagemos à privatização da CEMIG que o governo quer fazer, reagemos à privatização... Entendem? Estamos em uma pauta reativa. Qual é a nossa tarefa? É virar essa chave e da pauta reativa? Qual é a nossa pauta? E colocar a nossa pauta no bojo da discussão aqui em plenário. Então, acho que essa é uma outra tática importante que o movimento sindical, a Duni Montes e a Dueng, protagonizam. Não é pauta de uma parlamentar. Estou aqui debatendo, inclusive, tática de luta no parlamento. Mas que as duas entidades, mobilizadas por toda essa articulação que vocês estão fazendo, que não vai ficar em um dia, não é, gente? Acho que esse é um problema que o governo também não entende. Achou que foi esse dia, acabou, todo mundo volta para casa. Eu compreendi aqui, com a força que foi essa audiência, da presença de várias unidades, da articulação das duas entidades, docentes e também do setor administrativo, que é tipo assim, estamos só começando. A perspectiva não é vir aqui e depois vamos ver como é que vai ficar. Na verdade, vai intensificando a pressão para pressionar para a solução dos problemas estruturais. Então, a tática do plenário é o momento adequado. Nós vamos entrar na terceira semana de obstrução, que vai ser na próxima semana, em relação a isso. Então, vamos trazer a nossa pauta para a negociação aqui, para nós termos, enquanto campo progressista, a nossa agenda, para não ficar só reagindo à agenda que o Zema tenta nos impor. Então, é um pouco de tática mesmo que eu queria trazer. Com essas duas táticas, e acho que o próximo passo, no sentido da comissão, é direto com a secretária para tentarmos avançar nessas pautas e nos colocando à disposição para todas as agendas de luta que a Dueng e a Duni Montes construírem. Vocês receberam uma relação de projetos de lei para muita coisa do que foi discutido aqui e que tem proposição na casa. Então, precisamos de uma vontade política para avançar. A gente resolve muita coisa dos problemas trazidos. A PEC do piso salarial do professor universitário, que faltam quatro assinaturas, não é isso? Então, agora três. Está diminuindo. Até o final do dia, protocola essa PEC. Pega essa PEC que a gente desce para o plenário e vê quem não assinou ainda, e você sai dessa PEC com ela aqui protocolada. Vamos descer ali no plenário, tática de luta no parlamento. Então, eu acho que aí entra na discussão da tramitação também. É uma forma estrutural de resolver. Porque, se a gente, às vezes, tem uma dificuldade, e esse é um problema que o governo traz para a sua própria base. Na medida em que o governo não chama para ele a responsabilidade da negociação, desloca, muitas vezes, a tensão que está concentrada na cidade administrativa para a Assembleia Legislativa. Nós já fizemos isso aqui como tática de luta sindical muitas vezes. E o governo coloca em desconforto a sua base, que hoje é constituída por 56 parlamentares, porque nós vamos perguntar para os deputados, e eu tenho certeza que eles não são, vocês são favoráveis à pessoa que está em tratamento de câncer perder metade do salário? Porque a pergunta objetiva é essa hoje. Não é, não? Estou fazendo a pergunta errada. Não é isso? Vocês estão... Deputados, concordam de que a mulher, em licença maternidade, vai ter metade do seu salário retirado? É sobre isso. Então, quando o governo não aponta alternativas, o tensionamento se desloca para a Casa Legislativa, o que é perfeitamente legítimo e natural, e coloca em dificuldades a sua própria base. Porque toda a sociedade acompanha o nosso trabalho, acompanha como a gente vota, quando a gente não vota. Nós estamos nas vésperas das eleições municipais, então tem impacto para muita gente. Então, acho que posso fechar com esses dois encaminhamentos? Desejando a vocês uma excelente manifestação. Mas acho que a gente ainda pegar o requerimento da PEC, pegar as assinaturas que faltam e já sair aqui hoje com essa PEC protocolada. Que é a Leninha, que é a nossa articuladora e líder da PEC. Então, vamos tentar fazer isso aí. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, ser realizada amanhã, às 9h30, com a finalidade de debater a importância da presença das equipes multiprofissionais com psicólogos e assistentes sociais nas escolas e identificar como tem sido realizada a sua implementação para a mediação das relações e conflitos nas escolas das redes públicas do Estado, nos termos da Lei Federal, 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Agradeço, então, essa importantíssima audiência. Contem com a Comissão de Educação. Eu tive uma pedagoga que dizia assim, se não está tudo bem, é porque não terminou. Se não está resolvido, não terminou. Lutamos pelo tempo necessário, enfrentando o governo que tiver que ser enfrentado. Acho que esse é o recado. Ou como os professores, os docentes do México me deixaram um cartaz com o seguinte texto, se não nos deixam sonhar, não deixamos que eles durmam. É sobre isso. É sobre isso. É não dar paz a um governo que não dá paz para a educação. É não dar paz para quem não respeita a UENG e a Unimontes. Determine a laboratória da Aten e encerro os trabalhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.